Vamos, portanto, principiar aqui este momento do webinar projetado para o presente dia e que assinala precisamente o 2º Encontro Internacional de Literacia e Saúde Mental Positiva, a iniciativa essa mais uma vez elaborada e discutida presencialmente na Escola Superior de Informagem do Porto. Os conceitos análogos àquilo que é a própria nomenclatura do encontro, cá está a literacia em saúde mental e também a saúde mental positiva, constituí aqui os dois elementos em destaque no curso das próximas apresentações, o que desde logo esclarece e releva para a sua pertinência enquanto matéria de estudo. O meu nome é Diogo Moura, conforme o professor Carlos já me introduziu, eu sou enfermeiro e em simultâneo estudante da casa, quer do meu curso de licenciatura não muito transato, quer do meu agora, no atual curso mestrado em informagem de saúde mental e psiquiátrico e como a mim, enquanto também membro integrante da comissão organizadora deste evento e numa figura de anfitrião, evocar desde já as minhas e naturalmente nossas iniciais salvações a todos aqueles que nos acompanham, sem distinção nas mais diversas plataformas e dedicar desde já algumas palavras pela presença e também pelo apoio inquestionável. A prosseguição a este evento estipula de uma forma semelhante àquilo que foi descrito no seu programa, no seu documento orientador, com o intuito então de contextualizar-se sobre o estado de arte sobre estes construtos e, subjacentemente, aproveitar também esta instância para apresentar e divulgar o produto dos trabalhos de investigação do Grupo de Literacia e Saúde Mental Positiva da nossa Escola Superior de Enfermagem do Porto. Estou a crer que será certamente aqui um momento profícuo de partilha entre todos os participantes e desde já solicito também a vossa participação ativa. Sem mais demoras, iniciamos agora sim mais formalmente este evento com a sua respectiva sessão de abertura e para isso convido então o professor doutor Wilson Abreu, enquanto presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Enfermagem do Porto, e também o professor doutor Carlos Queira, enquanto investigador principal do Grupo de Investigação Nurse ID, para se juntarem ao painel e arrematarem então um mote para os trabalhos do presente dia. Posso começar? Sim, o Wilson, o que quiseres? Pronto, então eu começaria por cumprimentar-vos, bom dia a todos, não sei bem na Austrália que horas serão, mas já dirigirei algumas palavras em inglês à colega. Eu queria dizer-vos que é com todo o gosto que aqui estou associando-me a esta atividade, que é uma atividade da ESEP, investigadores da ESEP, mas na área da saúde mental, que é a minha área, o segundo encontro internacional de literacia e saúde mental positiva. Eu então começaria por cumprimentar o professor doutor Carlos Queira, enquanto coordenador do Grupo de Investigação Nurse ID do Sintesis, mas também como uma pessoa reconhecidamente competente nesta área de investigação, que está subjacente a este encontro. E na pessoa do professor Carlos Queira, queria cumprimentar todos os investigadores deste projeto, queria cumprimentar todos os moderadores, palestrantes, preleitores e também participantes. E queria dizer aqui uma coisa que importa frisar sempre, é que o estatuto de uma boa investigação só é conseguido se houver disseminação e publicações. Portanto, estamos aqui num momento em que se faz, digamos que, o ponto da situação em relação ao estado da arte, mas também à investigação que vai sendo feita. No que se refere à saúde mental positiva propriamente dita, todos sabemos na área da saúde mental que não há grandes convergências teóricas e epistemológicas sobre o que é a saúde mental positiva, mas há uma convergência absoluta e muito importante, que é, é uma dimensão importante da promoção da saúde e, por outro lado, é também uma vertente importante da proteção de populações específicas. Eu olhei para o programa e tenho que cumprimentar todos os palestrantes que, ao longo deste dia de trabalho, vão apresentar aqui os seus trabalhos. E vejo aqui o essencial do que é a saúde mental positiva e da literacia nesta área. O trabalhar a atitude das pessoas perante si próprias e na fixação dos objetivos, a endurância e a resiliência perante os contextos de ação, uma transformação consciente da personalidade, externalização de si face aos acontecimentos dos contextos de ação, mudanças de representações e imagens mentais e também saber lidar de forma pragmática com os eventos envolventes que, muitas vezes, para nós, são altamente intrusivos. Ora bem, então, queria dizer, mesmo para terminar, que é, para mim, um gosto ver que esta área é uma das áreas que têm sido trabalhadas no nosso mestrado em saúde mental e que tem sentido, não só por parte dos docentes, mas também por parte dos estudantes, tão bom acolhimento. Ela é relevante, sob o ponto de vista internacional, sob o ponto de vista nacional, sob o ponto de vista da sociedade e é bom ver que se tem investido na ESEP nesta área porque ficamos com a certeza que estamos no caminho certo em termos de investigação. portanto, eu desejo a todos um bom dia de trabalho e para a colega, onde está a colega? Betty. Hello, Betty. I hear something about you. I think that you are from Australia, isn't it? Very far from here. Very far from here, but very close, by Zoom, very close. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. I wish you a very nice day with all of these special and important people, very nice people working on this subject that is so important for us in our societies and in these difficult days that we are living. So, good morning for you, Betty. Bom dia para todos, um bom trabalho para todos. Eu, de vez em quando, vou entrar, quando eu puder, para ouvir algumas das intervenções. Portanto, passo então a palavra ao professor Carlos Sequeira. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Bom dia a todos. Good morning, Gabriel. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o professor Dr. Wilson Abreu, portanto, e agradecer a sua presença nesta sessão de abertura, portanto, como o presidente do Conselho Técnico-Científico. Gostaria também de cumprimentar todos os prelatores e todos os presentes. Eu vou só fazer, nesta sessão de abertura, um breve enquadramento deste segundo encontro internacional de literacia e saúde mental positiva. Este encontro surge na continuidade dos trabalhos do nosso grupo de investigação. Portanto, trata-se de um grupo de investigação que estuda a literacia e saúde mental positiva, que se iniciou em 2018, que fez um primeiro encontro, portanto, em 2020, durante a pandemia, e agora estamos a fazer o nosso segundo encontro em 2022 e esperamos que em 2024 estaremos aqui para apresentar os resultados finais do projeto, de forma presencial ou no modelo mais compartilhado entre o presencial e o online. Cumprimentar todos os participantes neste evento, portanto, vocês já sabem que os eventos só fazem sentido se nós tivermos adesão por parte do público. E dizer-vos que nós, neste evento, tínhamos ontem 850 pessoas inscritas, o que demonstra bem o interesse por uma área de literacia e saúde mental positiva, portanto, demonstra bem a importância que as pessoas atribuem neste momento às questões da saúde mental e da literacia. Isso para nós foi um gosto enorme, porque inicialmente este segundo encontro internacional era e é para partilhar ideias sobre a literacia e a saúde mental, mas também apresentar alguns resultados do nosso projeto de investigação. E por isso, desejar as boas-vindas a todos e esperar que, de facto, este encontro possa corresponder às vossas expectativas. Assim o esperamos. Também queria dizer duas coisas, um agradecimento especial à Regina e ao Francisco, e em nome deles a todos os elementos do grupo da literacia e saúde mental, portanto, somos um grupo com cerca de 50 investigadores, entre Portugal, Espanha, Brasil, em Portugal de várias instituições do país, está aqui a Ana querida de Leiria, temos pessoas dos Açores, pessoas da Madeira, pessoas de Chaves, pessoas de Bragança, portanto, é um grupo diverso do ponto de vista geográfico do país, que se insere no âmbito do nosso grupo de investigação, que é o Nurse ID, e que está inserido no Sintesis. Este grupo tinha e tem por objetivo dois ou três objetivos principais, portanto, que é, por um lado, identificar os níveis de literacia que as pessoas têm em diferentes grupos populacionais, ou seja, o que nós pretendemos é que nós sejamos capazes de avaliar as necessidades que as pessoas têm em termos de literacia em diferentes grupos da população. Estamos a falar, por exemplo, de estudantes, estamos a falar de professores, estamos a falar de polícias, estamos a falar de adultos da comunidade, estamos a falar de jovens, portanto, estamos a falar de diferentes grupos populacionais. E entendemos que isso é muito importante na medida em que isso determina depois as nossas intervenções. Não podemos ter intervenções que sejam similares para todos se as necessidades forem diferentes. Portanto, este é um dos grandes objetivos do grupo que nós temos, até o momento, mapeado os níveis de literacia dos estudantes do ensino superior. Uma outra área deste grupo é também constituir e validar programas que promovam, por um lado, a literacia e que promovam, por outro lado, a saúde mental positiva. A ideia do grupo foi fazer aqui, depois a Ana querido explicará melhor à Betty, a mudança do conceito um pouco do Jorman, que tinha na Austrália, portanto, em 2009, penso eu, que estava, apesar de ser literacia em saúde mental, ele estava ainda muito focado nos conhecimentos que as pessoas têm sobre aspectos relacionados com as perturbações mentais e a ideia deste projeto era salientar não os conhecimentos, as habilidades que as pessoas têm para lidar, os recursos que as pessoas são capazes de utilizar relativamente às perturbações mentais, mas sim aos aspectos salutogénicos da saúde mental. Ou seja, da higiene mental, das estratégias para promover a sua saúde mental, de um conjunto de recursos que são promotores da saúde mental e não focados nos aspectos da doença mental. E, portanto, no ponto em que nós estamos é neste ponto. Na avaliação dos níveis de literacia, que vamos aqui apresentar alguns projetos, na constituição de um programa de primeira ajuda em saúde mental, direcionado com os aspectos específicos do que tem em área de especificação da enfermagem de saúde mental. E, portanto, que está aqui o Tiago, que também nos irá apresentar uma parte desse projeto. E depois já temos, para quem assim o entender, validado o programa de saúde mental positiva, inclusive a constituir o manual de uma colega, que foi uma colega do grupo, a Sónia Teixeira, e que irá apresentar brevemente a sua tese de doutoramento e consistiu nisso na validação do programa, que está em um manual e está disponível para todos. Portanto, quem quiser o manual é só solicitá-lo, ele está online disponível e poderá utilizá-lo desde que, claro, faça esta trilogia, identifique as necessidades, adapte o programa e depois tenha recursos necessários para a implementação do programa. E, por isso, para terminar e dar a palavra à primeira conferência, porque era esse o mais importante, nós estamos mesmo dentro do nosso timing, agradecer a todos os prelatores, porque os prelatores foram essenciais, quer os prelatores nacionais, quer os prelatores internacionais. Agradecer a todos os membros que têm feito um contributo muito significativo no âmbito deste projeto e dizer-vos que nós só este ano estamos agora numa fase na sequência daquilo que o professor Wilson estava a dizer, estamos numa fase de publicação de alguns resultados dos níveis de literacia dos estudantes do ensino superior e este ano já publicamos no âmbito do grupo três artigos relativamente a esses resultados e, portanto, temos mais três artigos que estão em processo de submissão a aguardar a aceitação das revistas. Fazer um agradecimento especial aos serviços da escola, quer aos serviços de informático, quer aos serviços de imagem, na pessoa da Sandra e da Alexandra e da pessoa que foram essenciais para que este webinar pudesse ser. Também à nossa tradutora do inglês que nos ajudou a traduzir alguns vídeos para podermos disponibilizar os vídeos em inglês e simultâneo em português. E, portanto, agradecer a todos os que foram, os que contribuíram para que isto fosse possível e agora esperar que, de facto, nós possamos ter aqui um dia de partilha, um dia rico. Queria só dizer duas notas, portanto, este webinar funciona em duas plataformas, portanto, numa plataforma, se quiserem em três, está a funcionar nesta plataforma para os oradores, numa plataforma do Zoom para os participantes e eles podem colocar todas as questões no chat que depois nós tentaremos recolhê-las e dar à Ana querido para ela poder apresentar à nossa oradora neste período da manhã e depois aos próximos oradores. E as questões no YouTube, também teremos uma pessoa no YouTube a receber as questões para nós depois podermos aqui discutir. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção, bem-ajam e até já. Passava, então, a palavra para a professora Ana querida. Para o Diogo, para apresentar a professora Ana querida. Diogo. Ora, agora sim. Bem, consumado, então, este prefácio para os trabalhos do dia, passaríamos em seguida para a sua, também conferência de abertura, no caso, subordinada à temática da primeira ajuda em saúde mental e seus princípios de aplicação e que contará aqui com uma importante coleção internacional por parte da professora Betty Kitschner, professora adjunta na Deakin University e fundadora e inaugural CEO da Mental Health First Aid Australia. A presente oralidade contará também com a moderação da professora doutora Ana querido da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria, despasse-vos, então, as atenções. A palavra é vossa. Muito obrigada, Diogo. Bom dia a todos. Quero agradecer, na pessoa do professor Carlos Sequeira, a todas as pessoas envolvidas na organização, a todos os colegas que vão hoje partilhar os seus trabalhos e também a todos vós que nos ouvem nas diversas plataformas. Agradecer, em especial, à professora Betty Kitschner. Como ouviram pela apresentação do Diogo, a professora Betty foi até à jubilação professora da Universidade de Deakin, tem formação variada, desde as artes até quatro qualificações diferentes na Universidade de Camberra, incluindo o bacharelato e o mestrado em enfermagem e dois diplomas na área da educação. E, nas suas palavras, esta formação na área da educação ajudou-o a desenvolver o currículo para depois desenvolver o curso de primeiros escogos em saúde mental. Dizer-vos que este é um programa que a professora Betty desenvolveu e que está amplamente divulgado, quer na Austrália, que era em 25 países, aproximadamente um milhão de australianos e mais de 4 milhões de pessoas em todo o mundo já participaram neste curso de primeiros escogos em saúde mental, incluindo mesmo a primeira-dama dos Estados Unidos, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. E, de facto, a professora Betty foi amplamente reconhecida e condecorada por este programa que desenvolveu. Eu gostaria de salientar, e porque na nota biográfica ela salientou este aspecto, que pelo facto também ela ter vivenciado momentos de depressão, lhe trouxe uma perspectiva diferenciadora e esta perspectiva de utente também do seu trabalho. E com a ajuda do seu marido, Tony Jorn, que também já foi aqui citado hoje, eu trago-vos com muita honra e é um gosto para nós, enquanto o grupo de Literacia e Saúde Mental Positiva do NERCID, trazer-vos a professora Betty Gitcher. Bom dia, Betty. Eu lhe apresento apenas um pouco a apresentação, então você sabe que nós somos uma grande audiência em três online plataformas. Então, a palavra é para você. Por favor, você pode compartilhar o screen e compartilhar com todos os seus conhecimentos e experiências. Thank you. Obrigado. Thank you, Ana. Thank you, everyone. I so wish I could understand and speak with you. I feel you are kindred spirits. I feel that we would love to work all together. I will share my screen. I always present with PowerPoints. Ana, if you think I am not clear, or if you want me to repeat something or go slower or faster, please just break in and tell me. Also, people can put questions in the chat. I understand there will be time at the end for questions, which I love. You will probably think of questions as I am talking. I have interpreted the topic I have been given to talk on very broadly. so you may have a lot of questions. If you put them into the chat, please put them in your language, in Portuguese, unless you are very clever and can put them in English. And then at the end, when it is question time, Ana or one of the other hosts can read the questions to me. Thank you. Let me now share my screen. Ana, can you see that clearly? Yes. Yes, Betty, you can move on. Good, good. So I was given the topic of mental health first aid, principles of application. And I hummed and hard and thought, what do we mean by principles of application? What would be principles of application of research? What would be principles of application of first aid? What are principles of application of mental health first aid? And I discussed this with a number of people. And I'm just having trouble progressing. Just one moment. I can't get the slides to move on. Let me just see what else I need to. This is a little frustrating. I found an arrow. So talking to different people, I decided I'm just really going to talk about everything that I think is the principle of the application of mental health first aid. What is mental health first aid? How would you know what mental health first aid is? How would you offer mental health first aid to someone? How would you teach mental health first aid to someone? Who would deliver the mental health first aid training course? How would they deliver mental health first aid? How would they teach about it? And most importantly, how would you evaluate the program? And how would you disseminate it? So first of all, the definition. I went to good old Wikipedia. I know that's not where the researchers go, but good old Wikipedia gave me this definition of first aid. It's the first and imminent immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury with care provided to preserve life, prevent the condition from worsening or to promote recovery. Now, is mental health first aid the same as that and just putting mental health first aid at the beginning? First and immediate assistance given to any person suffering from a mental health problem or a mental health crisis and trying to preserve life, do no harm, prevent the condition from worsening or to promote recovery. Well, let me show you the definition that Professor Tony John, my husband, and I came up with when we began the mental health first aid course at the turn of the century. I love saying that. It sounds so long ago, 22 years ago. Some of you may have heard the story. We're actually walking our dog in Canberra. We lived in Canberra, the capital city of Australia, and we came up with this idea that the public should be taught mental health first aid courses. In Australia, many people go to first aid courses run by Red Cross or St. John's Ambulance and people learn it just so they can help their family at home or maybe if they're teachers so they can help children at the school or maybe if they're childcare workers or maybe if they're an employee in an office. And in some workplaces, people get a little bit more money in their pay packet if they are the first aid officer in their workplace. But never had anyone gone to learn about mental health first aid, although first aid had been around for decades. And as you and I know, some mental health problems are much more enduring and much more prevalent than some of the physical problems that we learn to help with in regular first aid. So this is the definition that my husband, Tony, and I came up with for mental health first aid. It's the help. Oh, and we had not seen that definition in Wikipedia. I think that is a more recent definition that's gone up in Wikipedia. Mental health first aid is the help provided to a person developing a mental health problem, experiencing a worsening of an existing mental health problem or in a mental health crisis. And the first aid is given until appropriate professional treatment is received or the crisis resolves. Now, that little bit in the middle of the first sentence, experiencing a worsening of an existing mental health problem, I must admit, we didn't have that in our original definition of mental health first aid. We began developing around 2015 an older person mental health first aid course to deliver to people, adults living with older people or working with older people, maybe in aged care residents. And we realised that some people may be getting worse with their confusion or their dementia. And then we realised we should have had that in the definition because any of us may have an episode of a mental health problem, mental health illness, and it may get worse. So our training does follow the model of physical first aid and it's purely for the public, which is everybody. So we do have mental health professionals and doctors and members of the public and hairdressers and taxi drivers and all sorts of people coming to do a mental health first aid course. It is for everyone. And most of our courses are 12 hours long, delivered as four sessions of three hours each. And it certainly does not teach anyone to diagnose or how to give therapy. If anything, it drums up business for mental health professionals because hopefully we're helping people to nip their problems in the bud and go and seek appropriate professional help before they become too unwell. Here is a diagram we have in our manuals to show where mental health first aid can help. It's not here at this end where people may be quite unwell and they're now getting treatment. And it's maybe not even the recovery stage. It's here nearly falling into prevention. Maybe we can even prevent people getting into a diagnosable mental illness. Or maybe when people are just becoming unwell, mental health first aid can help because then they're given help, be it professional help or other help. They learn things they can do, self-help, and they're able to get well before the problem becomes too severe. The principles of application of mental health first aid. Apart from defining what mental health first aid, you also have to prove that you need mental health first aid. It's a great concept, isn't it? But how do we know that it's needed? Well, these are the main point we felt that our communities needed mental health first aid. We all know mental health problems are common. Here in Australia, the media often talks about one in five people have a mental health problem. This came from a very large national survey that's been repeated a few times in Australia. And it's concurrent with many figures from other high income countries where one in five people in any one year are walking around with a diagnosable common mental illness, an anxiety disorder, a depressive disorder, or a substance use disorder. So that's not even counting people with some of the less common, the low prevalence mental illnesses. We know that many people do not seek help. They don't for physical illnesses too sometimes, especially men sometimes. But for mental health problems, people don't want to go and get a diagnosis. They don't want to go and be told they've got a mental health problem or they don't seek help because they don't realise there's anything that can help them. There is a high level of stigma and discrimination. That's for sure. We like to think here in Australia and other countries it is improving and we'd like to think a mental health first aid program to help improve that. And we have some evidence it does, but there's still a long way to go. Professional help is not always immediately available. I don't know what your waiting lists are like, but here in Australia, and especially since the COVID pandemic, to be able to see a psychologist, to a mental health nurse, a psychiatrist, or maybe even get a mental health appointment with a GP, there's quite a waiting list. And often when people have a physical illness, they know they're unwell and they need help. But as the nature of mental health problems are, sometimes people don't realise they're unwell. They might think everyone else around them has a problem, but they don't realise they themselves are unwell. Now, just generally, us people in the public, a lot of us are not that well-informed or skilled. Not everyone is a mental health nurse or a mental health professional. And some people just feel helpless and feel that they can't do anything because they might make it worse. How quickly a person, a helper gives help, this may really determine how quickly that person gets help. We really do believe in nipping it in the bud. And as we'll see, there certainly is plenty of evaluation now of the courses around the world showing that doing mental health first aid improves the attendees' knowledge, improves their attitudes, less stigmatising, and improves actually the help giving they give. It's much more evidence-based. So we've defined what mental health first aid is. We think there's enough rationale for why we should now give it to the public. So the next principle is, whatever are we going to teach? How do we know what is good mental health first aid? As mental health nurses, mental health professionals, clinical psychologists, you all have your clinical practice guidelines. You're actually taught what you can and can't do. Members of the public, they aren't going to do anything that a mental health clinician can do. You've all trained for years to do that. What are we going to teach members of the public in a two-day course of what they can do? How do we know? There was no research. On the turn of the century, around 2000, we went to the research. There wasn't anything there saying, here is the evidence-based mental health first aid guidelines. So we decided we needed to develop mental health first aid guidelines. Now, this is a hard thing to do research around because it's very hard to do a randomised controlled trial. You can't have a group of people who are very unwell with a mental health problem. Let's say even suicide. and you'll say, I'm going to check out this intervention with one group and the other group isn't going to get anything. They'll be the control group. That's just not ethical. So in some areas, it's very hard to do a randomised controlled trial. Let me go back to a book that was written around 2004 by James Surawicki. He was an American journalist called The Wisdom of Crowds. and he contends that with the right wise crowd, you can really reach a very good answer than perhaps just going to a few very knowledgeable people. And he gives a story about Francis Galton back many, many years in England at a country fair and there was a competition. People could win an ox that had been slaughtered and packaged up. They could win all this wonderful meat, which would have been a grand prize in those days, if they could guess what the weight was. So it wasn't the whole ox there. It had been all butchered and packaged up. And there were 800 people who paid to have a guess. Now, the actual weight was, as you can see there on the slide, was 1,198 pounds. They weighted in pounds. And when Galton took the average of the 800 guesses, look how close it was. It was one pound less. Now, it was interesting to note that Galton didn't find one person who guessed anywhere near that weight. No one was close to it. But when he averaged it all out, he got an answer very, very close to it. So this whole idea of the wisdom of the crowd, that if you get enough people who are wise enough, they can tell you what are the best things to do in answers to some question. So Sura Wiki, in his book, says this is the conditions you need for a group to be wise. You need diversity of expertise. A heterogeneous group of experts will produce better quality decisions than a homogeneous one. So don't just go to one hospital and talk to the mental health experts there or even just to one vicinity or to one group of mental health experts and say, oh, psychiatrists, what do you think should be mental health first aid guidelines? Uh-uh-uh. You've got to get diversity of expertise. And as you'll see, when we developed, researched and did mental health first aid guidelines, we deemed people with lived experience of mental illness also to have expertise. So they were some of our experts that we included to add diversity. A second condition for a wise crowd is independence. The experts must be able to make their decisions independently so that they are not influenced by others. Have you ever been in a group where there's been a strong person, a well-respected person, and it's very hard for you to hold your opinion because that other person's opinion is so well-regarded and their opinion comes over? So you need to have a process where everyone's opinion is equal, that no one can dominate. So even though the idea of a jury is very good, the trouble with a jury is that people have to sway and change their minds so that they come up with an agreed verdict. So that isn't totally a wise crowd. Now, that's a thought for consideration. Decentralisation. Expertise is held by autonomous individuals working in a decentralised way. You need people to be able to get their information and make their decision very independently. They may get information from all different sources. You don't just, again, want them from this one group. And aggregation. There is a mechanism for coordinating and aggregating the crowd's expertise. And I will come back to that to explain what that means. So there's a research method called the Delphi method. Some of you may know it. Some of you may have used it. It has been used quite often in the medical area. And the basis of the Delphi method is, and it very much agrees with this approach of the wisdom of the crowd. Select a question you want to answer. For example, how does a member of the public assist someone they know who is suicidal? Then select a group of experts on this topic, e.g. academics who may have researched and published on suicide prevention, consumers with a personal experience, mental health clinicians who are helping people who are suicidal and maybe even carers, people at home who are living and caring for someone who has suicidal ideation. They could be the experts. You don't let these experts meet. Usually everything is done by post or by the internet. Then you need a research officer, a research assistant. And this can take a long time to go through all the literature. And it's not like the published research literature. It may be something that someone's written a book about or something in what we call the grey literature. You have to read widely. See what are people claiming or what helps people with mental health problems or someone who is suicidal. Gather the range of opinions on the topic and make these as statements in a questionnaire. Now, you may not agree with them. Someone might say, you must tell people about God. You must tell them they can't take their life by suicide because that would offend God. Now, some people might say, oh, I don't think we're going to teach that. You can't judge it. If that's been an opinion that's been written somewhere, you must add it to the questionnaire for your panel of experts to give their opinion on that. and then the experts and usually we have three panels of experts. We have researchers and clinicians, we have consumers and we have carers. The experts rate agreement on each statement privately. The experts receive feedback on what the panel as a whole has rated and they're asked to re-rate if they want to, if they want to reconsider but they don't have to. And then the statements are rated on the high consensus. So usually we look for, depending on the number of people panels, if you only have a few panels you may be going for 85, 90% consensus across the panel. If you have three or four panels you may reduce that to 80, 85% consensus across the panels. Now if you want to read up on that, there's a lot out there in the literature on the Delphi method but Tony Jorm has published, can you see that article I'm just moving my screen, I'm on a little laptop I should have done it on the computer. There we are, there's a Jorm AF, 2015 in the Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. You can get that via PubMed and it's very well written, very clear exposition on doing the Delphi method. Now we decided we needed to develop mental health first aid guidelines. we needed to inform what a mental health first aid course would have. So we used the Delphi method and we began doing Delphi studies. Each one takes about a year to do. We began this in 2005, 17 years ago and we initially developed guidelines for how do you help someone with mental health first aid who is depressed, who has psychosis, who is suicidal, who is engaging in non-suicidal self-injury, who is having panic attacks, who has just been through a traumatic experience. And as I said, each one of these takes a year to develop. You must pay a research assistant to do all of that work, to facilitate this, to get all the experts together. We often don't pay our experts. sometimes when they're mental health consumers, people with lived experience who are well at the time, it may be good if we can pay them. So we have to go looking for grants to be able to do this. So there it is in a nutshell. We assemble our panels, professionals, carers, consumers. We gather statements about potential helping actions into a questionnaire. One Delphi study per problem. The panels write the statements. There's usually about three iterations going to and forth with the groups because sometimes a group will give another statement that we had in our questionnaire and say, look, I think this should be in the guidelines. And then when we get a very high consensus across all panels of that statement being should be in the guidelines, then that forms the basis of a guideline. It's a lot of work, but it's very rewarding doing, very rewarding. So we have now Middle of First State Australia, or it's Middle of First State International, trading as Middle of First State Australia, has now developed guidelines for depression, psychosis, trauma, eating disorders, panic attacks, suicide, problem drug use and problem alcohol use. What members of the public can do to help. All good guidelines should be renewed and should be updated at least every 10 years or so. We have already updated the depression ones because they were the ones we did early. They have now been updated. The psychosis ones, the trauma where panic attacks has just been finished, suicide we've done and eating disorders we're just working on now. We've also done some guidelines for specific groups. We have done guidelines for our Indigenous people, our Aboriginal people. They have quite some different culture in their approach to many different things and to wellbeing. And we've had to do different guidelines across all the different mental health problems of how to offer mental health first aid to an Aboriginal person. We've done guidelines of how do you offer mental health first aid in the workplace? How would you do it for a co-worker or even to your superior worker? How would you offer mental health first aid? People experiencing financial difficulties, so often people just see they've got trouble with money, not realising, the banks don't realise these people also have mental health problems. They were very rewarding guidelines to work on and some of our banks have now adopted those and actually handle people in financial crisis in a much more sensitive way. People experiencing problem gambling behaviours. We've also looked at how would you offer mental health first aid to people from the LGBTIQ community, the lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersex and queering community, because we do know that mental health problems can be quite high there and we do know there are sensitivities needed when offering help. We are just finalising how to offer mental health first aid to deaf people. This has been a huge undertaking and we are getting a course together that deaf people are teaching other deaf people of how a deaf person could offer mental health first aid to a deaf person, all in sign language, in what we call Auslan, in sign language. It's been amazing. There is so much stigma amongst the deaf community. Already they feel stigma being deaf and they also amongst themselves have a lot of stigma about having a mental health problem. They don't talk about it and in their sign language here in Australia, in Auslan, there are many mental health wounds they just do not have a sign for. suicide is this or this. It's not very clear, is it? We've had to create some new signs for this deaf course. Very exciting. And the other one that will be delivered soon, it's had a lot of work done to it, the teaching notes are still being written, is how would you offer mental health first aid to someone with an intellectual disability? disability, maybe that person even is non-verbal. How would you even recognise a mental health problem? Unfortunately, when people have major disabilities, everything that they go through is explained by, oh, they have an intellectual disability. Oh, they like that because of their intellectual disability. No, it's not. Anyone, whoever they are, may have a mental health problem, as you know. How do you offer mental health first aid to someone with an intellectual disability? We've then done guidelines of how would you offer mental health first aid to adolescents? Again, sensitivities are neither there, aren't they? Communicating with Aboriginal adolescents. And also, we've had a lot of refugees here. I'm sorry, all countries have had many refugees. We've had a lot from the Horn of Africa. How would you offer mental health first aid to a refugee? Researchers for each of these guidelines that we have done here in Australia, we have used panellists from across the English-speaking world. I don't think we've had any from Portugal, but we've certainly had them from UK, from the USA, from Canada, where people readily speak English and have a similar mental health pathway to care as we do. Each of these guidelines has a research article published. And you can access that. A lot of them are open access. and you can access them all. And each article will tell you how it was done and the outcomes, which were the statements that got the high endorsement that we then put into guidelines. If you just want to read one article, I've put it there at the bottom of the slide, Jorm and Ross, Anna Ross, they have written a lovely summary of this whole process of the mental health first aid guidelines. You can also go to our website, the mental health first aid Australia website. You can see the URL there at the bottom. I've just shown you three of the guidelines there. They are all available for downloading. And here are some that we have for our Aboriginal people with relevant artwork. Okay. Principles of application of mental health first aid. How about having an action plan? Because when you apply first aid, you have an action plan. DRABC, we say here in Australia. Tony and I came up with the action plan ALGEE, algae. And we even had a little koala as a mascot called algae. After doing all these guidelines, we did modify this action plan a little to make it better. So our action plan now is approach the person, assess and assist with any crisis, listen and communicate non-judgmentally, give support and information, encourage the person to get appropriate professional help, encourage other supports. Now, these are not steps like DRABC. These are actions. And as you can realise, you may approach the person and start listening, communicating non-judgmentally. they may ask for something, you may give some information and it may only be down the track. You actually realise they're in quite a crisis. They really are thinking whether they should go on living. They are really wondering whether they should consider suicide. It's not always picked up right at the beginning. So these are actions that you're probably doing all the time. It's not as though you listen and communicate non-judgmentally and then say, I've done that one, now I'll move on to the next step. No, these are actions you do the whole time you're offering mental health first aid. So we then decided we needed to have a course to teach people in the public how to offer mental health first aid to their friends, family, neighbours, co-workers. So what were we going to have in the curriculum? apart from teaching them how to give mental health first aid, we felt it was important. They needed to know how to identify if someone did have a mental health problem. So we decided to teach them about depression, anxiety problems, psychosis, substance use, eating disorders and gambling problems and also the mental health crises here that you can see listed. Quite a lot to have in a course. All of this information is in the manual. but in some of the courses we wouldn't teach eating disorders or gambling problems. It's just there for people to read. Okay. What else are we going to have in the manual? We decided we'd give people some facts, not too many, but some facts so they realise that mental health problems are common, the prevalence, the signs and symptoms, how to recognise them. What are the risk factors? Why do some people get mental health problems and others don't? What are the evidence-based treatments, psychological, medical, complementary lifestyle changes, etc? Then how do you apply the mental health first ad action plan? We would go through each different mental health problem, let's say depression, and then say how would you apply the action plan? Someone developing psychosis, how would you apply the mental health first ad action plan? We'd also then get helpful resources for each of those mental health problems and the teaching would involve quizzes, role plays, videos, some are scripted drama, this is where we actually write the script and we pay actors to come in to actually demonstrate how to offer mental health first aid. Some of them are talking head videos and this is where people will be talking about their own experiences. Some are group discussions and we have other interactive exercises. I'm just going to be excused for one moment. I have a dear dog that needs to go out the door. One moment. I'm so sorry. I'm back. Anna, can you tell me how much longer you'd like me to speak for? Thank you. You can have 10 minutes more about that. Thank you. So the very first course that we developed was we called the adult course, which was adults teaching adults how to offer mental health first aid. And that then became known as our standard mental health first aid course. We developed the youth mental health first aid course, which is adults helping teenagers. So that could be teachers, sports coaches, parents, hairdressers, anyone working with teenagers. We then developed the teen mental health first aid course. Now this is what adults teach our high school teachers. We have a teen mental health first aid course for upper high school. So for our young adults who may be, let's see, 15 to 17, 18 years of age, and we have a junior team, which be for children around 12 to 15 years of age, and a little bit more about that later. We then finally got to deliver an older person mental health first aid course. So for anyone working or living with an older person and our Aboriginal mental first aid course. These are all about 12 hours long. The teen course is a little bit shorter. It's three lessons for the students. We then had shorter courses, specialised courses, which go for about half a day, how to offer help to someone who's got a gambling problem, someone who may be suicidal, someone engaging in repetitive self-harm, and for some specialised populations. Our courses used to always be delivered face-to-face, but then we found in the workplace people wanted blended courses. They wanted to do some course online, about five to six hours of e-learning online in their own time, and then they'd come together for a face-to-face four-hour session, which worked very well. And then when COVID hit, we worked very, very hard, and we now have what we call blended online courses. So the whole course can be done in your own time as an e-learning five to six, seven hours, and then you have two Zoom sessions of two and a half hours each where you come together and work through the material that you've done on the e-learning course and do some activities together. It works very well and I've run quite a number of those and the beauty is you can do it all across Australia and it's cheaper you don't have to hire any snacks or food they're the booklets I think I've mentioned we have a manual every course there's a manual so the manuals with our specialised courses are much smaller and there they are all of our manuals we try to have artwork done by people who have experienced the problems we're talking about this is the opening early artwork in the older person middle of first aid course done by an older person caring for another older person this is now our standard middle of first aid manual adults helping adults and I've mentioned those points there this is our older person middle of first aid manual directed adults families and carers assisting people aged 65 years and over I've delivered it in aged care settings and I've delivered it in the community for people living with their loved ones in community we include confusion and dementia in the older person course and also delirium and unsafe and challenged behaviors due to confusion and this has been a very well received course we have our aboriginal middle of first aid course all of the artwork done by some aboriginal artists we have some specialized courses talking about suicide in the aboriginal community gambling and non-suicidal self-injuring here is our youth course all when I stepped down as CEO a new CEO came in and I think wanted to make her marks as she got all the graphics redesigned so all of the manuals now have got different graphics on them so this is the youth mental health first aid manual and it does have a focus on eating disorders and repetitive self-harm non-suicidal self-injury and the teen mental health first aid course young people prefer to share problems with their peers young people are trained to seek the help of responsive and trusted adult so we have interactive classroom sessions for the year seven to nine students so they would be 12 to 15 three lots of 60 minutes and then our senior students again three to 75 minutes and the focus is not on talking about specific diagnosable illnesses but on the thoughts feelings and behaviours that teenagers see in their friends and what to do and how to offer help we also modified the action plan for the teen look ask listen help your friendship look for warning signs ask how they are listen up help them connect with an adult your friendship is important whenever a teen middle of first aid course is delivered in a school or a youth group the adults first of all must have attended a youth middle of first aid course where they learn as adult how to offer help to teenagers once someone has done a middle of first aid course they get a certificate of completion or they can go online and do an exam and if they pass they get a certificate of accreditation and they're accredited then for three years and just as in regular first aid you then go on to do a refresher course okay so again applications principles of application how then do you choose who are your instructors now I know a lot of you are mental health nurses who deliver mental first aid in schools here in Australia we decided you didn't necessarily have to be a mental health professional sometimes they're not our best instructors so we decided first of all you had to have already attended a mental first aid course you have to demonstrate good knowledge of mental health problems and their treatments we have questionnaires where they've got to show that they have to show that they've got personal and professional experience supporting people with mental health illnesses respectful attitudes towards people with mental health problems enthusiasm to deliver courses they have to demonstrate they have excellent group facilitation and communication skills knowledge of mental health services good interpersonal skills they have to show a business plan or organizational support of how they run mental first aid courses they really have to think it through and they have to hold a valid working with children check and now they've got to show they've had their vaccination for COVID now mental health first aid Australia does not employ these instructors they pay to train and once they're trained it's up to them to deliver their own courses so that's why having a business plan or support from the organization putting them through is crucial that's just a little picture I thought I'd throw in of what instructors get in the older person instructor kit they get their teaching notes they get where's the USB they get their manual a notebook a pen an algae koala and a carry tote okay back to the principles of application what delivery model are you going to have one or two instructors per course how many sessions how long is each session minimum and maximum number of course participants will it be face to face will it be e-learning will it be blended some face to face and some e-learning will it all be online with some Zoom sessions Middle Affairs Australia now has developed a lot of online courses some are to professional groups some are to community groups they've done it to yes in the workplace for youth the pharmacy staff legal professionals financial professionals tertiary students medical students we did used to have one for medical nursing students and youth sorry I've mentioned youth twice just back that one we do have an international one too for people who are working in multinational organisations what we found is that large organisations have people working across many many countries and they want them all to get the middle of first aid course so we actually have an e-learning course that we run that can be done by people across many courses nearly to my last point of principles of application is you need to disseminate it before you disseminate it you have to evaluate you don't want to disseminate anything that's going to do harm or just be a waste of money so you must evaluate 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 now I'm sorry this is an old slide these numbers here are out of date I think this one is still true there have been two very large systemised control trials meta analysis done of middle of first aid one in Sweden one in Australia both of them very comprehensive with very good outcomes a large number of randomised controlled trials nine in Australia four in the UK one in Sweden one in Denmark one in Hong Kong one in Canada and one in the USA and I think those figures there would be higher controlled trials but no random allocation to either intervention and uncontrolled trials quite a number of those and qualitative feasibility and reviews quite a number of those studies and again that figure there is under quoted so ultimately the evaluation is showing really good things what we really need is what about the recipients this is really difficult research to do on what happens to the recipients of middle of first aid now middle of first aid Australia has done one we've done it with school students the parents got mental health first aid the teachers got mental health first aid training we then were able to measure their young their teenagers in the school at home we got measures on them pre post and follow up after the parents and teachers had done the course there were some improvements not as many as we'd like it's very hard research to do as you can appreciate but that is always the difficult thing to do with not finding many studies in regular first aid that look at the first aid outcomes on the recipients of the first aid the evaluation of the teen middle of first aid course has some excellent outcomes we've done a cluster randomised controlled trial that's published and we've got another one about to come out with juniors there's the one on the cluster randomised controlled trial the Australian New Zealand Journal of Psychiatry Laura Hart et al these are all fairly young researchers except for dear Tony and they're doing amazing work how are you going to disseminate that may not be the point you're at now maybe what you're doing there in Porto is where you're at how we decided our dissemination model was that Medal of First Aid Australia or Medal of First Aid International runs Medal of First Aid instructor courses in Australia once accredited these instructors have autonomy they have to go and advertise their courses decide how much they're going to charge they must provide a Medal of First Aid manual they buy from Medal of First Aid Australia with each course and what we've found is this has really worked well diverse so diverse we've got the tropics we've got the desert we've got the Alps we've just got so many different communities and these instructors living in their areas they know how to advertise they know how they're allowed to change the case studies in the course so that it's very relevant to their communities and it works so well Medal First Aid International has also disseminated this course now to over 25 courses and there's a map here showing where they've gone I think Germany and France Switzerland were some of the more recent ones of where it's gone oh this is just some stats so over 4 million people have now trained worldwide have undertaken a Medal First Aid course isn't that amazing just to finish off I hope I'm still within my time that there is an issue the courses we've been doing are all for high income countries all the guidelines developed have had experts from high income countries we need now to help our low and middle income countries so we are now working on a course developing guidelines again through the DELP method and we're working in for rural China and also in Sri Lanka how to run a course there thank you thank you very much thank you very much Betty it was quite amazing your presentation and did I answer the question I was set I didn't really understand what you asked me for sure for sure you you uncover a lot of questions so this is a good thing for you to come so we have a lot of questions and let me start by Dora is asking if there is any guideline for incarcerated people the people that are in jail and if you consider this is a good topic to work on that absolutely absolutely it would be good I suppose you know the people incarcerated people in jail imprisoned they may be having mental health problems such as depression anxiety maybe psychosis and we know they do have drug problems also they may have panic attacks you know they may have post traumatic stress disorder there are so many things that would be relevant so maybe one guideline of what would be the sensitivities just as we have done these guidelines of offering mental health first aid to different communities such as the LGBTI community what are the considerations what would be different if it was a prison guard or a psychologist or even a fellow prisoner offering mental health first aid to another prisoner here in Australia mental health first aid courses have been conducted in prisons and I think also in the US great idea we have to find where the funding would be from maybe something at your end thank you another question is asked by Hugo and Hugo would like to know to what extent would such a plan be applicable to blind people from birth or acquired blindness and the consequences for their health and mental well-being what are the possible difficulties and advantages of its implementation and also he congratulates you thank you thank you for that isn't that amazing yes I mean it's taken us a long time to modify our course for deaf people we've worked with a group of deaf people and we have a psychiatrist who worked with deaf people we've had deaf people who are counselors we've had deaf people with mental health problems and it's been taken many years and I think there's one article that research article now published on that we have not even got to thinking of doing it with blind people that would be amazing blind people will not be able to see the signs and symptoms in another person but blind people have a lot of other senses that are highly tuned that we don't have and they possibly can sense when things aren't going right that we can't sense that we need to be able to see offering it yes when we think of how we offer mental health first aid what wouldn't be relevant for a blind person we still need to approach them in an appropriate way is there a different way we need to approach them because they're blind when we listen and communicate non judge I imagine that would be fairly universal them for a blind person they may feel going to some of the mental health support wouldn't be relevant to them are there any mental health support set up just for blind people this is a fascinating topic I'd have to say here in Australia we haven't tackled that one yet I do know that often our instructors have blind people in the course attending which is wonderful and what we provide to those participants is the manual which they are able to put into some software on their computer that either speaks to them or they can read it in braille and we also provide them with the powerpoint slides that are shown during the teaching of the middle of first aid course so again they can see them and other times the blind people can hear but they just can't see what's gone up there it's difficult because we do show quite a number of videos so sometimes someone will just sit next to them and just quietly tell them what's happening in the video yeah probably the audio script video yeah would be interesting I have another question from Melo and he's asking how is this program different from others like the psychological first aid from the Brimer Jacobs Lane Finers Rackett Steinberger and all yes I don't quite know that reference at the end but here in Australia psychological first aid tends to be more for professionals and it tends to be more perhaps after a trauma and it really more relevant to PTSD it's a little bit more focused it's perhaps not as broad as you know picking up that someone's not traveling well because of depressed mood or high anxiety it's more after quite a traumatic incident I have a lot of questions let me see if I can share if you and Carlos asked if you want to access the impact of programs what do you suggest objectively we know that the results are long-term and that's why we need to sensitize the politicians so do you have any specific suggestions if we need to prove that these programs are important and are working for the people with relevant results is that one written in the chat Anna is that question in the chat or is it in Portuguese is it I can I can send it to it's in the chat it's from Carlos can you see it's in English it's in English because I didn't quite get my head around it I'm sorry yeah and you thank me thank you if we want to assess the impact of programs is this the one what do you suggest objectively ultimately the funders want to know that it's really helping the people with mental health problems you know they really want to know is that how are you perhaps preventing people going having to go into care and that will save the politicians money or having to go and getting a lot of appointments with mental health professionals and as I said earlier it is very hard to evaluate the impact on the recipients of mental health first aid even a regular first aid because where is it given it's given out in the community it's different if it's in the hospital you've got a trapped audience there you can evaluate that but it may just be grandma has given it to the neighbour over the back fence is often something and that's actually made that person reconsider something or decide to go and talk to their GP and that's been the turning point how do you capture that in research it's very hard you can of course collect stories and that was one of the very early evaluations we did was a qualitative one where we collected stories and that's very difficult in itself too we had an objective research ring around to lots of instructors because sometimes I find after I've delivered the course you're out in the community and someone is like oh you're that instructor who delivered that mental health course can I tell you after I did the course my auntie came along and you hear these wonderful stories of how people have been helped and to try and capture those stories it's a lot of work but if you can organise a qualitative study to get those stories that is what impresses funders and politicians that really is the impact for us we're very much what's the gold standard of research and we think a randomised control trial at least is what we need some get the middle of first aid and some don't but again it's probably interviewing the people who attended the course and what they saw was the outcome of that Carlos I may not have answered that fully there and also a lot of funding needed to do that sort of research here but the stories always work with the funders I can tell I have a group of questions from Carlos Melo from Coimbra and I will try to mix them all because we still have one or two minutes for you to answer his questions are related to the relevance to this kind of program to nurses or developing by nurses do you think it is a program that could be defined organized by regular public and developed to regular public what is the main interest of nurses on that and also I haven't quite grasped that question it's the relevance for mental health nurses yes for mental health nurses because it's and the relevance of what offering mental of first aid teaching mental of first aid the relevance of yeah because it doesn't have any it is you can you can see the question on the shot because English in English yeah so probably you can look at it came in earlier before are they Mello yeah it came in early yeah Mello so there's number one yes it is number one number two number three and number two and the question the last one the fourth one I think it is interesting for you to address about because instead of medical terminology yeah yeah if it could be interesting to address nursing diagnosis for instance and if it will be less stigmatizing yes or why we do give information in the middle of first aid course about medical diagnosis is because here in Australia if you're going to go and get help and go and say to your GP because often the general practitioner your doctor is the first port of call and if you use the terminology they know like gee doctor I wonder if I'm depressed or I wonder if this is really troublesome anxiety or am I losing contact with reality do I have psychosis you better the evidence is they're more likely to give you better and more immediate care because you've took the lingo so we think it is worthwhile using some of the medical terminology and I think here in Australia you hear it all the time it's been interesting like in the deaf language they don't have it working in Sri Lanka there are a lot of words they don't have because they're so stigmatising and you talk about the signs and the symptoms without giving it the different name to it but what we found with our guidelines depending on what the signs and symptoms are there are different actions you do so rather than saying the person looks worried the person looks tired the person looks confused the person looks very anxious if you have a cluster of symptoms it's looking a little bit more losing touch with reality then you are able to give more appropriate middle of first aid than it's just for someone who's looking a bit different looking a little bit unwell excuse my ignorance I know I've been a registered nurse but I cannot remember all the nursing diagnoses but I think they're probably more behavioral is that correct more observation and behavioral in the way they label they are quite broad in several aspects it could include signs and symptoms but also they could include behavior and psychological emotions and yeah we use some labels because we think that's what people hear and we then try to say look if you're going to say someone schizophrenic this is really what it means it's out there they're so schizo and it's not that at all they're just thinking rather divergently so we teach this is really what it is what it feels like for someone to have schizophrenic what it's rather than to label somebody to do that but with the course we're now developing for middle income countries we don't have a chapter on each mental health problem our chapter is on the first action how do you approach the person the next chapter is how do you listen and communicate non judgment we've changed the action plan also we've made it more simple but it is and it is working well but then within some of those chapters we then look at particular crises well you do need to recognize if someone is suicidal and this is what it would look like you do need to realize that's a panic attack you do need to realize that's delirium perhaps because that as you know as a nurse that can be life threatening so there are some things you need mellow i'm not sure whether i'm answering all your questions it's come up all the time why are we doing the medical model why are we putting people in boxes we don't think we are i think just because you hear us using some of the diagnostic terms it doesn't mean that we're putting people in boxes it's because we're trying to make sure everyone can see and understand as much as possible and to be able to respond in the most appropriate way and help them with the most appropriate resources i may not answer all of mellow questions there i don't know if mellow wants to clarify something or maybe time's up yeah but i think we are on time we are four minutes after the time but there will be a lot of interesting questions even regarding the trans cultural issues on your English because we also have a huge Portuguese speaking community but for sure it will be other we will keep in touch we can share your email if you want please do i'm very happy and if i don't know the answer i'll confer with colleagues i just love being to be able to help and if i'm not the right person i'll refer you on but i think it would be fantastic if anyone there is looking for a research project to do a delphi method to develop a guideline maybe for people incarceration in portugal maybe for a subgroup of your community there maybe for some refugees maybe for blind it it would be wonderful who's looking for a master's thesis there i mean it's probably too big for an honours maybe yeah it would be fantastic so thanks a lot again for your presentation and for this moment it was a rich moment for sharing knowledge and sharing information and sharing opinions around the community and we will keep in touch further on thanks a lot please do i will leave now thank you everybody thank you so much thank you thank you so much thanks carlos e eu passaria de novo ao carlos para a continuação dos trabalhos sim nós vamos agora fazer o intervalo e portanto retomamos às 11 horas em ponto com a apresentação dos seis projetos de seis resultados de investigação do grupo portanto o intervalo para um cafezinho para as pessoas se levantarem fazer um bocadinho de exercício não é ok até já todos então isso mesmo até já até já para um para um para um para um Amém. Portanto, nós iremos então agora recomeçar os trabalhos. Vamos começar dois ou três minutinhos mais cedo para podermos terminar a horas por causa das três do almoço. Diogo, quando quiseres. Ok. Vamos então a isso. Portanto, vamos também iniciar então este momento designado para a apresentação dos resultados de investigação do projeto de literacia e suplementar da Escola Superior de Informagem do Porto. Este momento contará aqui com um somatório de seis apresentações, subscritas a temáticas múltiplas, sendo que cada leitor irá expor então de um total de 15 minutos para consumar a sua apresentação. Eu apelo desde já para o cumprimento escrupuloso dos timings descritos para que no final, e ainda dispondo de alguma réstia de tempo, possamos assim conceber um espaço para a colocação de dúvidas e partilha de experiências com os nossos leitores. Na tentativa de facilitarmos também esta gestão adequada dos timings, quando atingidos os 12 minutos, de cada apresentação será, da minha parte, emitido aqui um sinal, com propósito então de acelerarmos o que ainda resta dessa mesma apresentação. Mais uma vez, e sem me alongar mais, passaria então a introduzir o primeiro trabalho da autoria de Patrícia Alves, enfermeira na UCC Boa Vista, a SESP Porto Ocidental, professora na Escola Superior de Informagem do Porto e doutorando em Ciências de Informagem no ITUAS. A apresentação é então intitulada de Programa de Aconselhamento em Informagem de Saúde Mental de Pera e Natal, uma Scoping Review. Bom dia, estava difícil. Bom dia a todos, então eu vou partilhar a minha tela para dar início à apresentação. Eu penso que estarão a ver, certo? Sim. Bom dia, antes de mais quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Hoje, o meu estudo insere-se no Programa de Doutoramento em Ciências de Informagem no ICPAS, na Universidade de Porto. Intitula-se o Programa de Aconselhamento em Informagem de Saúde Mental Pera e Natal e hoje apresento o primeiro estudo de três estudos, que é a Scoping Review. Antes de mais, convém realmente definir aqui alguns conceitos que são importantes para se perceber, principalmente o que é a saúde mental pera e natal, que é a saúde mental da mulher desde a concepção até o primeiro ano após o parto. Sabemos que este é um período bastante crítico e vulnerável para a saúde mental e passa por imensas transformações emocionais, relacionais, sociais e económicas. Sabemos também que a pandemia Covid-19 levou a um impacto significativo na saúde mental das grávidas e mães e os valores da depressão triplicaram, ou seja, passaram de 15% para 41%. O pai também tem a sua importância e 10% dos homens experienciam depressão no período peri-natal. O estigma da masculinidade, da invulnerabilidade, da independência faz com que eles não procurem ajuda neste período e acabam por não ter acesso a grande informação, não conseguem tomar decisões informadas e melhorar a saúde mental da mulher. O cuidado paterno é importante para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Não foram encontrados também dados relativamente à saúde mental dos pais pós-Covid. Seria interessante também perceber quais os valores. Relativamente ao aconselhamento, é uma intervenção psicoterapêutica que visa orientar, mudar e capacitar uma pessoa. Tem como objetivo a que a pessoa melhore o seu próprio autoconceito e passe a julgar-se uma pessoa mais competente, amável ou merecedora, contribuindo assim para a capacidade de tomar decisões importantes, não esquecendo que o terapeuta apenas assume o papel de facilitador do crescimento pessoal. Portanto, a pessoa é responsável pela sua vida. E o aconselhamento está associado a melhores resultados positivos em termos de conhecimentos, atitude e práticas seguras ao longo da gravidez. Não podemos esquecer o enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria, que tem um papel fundamental na promoção da saúde mental e no aumento da literacia em saúde mental. Não existem dados a nível de literacia em Portugal neste período perinatal. E apesar deste conceito de aconselhamento estar bem definido, a literatura apresenta algumas lacunas na área da enfermagem de saúde mental perinatal, pelo que se tornou pertinente a realização desta Scoping Review. Assim, ela tem o objetivo de mapear a literatura sobre o aconselhamento em saúde mental perinatal e depois, posteriormente, a elaboração de um programa para grávidas e pais. O contributo é esclarecer o conteúdo e as características do programa de aconselhamento e os resultados irão permitir aos profissionais de saúde compreender o trabalho atual desenvolvido nesta área, mas também prevenir a depressão, o stress e a ansiedade e, no fundo, promover a saúde mental em vários contextos. Assim, foram lançadas três questões de investigação, quais as características, portanto, os seus objetivos, conteúdos, atividades, dinamizadores de um programa de aconselhamento nesta área, para que participantes pode ser implementado o programa e a que resultados, problemas ou necessidades, um programa de aconselhamento saúde mental perinatal parece dar uma resposta positiva. Assim, a metodologia usada foi a proposta pelo Instituto Joana Briggs para Scoping Reviews, em que utilizamos o PCC, também foi usada a lista de verificação PRISMA como orientação e o protocolo deste Scoping foi registado no Open Science Framework. Relativamente ao PCC, os participantes são as mulheres com mais de 18 anos de idade no período perinatal, portanto, durante a gravidez e os primeiros 12 meses após o parto, com intervenção sobre a ansiedade, depressão ou estresse, critérios de exclusão à gravidez na adolescência, o conceito é o programa de aconselhamento em saúde mental perinatal sobre grávidas e seus parceiros, e os critérios de exclusão foram as terapias cognitivo-comportamentais, outro tipo de intervenção além do aconselhamento, aconselhamento em genética, aborto, estresse pós-traumático, violência e abuso, e também não conseguirmos aceder ao artigo em texto completo. O contexto foi o contexto perinatal e todos os conceitos, o contexto de implementação, quer nos saídos, nos cuidados subprimários, comunitários, hospitais, e todos os grupos étnicos e localizações geográficas foram incluídos. Assim, apresentamos aqui o flow diagram, que evidencia o processo de seleção da evidência consultada, portanto, fizemos uma pesquisa na base de dados com a palavra boleana, tais como algumas bases ao Web of Science, Medline, Sinales, Copos, mas também pesquisamos na literatura cinzenta com Open Ray e o Recap, onde foram identificados 18.227 artigos. Foram retirados os duplicados e analisados 10.119 pelo título e resumo. Apenas cinquenta e sete artigos foram elegíveis para texto completo e nove foram incluídos na Scoping Review. Também os dados foram colhidos num instrumento de extração de dados, que foi elaborado anteriormente pelo investigador e tendo em conta o modelo da Joana Briggs. Esta extração foi realizada por dois revisores independentes e está alinhado com o objetivo e as questões de investigação. Portanto, esta pesquisa acabou por identificar artigos para a Scoping entre 2015 e 2021, são predominantemente do Irã, da Itália, e temos um estudo português e a maioria deles são RCTs, Portanto, Randomized Controlled Trials. A maioria das revisões sistemáticas datam de 2020 e 2021, portanto, são recentes, e todos os artigos referem-se a centros comunitários e hospitais. Assim, de uma forma geral, a análise dos artigos levou-nos a ver que o número de sessões deve estar entre as seis e as dezesseis sessões, cada sessão deve rondar os 30 a 90 minutos, o método pode ser individual ou em grupo, e em grupo implica seis a catorze participantes, pode ser semanal, mensalmente, ou sempre que necessário, através da avaliação. Os instrumentos de rastreio mais utilizados é o Endenburg Postnatal Depression Scale, o Preserve Stress Scale e o Spielberg State Trait Anxiety Inventory. E também eles abordam a necessidade de haver um questionário sociodemográfico que inclua a idade materna, o nível de escolaridade, o uso de substâncias, a história de doença psiquiátrica e a medicação. Abordando especificamente as questões de investigação, portanto, e começando pela primeira, quais as características que um programa deve ter, portanto, todos os artigos analisados referem-se à eficácia do aconselhamento, quer na ansiedade, stress e depressão. O conteúdo, ele apresenta várias técnicas e métodos, tais como técnicas de autogestão na ansiedade, métodos de relaxamento, mindfulness, estratégias de coping, a importância da informação sobre saúde mental de bairro e natal para a redução do estigma, os pensamentos positivos, a percepção das causas do stress, a rede de suporte, a interação mãe-bebê, mas também aqui entra a importância do pai ao longo da gravidez, o casal, com a sua comunicação, a partilha, a percepção do casal, as mudanças e principalmente também as relações sexuais. Relativamente aos dinamizadores e as suas competências, portanto, apareceram vários profissionais de saúde, mas destaca-se os enfermeiros de saúde mental ou os midwives, portanto, cada um tem as suas competências, mas acrescento aqui que o enfermeiro de saúde mental compreende os processos de sofrimento, alteração e perturbação mental do cliente, assim como as implicações para o seu projeto de vida, o potencial de recuperação e a forma como a saúde mental é afetada pelos fatores contextuais. E também, como cuidador e conselheiro, o enfermeiro acaba por melhorar a compreensão que tem de si mesmo, das suas crenças, dos seus receios, dos hábitos, ao ter consciência de si para adquirir na sua ação congruência e confiança na relação com a pessoa. E o aconselhamento de enfermagem acaba por dar resposta a um conjunto de diagnósticos de enfermagem, aumentando a importância do papel do enfermeiro especialista e a sua capacidade de avaliação, tendo sempre em conta a pessoa única e distinta. A segunda questão, para que participantes pode ser implementado o programa de aconselhamento, aqui encontramos alguma dispersão nos participantes, mas sempre relacionados com a gravidez e o pós-parto. As participantes são grávidas, primíparas, com a idade estacional acima dos 18 anos, mas também houve artigos que trabalharam o marido, ou companheiro, ou outro familiar próximo da grávida, para apoiar a sua tomada de decisão na saúde mental. A terceira questão, a que resultados, problemas ou necessidades o programa pode dar uma resposta positiva? Portanto, todos os artigos abordam a problemática do stress, ansiedade e depressão, e eles todos evidenciam a diminuição dos níveis de stress, ansiedade e depressão após intervenção do aconselhamento, incluindo os programas de aconselhamento encontrados. Como conclusão, conseguimos dar resposta às questões de investigação levantadas, não se consideraram programas específicos para imigrantes ou refugiados, foram apenas considerados trabalhos que englobassem profissionais de saúde e não outros profissionais, não foram integrados artigos de aconselhamento no HIV e SIDA genético, teoria cognitiva ou comportamental, privilegiamos a teoria humanista de Carl Rogers, a limitação que tivemos foi o número elevado de artigos não disponíveis e de acesso limitado e também a limitação que tivemos aos três idiomas do português, inglês e espanhol, que era o domínio dos investigadores. Assim, highlights desta Scoping, o aconselhamento é eficaz na diminuição do stress, ansiedade e depressão perinatal, a presença do pai tem importância na saúde mental da grave e de efeito, integração de terapias como relaxamento, mindfulness no aconselhamento e tudo isto vai permitir a construção de um aconselhamento em enfermagem, saúde mental perinatal. Algumas referências bibliográficas e obrigado pela vossa atenção, estando ao dispor para alguma questão que tenham relativamente ao estudo. Obrigada. Obrigado nós, Patrícia, pela fantástica gestão do tempo e passaríamos então para a próxima apresentação intitulada de desenvolvimento de um programa de formação de primeira ajuda em saúde mental para adolescentes em escolas secundárias, na autoria de Tiago Costa, enfermeiro no Centro Hospitalar de Ilanopa de Gaia Espinho, professor na Escola Superior de Enfermagem do Porto e doutorando em Ciências de Enfermagem também no ICBAS. Desculpem, deixem-me só colocar aqui a tela. Já conseguem ver, certo? Antes de mais, bom dia a todos. Eu chamo Tiago Costa, sou então informeiro do Centro Hospitalar de Ilanopa de Gaia Espinho, doutorando na Universidade de Barcelona e é um bocadinho neste âmbito do doutoramento que os trago neste trabalho intitulado de desenvolvimento de um programa de formação de primeira ajuda em saúde mental para adolescentes em escolas secundárias. De uma forma muito breve, aquilo que eu irei falar, farei uma breve introdução sobre a temática, falarei um bocadinho sobre o construto de literacia em saúde mental, sobre os programas de formação em primeira ajuda em saúde mental numa perspectiva mais lata, como já foram abordadas hoje, mas faremos aqui uma breve apresentação sobre isto também. falarei desta intervenção dirigida especificamente a adolescentes no contexto de ensino secundário, sobre a investigação que está ainda em andamento, sobre oportunidades também de colaboração e de seremos também conclusões. Aquilo que verificamos ao nível mundial é que as doenças mentais afetavam em 2016 mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. A pandemia COVID-19 parece aumentar ainda mais esta tendência, ou seja, parece haver mais problemas de saúde mental de todo o mundo. E vemos agora também com esta questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que aparentemente isto pode ser um fator de risco também para problemas de saúde mental. Problemas tais como transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. Já damos para Portugal. Portugal é um dos países europeus com maior prevalência de problemas de saúde mental, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde Mental de Saúde. No entanto, apenas 33,1% das pessoas que são diagnosticadas com perturbações aparentemente recebem propriedades adequadas. Ora, se temos então aqui uma elevada prevalência de problemas de saúde mental, isto faz com que haja uma maior probabilidade de cada um de nós estar em contato com pessoas com problemas deste foro. Ou seja, nós também podemos ter aqui um papel ativo, podemos prestar uma primeira ajuda face a estas pessoas com problemas de saúde mental e desejamos então um papel ativo. Para termos um papel ativo, é necessário termos literacia em saúde. A literacia em saúde mental é um conceito que tem vindo a ser abordado e trago-vos hoje um conceito que é, digamos assim, muito falado na literatura, que é o do Jorn, que fala da literacia em saúde mental como sendo constituída por cinco componentes. Uma dela é o conhecimento de estratégias eficazes de algo ou ajuda, o conhecimento de opções de ajuda e tratamentos disponíveis, o conhecimento de quando é um transtorno que se está a desenvolver, o conhecimento de como prevenir transtornos mentais, e ainda, e destaco aqui, o conhecimento e habilidades para prestar primeira ajuda e apoiar os outros. Aquilo que vemos na literatura é que estes níveis de literacia em saúde mental parecem estar baixos. Em Portugal nós temos alguns estudos pioneiros realizados por Loureiro e colaboradores que mostram que esta tendência de baixa literacia em saúde mental se verifica também na juventude portuguesa. Portanto, são então aqui necessários programas de formação e primeira ajuda em saúde mental. O que é que são estes programas de formação e primeira ajuda em saúde mental? Eles também já foram explicados de uma forma muito simples. São programas, são intervenções que visam disseminar competências básicas, friso, básicas e não clínicas, para as pessoas, para a comunidade, poder prestar então uma primeira ajuda a alguém. Devolve então formação, formação de indivíduos para ajudar pessoas com problemas deste forno. De acordo com uma revisão da literatura, aquilo que nós verificamos é que os programas já existentes pareciam responder positivamente a focos da enfermagem. Além disso, as diferentes características dos participantes, dos dinamizadores destas intervenções pareciam ser similares também com as características dos enfermeiros de saúde mental. Portanto, verificamos aqui a oportunidade dos enfermeiros poderem então explorar e desenvolver estes programas de formação. Além disso, e também já foi falado um bocadinho hoje, estes programas parecem abordar mais patologias, ou seja, são mais medicalizados. Deste modo, ficamos aqui a oportunidade de desenvolver programas que explicassem especificamente como agir perante problemas de enfermagem de saúde mental. O que é que quero dizer com isto? Ao invés de termos uma patologia como, por exemplo, transtorno de ansiedade, falaríamos então em ansiedade. Ao invés de falarmos, por exemplo, em esquizofrenia, falaríamos, por exemplo, de delírio. Este artigo, este primeiro estudo, esta revisão do livro da literatura, pode ser consultada também online, está disponível. Depois, basicamente, percebemos que estas intervenções também eram dirigidas a adolescentes no contexto recente secundário. Portanto, parecemos que enfocar esta intervenção nestes alvos poderia então ser adequada. Verificamos também que esta intervenção poderia ser adequada para adolescentes, também tendo em conta o seu estudo de desenvolvimento cognitivo. Neste caso, já estão num operatório formal. Portanto, já conseguiriam compreender melhor estes conceitos e os conteúdos abordados. Considerando o estudo de desenvolvimento psicosocial, os adolescentes também, neste caso, já se encontram numa fase de aquisição de identidade. Portanto, era importante aqui nós estimularmos também os adolescentes para o papel de socorrista. A escola, neste caso, as escolas secundárias poderiam ser, de facto, também um ambiente privilegiado de aprendizagem. Se andarmos para os níveis de qualificação, o ensino secundário parece também ter resultados, ou espera-se dos adolescentes que tenham alguns resultados de aprendizagem que vão ao encontro também daquilo que se procura com estes programas de formação. Os programas de formação de primeira ajuda em seu documental dirigidos para adolescentes no contexto do ensino secundário pareceu-nos aqui para a criação e uma evolução desta intervenção seria importante explorarmos em primeiro lugar a perspectiva dos participantes. Se tivesse ser importante esta intervenção e como é que ela deveria ser feita. Além disso, tentamos também perceber os indenizadores o que eles achavam que esta intervenção deveria, como é que ela deveria ser, quais deveriam ser as características desta intervenção. Por fim, considerando estas ideias, estas perspectivas de ambas as partes interessadas, procurando estabelecer um consenso. De acordo com a perspectiva dos adolescentes, eles consideravam em primeiro lugar que estes programas de formação eram relevantes. Em primeiro lugar porque é importante a saúde mental, porque estes programas enfocam competências de saúde mental. Eles verificavam também que havia uma oportunidade de formação e saúde mental nas escolas e que os enfermeiros especificamente poderiam responder às suas necessidades formativas, já que também, por exemplo, ensinam nas escolas outros conteúdos de saúde. Quanto aos conteúdos dos programas de formação, de acordo com os adolescentes, é importante falarmos sobre a aproximação física e relacional com uma pessoa que tem problema de saúde mental, como avaliar também uma pessoa o problema em questão e ainda os recursos de ajuda que a pessoa tem disponível, falar um bocadinho também sobre os problemas de saúde mental, os fatores que influenciam a saúde, estratégias de prevenção de problemas de saúde mental, o modo de socorrer outra pessoa, isto muito focado então na questão da identificação, do alívio e da resolução do problema, referem a ser importante também falarmos sobre o encaminhamento para recursos de ajuda, sobre a autoajuda e até a procura de ajuda para o próprio escolhista. Quanto aos métodos de intervenção do programa de formação, eles referem que é importante aqui haver uma variedade de estratégias de formação para potenciar a aprendizagem, privilegiam a intervenção presencial e dizem ser importante também aqui uma sensibilização de toda a comunidade escolar para potenciar a sua aprendizagem. Este artigo também já está disponível, podem também saber um bocadinho mais sobre ele online. e relativamente à perspectiva dos enfermeiros de saúde mental, em primeiro lugar, os enfermeiros de saúde mental referem que os dinamizadores deveriam ser preferencialmente enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental, tendo em conta a sua expertise, a sua formação, mas destacam aqui a importância de termos co-dinamizadores de outros grupos profissionais, quer da educação, quer da equipa médica, quer dos psicólogos. Quanto aos focos de intervenção, identificaram diferentes focos de intervenção que estariam aqui relacionados com competência de saúde mental. Quanto aos métodos de avaliação, referem-se, portanto, uma avaliação ao longo do tempo com instrumentos validados, e já que estamos a falar de um programa de formação focado em problemas de enfermagem de saúde mental, seria aqui importante também termos instrumentos de avaliação focados em conhecimento de enfermagem. Quanto aos métodos de avaliação de processo, é importante avaliarmos de uma forma válida e adaptada a satisfação a cada sessão. Quanto aos participantes, eles referem aqui ser importante que estes programas estejam, alvejem, neste caso, as turmas, e turmas que tenham diagnósticos de enfermagem que estejam disponíveis com vontade para aprender. Quanto ao contexto específico de implementação, referem que a implementação deve ser feita em sala de aula no período de leitivos. a duração e frequência destas intervenções seriam importantes sessões regulares dependentes da disponibilidade da escola. Quanto aos métodos e estratégias de intervenção, abordam aqui também diferentes estratégias formativas e recursos educativos, destacando também a importância de sensibilizar toda a comunidade escolar. Quanto aos conteúdos, explicam aqui que será importante abordar os componentes de literacia e saúde mental, aquelas cinco componentes que falei anteriormente, falar sobre problemas de enfermagem de saúde mental, tendo aqui falado de problemas quer cognitivos, emocionais, comportamentais, mas também relacionais, e destacam aqui também a importância de termos um plano de primeira ajuda em saúde mental dinâmico. Por exemplo, se nós tivermos uma pessoa, por exemplo, com uma tentativa de suicídio, se calhar faz sentido logo reencaminhar para um recurso de ajuda. Por exemplo, se tivermos uma pessoa triste, se calhar faz sentido em primeiro lugar estabelecermos uma boa relação, uma relação de confiança com a pessoa. Mais informações também um bocadinho sobre esta opinião, sobre esta perspectiva dos enfermeiros de saúde mental, também pode ser consultada online, neste artigo que está atualmente também já publicado. por fim, pegando-me na perspetiva dos enfermeiros de saúde mental e dos adolescentes, os investigadores neste caso descreveram 55 declarações que transmitiam todas essas ideias, sujeitou-as ao parecer de peritos, 78 peritos olharam para estas declarações, sugeriram quatro novas ideias, estas ideias eram sobretudo relacionadas com os participantes e com os conteúdos da intervenção, portanto, em última instância acabaram por analisar 59 declarações, no qual se obteve um consenso de 58 destas 59 declarações. Depois então, neste caso de percebermos a perspectiva dos peritos e a perspectiva dos adolescentes e estabelecemos um consenso nas características dos programas de formação, atualmente estamos a redigir o manual orientador para a dinamizadora de intervenção e ainda estamos a procurar desenvolver e avaliar as propriedades psicométricas de um instrumento de avaliação, ou seja, procuramos aqui um instrumento que também esteja adequado ao programa que está a ser criado e com esta perspectiva mais saudável, menos medicalizada. Futuramente, teria todo gosto também quando tudo isto estiver finalizado de que enfermeiros de saúde mental pudessem estar interessados em liderar esta intervenção nos seus contextos de trabalho. Teria todo o interesse neste caso de vos formar sobre este programa de formação e que pudéssemos também implementar este programa juntos e podermos comparar até resultados. Concluindo, o desenvolvimento de um programa de formação faz sentido usar os contributos dos potenciais participantes e dinamizadores e estes programas de formação parecem ser fundamentais inclusive para os estudantes de ensino secundário para promover competências para eles identificarem, assistirem e encaminharem pessoas com problemas de saúde mental. Portanto, aqui temos esta questão dos rótulos de enfermagem de forma a não termos atribuições equivocadas de rótulos médicos e psiquiatrizarmos todo o sofrimento humano. Quero agradecer a todos a vossa disponibilidade e o convite. Se tiverem alguma questão ou alguma dúvida podem contactar-me e tira-te o gosto de responder-vos às questões. Obrigado. Obrigado a nós, Tiago, pela partilha do conhecimento e passaríamos então para a apresentação do próximo trabalho por parte da professora Palmir Oliveira, professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem do Porto, também investigadora do Sintesis. A apresentação é então intitulada de impacto de um programa psicoeducativo em enfermagem na ansiedade da pessoa adulta em situação pré-operatória com uns resultados preliminares. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os colegas da mesa e agradecer à Comissão Científica a oportunidade que me foi dada para apresentar o meu trabalho. E vou iniciar a partilha da tela. Obrigada. 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 Penso que já estão a ver, certo? Sim, sim, sim. Deixe-me só, porque efetivamente isto fugiu. Portanto. intitula-se Impacto de um programa psicoeducativo em enfermagem na ansiedade da pessoa adulta em situação pré-operatória e vou apresentar alguns resultados preliminares. Inserce-se no âmbito do meu projeto de doutoramento em ciências de enfermagem no IPLAS. A literatura deixa transparecer desculpa qualquer coisa que está desformatada. Só um bocadinho. A literatura desta transparecer que a cirurgia provoca ansiedade pré-operatória pode ter efeitos adversos no período pré-operatório. Por outro lado, o Cepalinho diz-nos que a educação pré-operatória deve educar e dar informação sobre a condição clínica do cliente, sobre a cirurgia a realizar, sobre os cuidados pré-operatórios e que isto pode ter influência na recuperação do próprio doente. Em si, fornecer informações aos clientes efetivamente deverá reduzir a ansiedade, aumentando a previsibilidade. No entanto, é necessário atender às diferenças individuais no desejo das informações. A literatura diz-nos ainda que as estratégias de intervenção devem englobar a psicoeducação e as técnicas de relaxamento. Por outro lado, a visita ou a consulta pré-operatória é fundamental para avaliar o estado psicológico, aliviar as preocupações dos próprios clientes quanto à cirurgia programada e informar, melhorando, portanto, o bem-estar da pessoa. É sabido que a ansiedade afeta negativamente a vida, portanto, acarreta custos sociais, o que leva a uma incidência mais acentuada de investigação em Portugal. Muitos dos clientes apresentam pouco com nenhuma informação sobre a cirurgia, portanto, não há uma constância ou ainda protocolos sobre preparação pré-operatória na maioria das instituições de saúde em Portugal e, por outro lado, Porfírio, na sua Scopeiro que fez recentemente, afirma a importância de se envolver investigações com a elaboração ou a adaptação de um programa de psicoeducação que seja específico para a redução da ansiedade em clientes adultos e ainda avaliar a sua operacionalização e efetividade. Daí, a importância da investigação que vamos desenvolver. Temos como finalidade contribuir para aumentar a qualidade dos cuidados prestados pelos enfermeiros no período pré-operatório através da construção de um programa sistematizado de psicoeducação e enfermagem que seja efetivo na redução da ansiedade da pessoa adulta nesse contexto. Como questão de investigação definimos qual o impacto de um programa de psicoeducação e enfermagem na ansiedade da pessoa adulta em situação pré-operatória. Portanto, diferentes estudos com diferentes objetivos. O primeiro estudo é o estudo da evidência científica sobre programas de psicoeducação na ansiedade na pessoa adulta em situação pré-operatória. A metodologia a seguir será uma scoping review segundo as guidelines do Instituto da JBI. Definimos como questões de revisão quais os programas de psicoeducação que existem atualmente e que características é que os programas de psicoeducação têm sobre a ansiedade em adultos no pré-operatório. O estudo 2 será portanto a construção do programa propriamente dito que será feito segundo a metodologia das intervenções complexas do Medical Research Council com 4 fases distintas a fase preliminar a modelagem o teste de campo e a conferência de consensos. O estudo 3 portanto será após termos construído o programa será a avaliação da efetividade do programa da psicoeducação através do ensaio clírico randomizado com desenho antes e após o grupo de controle e o programa será aplicado por enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica a um dos grupos portanto o grupo experimental. Ficou definido que no mínimo cada grupo devia ter 30 clientes que naquele momento temporal frequenta a unidade de cirurgia ambulatória do Hospital Pedro Espanha. Definimos que serão excluídos no grupo experimental e no grupo de controle as pessoas adultas que apresentam déficit cognitivo a baixo nível de escolaridade e portanto todos os requisitos do RCT terão que ser tidos em consideração. Definimos como instrumento de colheita de dados o inventário de ansiedade de estado de traço e depois todos os procedimentos estatísticos inerentes serão realizados nomeadamente a estatística descritiva e inferencial. Por outro lado tive a oportunidade de fazer recentemente um estágio durante no contexto onde pretendo realizar o meu trabalho cerca de um mês e decidir efetuar um estudo de viabilidade e implementação deste projeto de psicoeducação sobre a ansiedade em contexto pré-operatório. A necessidade deste estudo decorre do facto de até este momento não estarem a ser realizadas consultas de enfermagem pré-operatória e informática presencial como consequência da pandemia o que nos leva ou poderia levar a uma dificuldade a implementar a psicoeducação e seriam necessárias no mínimo três sessões. Sem momentos e espaço físico seria mais difícil implementar portanto este processo de psicoeducação. Sabemos que é possível fazer ensinos via plataforma digital como o Zoom mas o potencial desenvolvimento de capacidades pelo treino de técnicas de autocontrole da ansiedade é reduzido se não for feito e monitorizado presencialmente. então foi possível negociar durante o período de estágio o reinício da consulta de enfermagem pré-operatória de enfermagem presencial associada à consulta de anestesia de ortopedia e realizava-se às segundas-feiras. Durante este período foi possível desenvolver competências de recolha e organização de dados recolhendo a observação comportamental do cliente à entrevista clínica à avaliação de sinais e sintomas de ansiedade nomeadamente a monitorização da pressão sanguínea de frequência cardíaca o plato a nervosismo a ansiedade da sociedade inquietude física ou psicológica tensão muscular entre outros sinais ou sintomas de ansiedade ainda aplicamos o resultado NOC nível de ansiedade pré e pós intervenção tal como está aí nessa imagem representada foi possível portanto planear e executar uma sessão de psicoeducação face ao diagnóstico formulado de ansiedade em que os temas a abordar visavam melhorar o conhecimento sobre a ansiedade sobre as estratégias de autocontrolo e a capacidade para usar essas estratégias de autocontrolo em termos de estratégias aquelas que selecionámos foi a técnica da respiração diafragmática e a técnica do relaxamento muscular progressivo foi-nos possível ainda desenvolver um conflito para ajudar a capacitar o cliente na gestão da sua ansiedade pré-operatória onde de uma forma clara e sucinta abordássemos o que seria a ansiedade os principais sinais e sintomas e ainda uma descrição e exemplificação da própria técnica de respiração diafragmática verificamos que em todas as situações em que foi aplicado e nós conseguimos aplicar não só em contexto de consulta mas também no gabinete de admissão do doente portanto mesmo à entrada da sala cirúrgica e verificámos que houve descida significativa dos valores da pressão sanguínea e da frequência cardíaca em todos os casos com aqui apenas representados alguns dos anos por outro lado não nos foi permitido fazer o relaxamento com os doentes na medida em que devora cerca de 45 minutos a uma hora em contexto de consulta dado que não estava previamente portanto os doentes não saberiam que queriam fazer essa técnica portanto foi-nos difícil implementar durante o período apenas de um mês em que eu estive neste contexto decidimos ainda fazer uma avaliação mais fitigna da viabilidade da implementação estratégica portanto do programa deste tipo e efetuámos uma análise de bote identificando as forças as fraquezas as oportunidades e as ameaças para tal usamos uma condenação de valores de 0 a 20 nos itens que descrevemos sendo que 20 é considerado o mais importante e à medida que o valor desce portanto desce igualmente o nível de importância o total de fatores internos foi de 105 o total de forças portanto não se corta de 60 o total de fraquezas do 45 o total de fatores externos também de 105 mas no total de oportunidades de 59 face a 46 ameaças o total revela que as forças se sobrepõem às fraquezas portanto não se corta de 60 para 45 e que as oportunidades se sobrepõem às ameaças não se corta de 59 para 46 revela igualmente que os fatores positivos têm um peso maior que os fatores negativos portanto não se corta de 119 para 91 mostrando assim a viabilidade da implementação deste projeto eu apenas vou referir os fatores externos portanto que não dependem propriamente de mim e em termos de oportunidades deferimos a presença e a disponibilidade e empenho levado do enfermeiro especialista que existe na UCA para implementar a psicoeducação por outro lado existe interesse da própria instituição para desenvolver este projeto portanto pelo próprio diretor de serviço e pela enfermeira chefe portanto será um projeto que terá utilidade clínica quer para este local quer para outras instituições em termos de ameaças aquilo que nós definimos foi a possível falta de disponibilidade dos clientes para participar nas atividades do projeto a dificuldade em desenvolver o projeto isto é de organizar as consultas pré-operatórias presenciais entre e o intervalo que decorre até a marcação da cirurgia e ainda dificuldades no cumprimento dos requisitos para um RCT nomeadamente desde o cegamento da motorização temos várias pessoas disponíveis para integrar a equipa de investigação entre outras contudo através da análise SWOT nós percebemos que é sugestivo de que o projeto reúne condições para ser implementado temos mais fatores positivos do que menos do que os fatores negativos no entanto será importante minimizar as ameaças que detectamos de forma a obtermos o máximo sucesso possível e termino a minha apresentação estou obrigada estou disponível desculpem para as questões que queiram colocar e dou por terminada a apresentação muito obrigado professora Palmeira mais uma vez por uma gestão impecável do tempo e introduzimos então o quarto momento de apresentação destes projetos agora com a professora Carmen Andrada professora da Universidade dos Açores Escola Superior de Saúde também investigadora integrada no Sinteses e do NITES e portanto com uma apresentação intitulada de promoção da saúde mental positiva de familiares cuidadores protocolo de investigação e de intervenção Bom dia a todos peço desculpa tive a preocupação de partilhar de imediato a tela esqueci-me de desativar o de ativar o som um bom dia a todos agradecer à Comissão Científica a oportunidade de apresentar aqui este este projeto de investigação não temos propriamente resultados para apresentar vamos sim apresentar um protocolo de investigação e intervenção no âmbito da promoção da saúde mental positiva de familiares cuidadores e portanto é o objetivo desta desta apresentação apresentar este protocolo de investigação o projeto assume como problemática assume a problemática dos familiares cuidadores no cruzamento entre os conceitos de saúde mental positiva e de literacia em saúde mental e no conhecimento disponível sobre esta temática partimos da tese de que relacionado ao desempenho de familiar cuidadores implica desgaste exaustão de ter de lidar com diversas responsabilidades associadas ao cuidado do familiar podendo levar a estados de ansiedade depressão solidão e que terão impacto na sua saúde mental também que a níveis de mais baixo de literacia em saúde mental está associado maior risco de sobrecarga do cuidador mas por outro lado maiores níveis de literacia em saúde mental predispõem a um maior envolvimento no autocuidado e na procura de melhores recursos utilizados pelo próprio cuidador também que a intervenção numa perspectiva salutogénica e socioecológica juntos familiares cuidadores determinará a maior motivação e competência para aceder compreender avaliar e aplicar a informação e que o investimento na literacia em saúde mental terá efeitos na saúde mental positiva dos familiares cuidadores assim o projeto tem como finalidade contribuir para a promoção da saúde mental positiva dos familiares cuidadores através de um programa de intervenção com foco na literacia para a saúde mental são objetivos do projeto sistematizar a evidência científica disponível no âmbito da saúde mental positiva dos familiares cuidadores e da sua literacia em saúde mental validar instrumentos de avaliação de saúde mental positiva e de literacia em saúde mental destinados à utilização nesta população caracterizar a realidade dos familiares cuidadores em Portugal no que respeita aos seus níveis de saúde mental e de literacia em saúde mental compreender na sua perspectiva os fatores facilitadores dificultadores necessidades recursos e estratégias para uma saúde mental positiva validar um programa de health para a promoção da saúde mental positiva dos familiares cuidadores baseados na literacia em saúde mental e por último facilitar a comunicação interna e externa de processos e resultados do projeto pela implementação de estratégias integradas de articulação entre investigadores profissionais stakeholders e comunidade cada um desses objetivos está organizado em torno de seis work packages ou seja dá lugar a seis work packages sendo o primeiro relativo à revisão da literatura o segundo à avaliação de instrumentos de avaliação o terceiro à caracterização dos níveis de saúde mental positiva e de literacia dos familiares cuidados o quarto relacionado com as narrativas dos familiares cuidados o quinto com o programa de intervenção e por último o sexto transversal aos cinco a tudo o projeto de investigação que está relacionado com a comunicação disseminação deste dos resultados associados ao projeto o projeto conta com 43 investigadores dos quais seis são coordenadores dos dos cada um dos work packages anteriormente apresentados estão envolvidas dezenove dezoito instituições não vou citar cada uma delas mas para já são estas as instituições que estão envolvidas contamos estamos na expectativa de que outras mais irão envolver-se no projeto nomeadamente a possibilidade de envolvência de instituições internacionais na realização do projeto tendo em conta o tempo disponível irei abordar sinteticamente alguns dos aspectos tecnológicos de cada um dos work packages portanto em relação ao work package 1 ele tem está organizado em torno de três revisões a revisão uma scoping que pretende a identificação e sistematização de estudos na área da saúde mental positiva dos familiares cuidados e a relação com a sua literacia em saúde mental a revisão dois uma revisão sistemática para a identificação e sistematização de instrumentos de avaliação da saúde mental positiva e da literacia em saúde mental dos familiares cuidados e a revisão três também uma scoping para a identificação e sistematização de programas de intervenção que utilizem a literacia em saúde mental como estratégia promotora da saúde mental positiva dos familiares cuidados o work package dois consiste num estudo de validação e a construção de instrumentos de avaliação nomeadamente da validação da versão portuguesa do questionário de avaliação de saúde mental positiva para a população específica dos familiares cuidados e a validação e a construção de instrumentos de avaliação da literacia em saúde mental positiva para esses familiares cuidados a validação a construção e necessária validação a partir de imediato para a validação de um instrumento de avaliação da literacia em saúde mental estará dependente daquilo que for identificado na revisão sistemática e que corresponde à revisão dois do work package um o work package três é só para dizer que neste momento o work package um está já em andamento não temos ainda resultados o work package dois prevê-se que tem início em maio já deste ano o work package três é um estudo quantativo descritivo e colacional que se prevê tem início no primeiro trimestre de 2023 pretende a caracterização dos níveis de saúde mental positivo e de literacia em saúde mental dos familiares cuidados utilizando os instrumentos que foram validados no work package dois pretende-se também aqui fazer a relação entre os níveis de saúde mental positiva e os níveis de literacia em saúde mental recorrente aos testes estatísticos que na altura se mostrarem mais adequados quer no work package dois quer no work package três assumimos uma amostragem não probabilística por conveniência no work package três a referenciação dos familiares cuidadores será feita através das instituições de saúde ou de outras que tenham que apoiem os familiares cuidadores e distribuídas pelas diferentes regiões quer do continente quer das regiões autónomas dos açores e da madeira o work package quatro é um estudo exploratório e descritivo com recurso a focus grupo pretendo acesso à experiência dos familiares cuidadores através da análise da partilha do ser cotidiano no cuidado dos seres familiares ele vai ser realizado em dois momentos do percurso de investigação um primeiro momento já em maio deste ano no sentido de importar contributos para os instrumentos de avaliação e o segundo momento será com o intuito de importar contributos para o programa de intervenção e que se prevê poder ter início em maio de 2024 o work package o work package 5 corresponde à validação do programa e a de promoção da saúde mental positiva é um estudo é constituído por três estudos um de validação do programa de intervenção integrando os contributos dos work package 1, 2, 3 e 4 será também implementado um estudo piloto com o programa de saúde mental positiva identificado e um outro estudo de avaliação da efetividade do programa de saúde mental prevê-se que este work package tenha o seu início no segundo semestre de 2024 o último work package relacionado com a comunicação externa e interna dos resultados do projeto utilizará estratégias de acesso por parte dos investigadores do projeto há informação atualizada sobre as atividades dos diferentes work package através da realização de reuniões de simpósios através de estratégias de divulgação junto de profissionais stakeholders e investigadores da área sobre os resultados obtidos no decorrer do projeto e estratégias de informação da comunidade em geral sobre estes mesmos resultados utilizando os órgãos de comunicação social e em relação às outras estratégias a possibilidade de um website a produção de uma newsletter a participação em eventos a realização de simpósios entre outros aspectos com a realização deste projeto de investigação nomeadamente o programa de intervenção no sentido da promoção da saúde mental positiva baseada na literacia em saúde mental prevê-se como resultados a identificação do estado da arte em termos da saúde mental positiva e literacia em saúde mental dos familiares cuidadores a validação de instrumentos de avaliação da saúde mental positiva e da literacia em saúde mental dedicada à população específica dos familiares cuidadores uma caracterização epidemiológica tendo em conta a amostra constituída dos familiares cuidadores em termos de saúde mental positiva e de literacia em saúde mental a validação de um programa e ato de promoção da saúde mental positiva dos familiares cuidadores a avaliação dos impactos deste mesmo programa na saúde mental positiva dos familiares cuidados e a promoção desta problemática nas agendas científica e política muito obrigada pela vossa atenção isto é disponível para algumas questões que queiram colocar obrigada muito obrigado professora Carmen aproveitamos até que o mote dado através desta apresentação para introduzir a seguinte também centrada no âmbito da promoção da saúde mental positiva mas numa população diferente no caso em profissionais de saúde da ULSM portanto esta apresentação será concretizada por parte de Sérgio Cunha enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no hospital Pedro Espanho Olá bom dia a todos penso que já estão a ver a apresentação ok antes de mais gostaria de agradecer o convite para participação neste encontro em nome da equipa de enfermagem de saúde mental positiva da ULSM a qual eu pertenço e vou representar nesta apresentação o tema é promoção de saúde mental positiva em profissionais de saúde da ULSM tem aqui neste slide a cronologia do nosso programa portanto em 2018 começamos formalmente a nossa intervenção como muita coisa em todo o mundo em 2020 tivemos uma escorregadela por causa da Covid mas conseguimos recuperar e recomeçar em 2021 o programa é destinado exclusivamente a profissionais de saúde da ULSM surgem em articulação com o serviço de gestão de risco clínico o gabinete de saúde ocupacional e em articulação com o departamento de saúde mental e é focado na promoção da saúde mental e funciona também como precursor do desenvolvimento pessoal os nossos objetivos passam direcionam-se para avaliar e conhecer a saúde mental positiva dos nossos profissionais aumentar a literacia em saúde mental conseguir uma maior satisfação com a vida uma menor vulnerabilidade psicológica e também aumentar a inteligência emocional e muito importante para nós capacitar para a primeira ajuda em saúde mental que achamos importantíssimos em contextos de trabalho muito rapidamente apresento-vos o resumo do nosso percurso e os dados obtidos portanto foi feita uma análise prévia da saúde mental positiva e o diagnóstico de necessidades da instituição tivemos uma excelente participação conseguimos resposta de 521 colaboradores que é representativo da ULSM é uma instituição de média dimensão que atualmente terá na ordem dos 2.500 profissionais considerando as categorias profissionais é interessante ver como se distribui a SMT portanto o valor mais alto 1.81 foi obtido entre os assistentes operacionais mas seguido muito perto pela classe dos médicos que à partida teriam diferentes motivadores e dificuldades mas não seria respeitável ter valores tão próximos pelo lado oposto destacam-se os farmacêuticos com a melhor saúde mental positiva obtendo 1.47 pontos a média geral e portanto o que nós consideramos a saúde mental positiva da instituição situou-se no 1.68 pontos para clarificar a interpretação dos nossos valores na lateral deste gráfico podem ver a forma como categorizamos a saúde mental positiva portanto de 1 a 1.99 consideramos boa saúde mental positiva 2 a 2.99 intermédia e 3 a 4 comprometida entretanto estes valores e intervalos têm sido suportados e vão de encontro a outros autores como por exemplo lembro-me da tese de Irene Roura que fez uma tese mestrada e mesmo na ESEP onde relacionou a saúde mental positiva com os termos florescimento e entropecimento muito interessante e utilizou estes mesmos cortes no gráfico podem verificar que os fatores que se destacam como maior oportunidade de melhoria serão então o autocontrolo com 94 e a autonomia com 83 cada programa é replicado nestes moldes ou seja foi constituída uma consulta de enfermagem para executar um programa são 4 consultas em sessão de grupo com 2 horas de duração cada consulta foram definidos como mínimo 6 e máximo 10 participantes de inscrição voluntária e com tempo contabilizado em horas de serviço como critérios de acesso gostaria também de sinalizar o compromisso de presença obrigatória nas 4 sessões e a resposta obrigatória ao formulário de avaliação inicial por curiosidade já dinamizamos 15 grupos desde o início portanto desde 2018 que totalizou 113 profissionais intervencionados a metodologia a metodologia que usamos é a grupoterapia é feito trabalho individual com base em trabalhos para casa é feita a dinamização do grupo através do whatsapp são enviadas mensagens motivacionais positivas é feita intervenção ambiental também nos locais de trabalho num momento anterior à primeira consulta todos os colaboradores são avaliados portanto são recolhidos dados gerais em relação a hábitos de exercício de sono conflitos no local de trabalho capacidade para os resolver e quanto ao círculo de relacionamentos também é muito importante em questões de saúde mental é feito um teste de seleção simples sobre conhecimentos sobre saúde mental só para situarmos como estão os participantes é avaliada a saúde mental positiva a satisfação com a vida e a vulnerabilidade psicológica todos os participantes recebem um relatório individual com análise dos dados e as propostas de melhoria neste slide podem ver o exemplo de um planeamento de um programa considerando uma intervenção mais dirigida aos fatores autocontrole e autonomia que são habitualmente os com maior oportunidade de melhoria a primeira imagem ali na vossa esquerda podem ver o logótipo e o nome atribuído a cada grupo de intervenção portanto tu versus tu que é uma pequena provocação para consciencializar que o processo de mudança começa por nós e que muitas vezes somos nós o próprio obstáculo apesar da intervenção mais focada em dois ou três fatores sabemos desde já que ao manter a psicoeducação sobre saúde mental positiva e o funcionamento neurocognitivo e comportamental induzindo a autoreflexão motivando para a mudança conseguimos ganhos em todos os outros fatores portanto como podem ver na sessão 1 fazemos psicoeducação sobre saúde mental positiva temos uma pequena abordagem sobre primeira ajuda em saúde mental sinais de mal-estar psicológico o algoritmo de intervenção em saúde mental em primeira ajuda peço desculpa e é feita a ponto para a sessão 2 através de um trabalho para casa para explorar emoções associadas a um evento de vida significativo a sessão 2 começa pela exploração desse TPC e fazemos a ponte para as manifestações fisiológicas a sessão 3 estabelecemos a ponte a identificando gatilhos emocionais para perceber o motivo que traz daquela emoção iniciamos então a sessão 3 com psicoeducação sobre autonomia valores pessoais psicoeducação sobre autocontrolo quais os motivos relacionados com esses gatilhos e é feito o ensino e como programa que é treino de técnicos de tranquilização e relaxamento respiração consciente mudança de estado imagem mental positiva na sessão 4 na sessão 4 fazemos só um bocadinho que eu estou aqui com um problema na sessão 4 fazemos psicoeducação sobre habilidades de relação interpessoal usamos técnicas de atenção plena por exemplo a visualização periférica efeito relaxamento muscular progressivo aos participantes e efeito à revisão e encerramento do programa e enviado então o formulário para avaliação final este gráfico portanto agora passando à avaliação dos nossos resultados que são praticamente um ano portanto abri-lo à data comparando a saúde mental positiva pré e após pandemia covid se é que se pode falar em pós pandemia destacava o agravamento no autocontrolo que passa para um valor de 2.2 portanto onde nós consideramos já um nível intermédio dentro do que seria a saúde mental positiva a média sobe ligeiramente no LIS de um 68 para um 75 também era esperado bem como a resolução de problemas tem um ligeiro agravamento e a própria satisfação pessoal neste gráfico está representado os danos deste período de um ano portanto podem verificar a comparação da avaliação inicial com a avaliação final do programa todos os fatores têm evolução positiva independentemente não sendo trabalhados diretamente a média da saúde mental positiva iniciou-se no 1.75 baixou para 1.59 tal como para o restante instituição nos grupos trabalhados o autocontrolo era o fator que tinha maior oportunidade de melhoria e se situava já num nível fora de bom chamo-se chamo-se só a atenção que o gráfico tem 59 pessoas representadas das 64 intervencionadas porque vamos perdendo a participação na avaliação final portanto a taxa de resposta baixa para 92.2% aqui podem ver já avaliação total portanto com o follow-up de 3 a 6 meses e aqui agrava a avaliação a taxa de resposta no follow-up cai para 37.5% portanto das 32 pessoas que reuniam critérios para esta avaliação à data 2 só 12 responderam aos 3 momentos ainda assim os dados são muito interessantes podem ver que na satisfação pessoal os níveis continuam a melhorar a atitude pro-social também o autocontrolo que era 2.30 ao início conseguiu-se manter nos níveis da avaliação final autonomia ali um ligeiro ajuste mas mantém-se com bons valores tal como a resolução de problemas relações interpessoais e a média mantém-se aos 3 a 6 meses no 1.5 o que é muito bom falando agora em satisfação com a vida os nossos grupos desde o início situavam-se num nível de muito satisfeito com a vida ainda assim podem verificar que do momento zero ao final aos 3 a 6 meses vai havendo uma progressão favorável situando-se nos 29.7 o que se aproxima muito do nível extremamente satisfeito com a vida em termos de vulnerabilidade psicológica nós também decidimos para facilitar os relatórios e o nosso trabalho atribuir categorias portanto de 6 a 14 consideramos baixa de 14 a 22 moderada e de 22 a 30 elevada como podem ver nessa legenda do gráfico portanto ao início consideramos que os nossos intervencionados tinham moderada a vulnerabilidade psicológica de 15 a 8 e progressivamente vai descendo vai melhorando e termina 3 a 6 meses num valor interessantíssimo de 12 3 uma pequena análise SWOT destacava como forças a adesão o feedback e os ganhos em saúde dos participantes como fraquezas ainda o estigma relacionado com participar em consultas de saúde mental mesmo entre profissionais de saúde a baixa adesão à resposta de follow-up dos 3 a 6 meses é um problema que ainda vamos ter que abordar e atenuar como oportunidades uma nova atenção e sensibilidade para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis aliás como se pode ver pela criação recente da comissão de bem-estar e felicidade organizacional da ULS a quem damos apoio ameaças o nível de prioridade atribuído a estas intervenções nunca é dos mais altos concluindo os ganhos em saúde fica claro que a adoção de programas de promoção de saúde mental em ambientes de trabalho traduz-se em ganhos em saúde mensuráveis há aumento de saúde mental positiva há aumento de satisfação com a vida há diminuição da vulnerabilidade psicológica este modelo multifatorial proposto por Teresa Luz é um excelente recurso com viabilidade clínica com impacto efetivo na saúde e bem-estar dos alvos de intervenção o questionário que a professora Teresa criou é um instrumento que permite qualificar a saúde mental positiva conseguimos determinar as oportunidades de melhoria favorecer o autoconhecimento e criar um caminho de desenvolvimento pessoal em seguir o programa mais portito tem efeito terapeuta curto e médio prazo os dados disponíveis mostram evolução favorável até aos 6 meses após a intervenção são claramente necessários mais dados de acompanhamento para determinar quanto tempo se mantém este efeito terapeuta qual é a necessidade de fazer reintervenção há alguns indícios de diminuição desse efeito a partir dos 6 meses ainda assim os dados mostram resultados excelentes deixo-vos com o slogan usados nos nossos grupos portanto lembrem-se que em todos os momentos és tu versus tu faz mais por ti muito obrigado muito obrigado Sérgio por mais uma excelente apresentação e passaríamos então para o último momento designado para esta apresentação de resultados de investigação por último mas não menos importante com Daniel Carvalho docente na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Leiria e que nos irá apresentar o seu trabalho designado de literacia e saúde mental positiva uma análise de conceito Olá viva muito muito bom dia quase quase boa tarde a todos antes de mais agradecer a oportunidade de poder estar aqui agradecer o convite que me foi que me foi formado a mim e a equipa que tem trabalhado comigo estas estas questões gostaria de cumprimentar também todos os painéis todos os elementos do painel e também os presentes na nossa audiência isto é um trabalho que foi desenvolvido enquadrado naquilo que tem sido o desenvolvimento do meu doutoramento em enfermagem estou a trabalhar as questões relacionadas com literacia e a gestão do regime terapêutico em pessoas com doença mental mas houve necessidade de clarificar trazer aqui alguns contributos relativamente a alguns dos conceitos nos quais eu me tenho dedicado e por isso a realização desta análise de conceito sobre a literacia em saúde mental positiva este vai ser o sumário da minha apresentação só dizer-vos em quadrados dois conceitos que vão ser recorrentes ao longo da minha apresentação literacia em saúde mental como já foi aqui amplamente falado é um conceito em evolução desde a sua primeira definição é uma determinante saúde mental é um meio para a promoção da saúde mental a realização de intervenções promotoras de saúde mental visa a promoção da saúde a prevenção da doença a gestão de doenças crónicas mas também a aplicação ao longo da vida e em diferentes contextos muitas vezes robustecida através de iniciativas educacionais e componentes relacionadas com o conhecimento e as habilidades que permitem aos indivíduos ou aos grupos beneficiar a sua saúde mental o conceito sobre o qual visou esta análise é o conceito literacia em saúde mental positiva é um conceito introduzido mais recentemente por volta de 2017 em que a componente principal procura compreender como obter e manter uma boa saúde mental complementando o reconhecimento dos distúrbios eficácia da procura de ajuda e as estratégias que são utilizadas nessa mesma procura de ajuda este relaciona-se com fatores como os traços de personalidade as habilidades relacionadas com a literacia a disponibilidade de informação e a motivação pessoal é um conceito ainda muito discipiente e sobre o qual ainda não existe por isso nós entendemos focar e direcionar a nossa atenção neste mesmo conceito o nosso objetivo desta análise de conceito foi procurar identificar os atributos e as características da literacia em saúde mental positiva bem como as suas aplicações práticas para tal utilizamos ou realizamos esta análise de conceito com base de um framework proposto por Alper e a VAM um método desenvolvido ao longo de oito etapas começámos então por realizar uma pesquisa bibliográfica desde o ano 2000 até ao presente em duas bases de dados com recurso a termos mesh foram definidos há também quatro critérios de inclusão o primeiro a necessidade de que os artigos tivessem uma definição de literacia em saúde mental positiva uma análise de conceito ou uma lista de atributos definidos um segundo critério de inclusão que passaria por terem instrumentos ou metodologias para medir literacia em saúde mental positiva um terceiro critério para a abordagem de estratégias para a promoção da literacia em saúde mental positiva e momentos que eles incluíssem e ainda e por último um quarto critério de inclusão que passava pela tomada de posição ou de definições relacionadas com letras sem saúde mental positiva foram incluídos também apenas artigos publicados em português e em inglês e como podemos observar através deste diagrama foram identificados um total de 68 artigos nas duas bases de dados tendo sido excluídos de imediato 19% contrarem duplicados e posteriormente 30 artigos após uma leitura dos títulos ou dos resumos dos mesmos procedeu-se então a uma leitura completa dos 19 artigos da qual levou à exclusão de mais 4 artigos por não cumprirem os critérios de inclusão que eu já vos falei fizemos também ou complementámos isso com uma pesquisa no Google que resultou a inclusão de mais 3 artigos que cumpriam os critérios de inclusão e portanto tínhamos no final ou ficámos no final com 18 estudos que foram criticamente analisados pela equipa que realizou este estudo de forma a identificar aquilo que foram os principais atributos da literacia de saúde mental positiva e o desenvolvimento de diferentes cenários de casos a análise crítica dos artigos e de acordo com aquilo que foi a favor que nós utilizámos procurámos identificar 4 aspectos centrais a questão dos conceitos dos atributos dos antecedentes e das consequências o conceito da literacia de saúde mental positiva como eu já falei é uma componente da literacia de saúde mental refere-se ao conhecimento e à capacidade para obter e manter o que é considerado uma boa saúde mental entendido também como um processo para procurar obter conhecimentos ou habilidades para o bem-estar quer em estados emocionais positivos com uma felicidade quer em experiências individuais e sociais positivas ou de funcionamento a nível dos atributos e os atributos não são mais características críticas que procuram ajudar a diferenciar conceitos ou as que possam ser significados nos artigos que analisámos os atributos de literacia e saúde mental positiva identificados foram competências na resolução de problemas e a autorealização a satisfação pessoal a autonomia as habilidades de relacionamento o relacionamento interpessoal o autocontrole e também a atitude pró-social relativamente à análise que fizemos encontramos os seguintes antecedentes nos artigos como por exemplo a procura da informação credível para apoiar no processo de tomada de decisão de saúde fatores que podem afetar a literacia e saúde mental positiva quer sejam fatores do ponto de vista individual e aqui podemos ter alguns exemplos como o nível de educação ou as questões relacionadas com a resolviência mas também foram identificados os antecedentes alguns fatores sociais ou contextuais como por exemplo as habilidades interpessoais ou por exemplo os recursos existentes na comunidade por último também identificamos as consequências que não são mais do que ocorrências ou incidentes que podem ocorrer quando está presente um determinado conceito que leva muitas vezes a desenvolver novas ideias ou novos estudos na área da análise que fizemos dos artigos optámos por identificámos uma série vasta de consequências da ciência mental positiva mas optámos por organizá-las em três esferas uma esfera individual onde incluímos aspectos com uma maior eficácia na procura de ajuda ou na tomada de decisão uma esfera relacional ou social onde aqui procurámos a promoção e interação ou funcionamento social e por último uma esfera contextual ou organizacional onde incluímos aspectos como a diminuição do estigma associado à doença mental também na nossa análise de conceito um dos aspectos que procurámos foi tentar identificar referenciais empíricos que pudessem mensurar este conceito da maioria dos artigos que são sujeitos à análise a escala de avaliação que é mais referenciada é a escala MHPK10 que é uma escala de avaliação de conhecimento sobre os fatores que ajudam a obter uma boa saúde mental biógeno que é também no fundo quem deu o pontapé de partida para este termo de literacia e saúde mental por exemplo por forma a organizarmos toda esta informação que eu vos acabei de descrever acabámos por tentar traduzir esquematicamente no sentido de arranjarmos aqui um diagrama uma figura que resumisse aquilo que são os aspectos que resultaram da análise dos artigos no fundo para procurar tentar identificar ou tentar aqui elencar um modelo de diagrama que ilustrasse a literacia e saúde mental positiva quer ao nível das ligações entre os antecedentes os atributos e as consequências deste mesmo conceito e portanto isto foi um dos resultados que versou desta mesma análise nesta análise também e de acordo com aquilo que foi o framework que utilizámos também elaborámos quatro casos clínicos com o objetivo de ajudar a articular e a significar este conceito de literacia em saúde mental positiva portanto são quatro tipos de casos diferentes um caso modelo que é aquele que exige todos os atributos que foram identificados na análise do conceito realizada aos artigos identificados e em que aqui o indivíduo como tem todos os atributos é um indivíduo que tem um nível de literacia e saúde mental positiva adequado e que permite tomar as suas próprias decisões e ser capaz de obter e manter uma boa saúde mental depois elaborámos também um outro caso aqui um caso borderline que aqui já não demonstra todos os atributos identificados optámos por retirar o atributo do autocontrole mesmo assim o indivíduo demonstra um nível moderado de literacia e saúde mental positiva no entanto este facto leva a tomar já algumas decisões sobre a sua saúde já de uma forma menos adequada portanto este é o exemplo do caso borderline que nós elaborámos depois ainda elaborámos um caso relacional em que neste caso demonstra apenas metade dos atributos e o caso contrário que no fundo é um caso que não demonstra aquilo que é o conceito de crescer saúde mental positiva e que de facto leva o indivíduo a não tomar as melhores decisões e não conseguir controlar as suas doenças verificando-se efeitos a longo prazo daquilo que é a sua saúde mental portanto pela não inclusão e pelo não desenvolvimento destes aspectos relacionados com a literacia e saúde mental da discussão que realizámos para não me alargar muito quero destacar também quatro ou cinco aspectos que nos pareceram relevantes e que a equipa acabou por entender que possa dar aqui possa trazer alguns contributos para esta análise deste conceito já vimos que então que a literacia saúde mental positiva é um conceito dinâmico no entanto ele aparenta ter autocamos quer as ações de promoção de saúde mental com ligação àquilo que pode ser a autoestima a motivação a aprendizagem ou ainda funcionar como um recurso ou um mediador de saúde mental e bem-estar aqui por exemplo com o objetivo da prevenção do desenvolvimento de transtornos mentais as pessoas com níveis elevados de literacia e saúde mental positiva são pessoas que aceitam e se valorizam a si mesmo que terão maior controle de emoções que estabelecem conexões positivas mais positivas com os outros que têm maiores habilidades para a evolução de problemas que têm maior eficácia na procura de ajuda e conseguem desenvolver competências para o seu autoatividade emocional de uma forma mais fácil as intervenções para a promoção da literacia e saúde mental positiva identificadas são sobretudo intervenções a dois níveis do ponto de vista comunitário e do ponto de vista educativo aqui com diferenças ao nível das populações a que assistiram o que nós encontramos nos artigos e na bibliografia é que de facto as intervenções educativas têm uma maior eficácia são muito mais direcionadas para a população adolescente quando queremos trabalhar populações mais adultas ou já com idades mais avançadas parece a bibliografia indicar que as intervenções comunitárias têm uma maior eficácia até porque traz aqui alguns aspectos relacionados com por exemplo a qualidade de vida e o bem-estar introduz o trabalho destes aspectos que são muito importantes nestas faixas etárias do ponto de vista daquilo que pode ser o contributo para a enfermagem é importante compreender o enfermeiro na sua prática ter a noção que cada contato que tem com o doente ou com a família pode ser uma possibilidade de avaliação de literacia pode ser uma possibilidade para encorajar a aprendizagem pode ser também uma possibilidade de capacitar a pessoa ou a família para manter ou atingir uma boa saúde mental temos de ter presente que na nossa intervenção enquanto enfermeiros a importância e a necessidade para promovermos a literacia em saúde mental positiva de incentivarmos a autonomia de quem cuidamos mas também de sermos capazes de personalizar a intervenção e de encontrar aquilo que são as suas necessidades por forma a que as nossas intervenções e os cuidados que prestamos sejam de facto mais eficazes há também um alerta relativamente àquilo que são as estratégias utilizadas e de facto a análise que fizemos leva-nos a ponderar que de facto temos que fazer uma e a repensar temos que provavelmente analisar os métodos tradicionais de educação que utilizamos nos nossos contextos profissionais e a trazer eventualmente outros novos métodos ou modelos que entretanto tenham sido desenvolvidos e cada vez mais estão realizados na população falo por exemplo da intervenção com recurso a meios digitais ou recurso cada vez mais a estratégias de aprendizagem há aqui claro que esta nossa análise de conceito tem algumas limitações e portanto assumimos essas mesmas limitações neste resultado final não só por facto que temos consultado apenas duas bases de dados de alguma literatura só alguma literatura inglesa e portuguesa mas também porque a pesquisa se concentrou os resultados da pesquisa se concentraram principalmente entre os resultados foram muito na linha da população adolescente e a gente sabe que é um fenómeno que pode ser um bocadinho diferente noutro tipo de populações ainda para mais porque nós ainda temos também e os próprios artigos estão muito centrados nesta perspectiva de doença mental e pouco centrados na perspectiva de saúde mental para terminar só deixar aqui umas breves notas finais que resultaram daquilo que foi a nossa análise de conceito o conceito de literacia em saúde mental positiva é considerado uma componente de literacia em saúde mental integrando a saúde mental positiva que merece atenção ao longo da vida em diferentes contextos e em diferentes níveis de intervenção a literacia em saúde mental positiva pode ser personalizada de duas formas com um recurso ou com um resultado a abordagem da literacia em saúde mental positiva como um construto multifacetado e dinâmico ajuda a compreender a que são os mecanismos que melhoram a saúde mental e promovem bons comportamentos sugirimos ainda que seja dada prioridade à realização de investigação primária focada em intervenções de informagem e que ajudem a melhorar e a sustentar este conceito de literacia em saúde mental positiva quer em pessoas quer também em famílias e pronto e terminei agradeço de facto mais uma vez a oportunidade e a atenção da plateia muito obrigado Daniel portanto teríamos por encerrado este momento de apresentações e uma vez que houve aqui um bom cumprimento dos timings que nós tínhamos delineados penso que haverá ainda um espaço para colocação aqui de algumas questões diretas aos nossos proletores e de alguma partilha de experiências que possam considerar pertinente quem quiser poderá mesmo levantar a mão no chat e penso que o professor Carlos vai conseguir disponibilizar o áudio e as questões possam ser feitas assim de uma forma mais direta se calhar até começaríamos mesmo primeiro para algumas que foram colocadas aqui no bate-papo a primeira julgo eu que reporta a apresentação do Tiago portanto a segunda apresentação creio eu e foi uma questão realizada pela colega Perpétua Nóbrega que estava relacionada com a dinamização do programa e a possibilidade da intervenção ser feita por enfermeiros generalistas julgo eu não sei se a colega estará presente também mas se não Tiago podes ir tentando esclarecer esta dúvida Ora aquilo que nós identificamos como sendo o preferencial seria que estas intervenções fossem liberadas por enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental obviamente que esta é uma realidade que pode não ser encontrada em muitos sítios e efetivamente os enfermeiros poderão poderão também pegar nestas intervenções e explorá-las aqui a questão é que de uma forma nós oficialmente temos certificadas as competências dos enfermeiros de saúde mental expertise deles em saúde mental portanto é sempre importante relacionarmos a alguém se calhar com esta paritagem Sim, a questão é que sentava aquilo com o Tiago que era repara que nós estamos a abordar o conceito de literacia e saúde mental positiva e a questão fundamental é que os dinamizadores tenham conhecimentos aprofundados sobre estes conceitos e daí que muitos atores que não tenham formação específica nisto às vezes podem não ser os melhores atores e portanto é preciso ter aqui alguma prudência nisto na medida em que estamos a falar sobre emoções sobre comportamentos sobre aspectos cognitivos que possam estar menos bem portanto estamos a falar de problemas de saúde mental e por isso implica um conhecimento dos instrumentos dos sinais e sintomas dos recursos de ajuda implica aqui uma série de conceitos de conhecimentos que não são É só importante aqui também salientar que de qualquer forma os enfermeiros generalistas digamos assim podem mesmo assim codem namizar estes programas e poderão ter mesmo assim um input talvez importante para facilitar a intervenção nos contextos Muito bem penso que a explicitação foi clara se calhar realizaríamos aqui mais uma questão presente no bate-papo que foi feita pela colega Sónia Caritsis que estava então relacionada com a possibilidade ou qual a eficácia neste caso dos programas de literacia e saúde mental positiva em população com doença mental grave nomeadamente a esquizofrenia não sei se alguém se quer atravessar nesta resposta Sim eu posso responder eu não faço parte da mesa mas as pessoas colocaram essa questão tem a ver que nós temos não sei se as pessoas entenderam isso bem e até agora o Daniel no final terminou esta esta apresentação que corroborou as outras portanto vocês viram que houve nestas seis apresentações temos quatro projetos são de doutoramento temos um um projeto que está numa instituição do caso do Sérgio e temos depois um projeto da Carmen que tem a ver com o grupo com o grupo de investigação para apresentarmos a diversidade de investigação que estamos a ser feitas no âmbito deste projeto mas uma das ideias iniciais era que mudar o conceito de literacia e saúde mental não na vertente patológica mas na vertente salutogénica é claro que como nas outras isso tem a ver muito com as questões do estigma como nas outras patologias nós podemos ter uma pessoa com diabetes que tem saúde tal como podemos ter uma pessoa com esquizofrenia que tem saúde mental e nós aqui em Portugal não temos trabalhado muito estes grupos mas por exemplo em Espanha os elementos que participam no grupo têm trabalhado muito a questão da saúde mental em grupos em determinados grupos relacionais com esquizofrenia com depressão e com outras patologias e os resultados são de facto positivos na medida em que lhes permitem estas pessoas adquirirem se quiserem um conjunto de estratégias que lhes permite identificar mais rapidamente quando estão a ter uma exacerbação das suas manifestações ou o início das manifestações e permite-lhe adotar um conjunto de estratégias que lhe permite retardar os internamentos o consumo de substâncias etc etc o agravamento da patologia ou seja há estratégias desde se nós depois podemos falar sobre isso sobre por exemplo hábitos promotores de saúde mental o sono a alimentação o exercício o relaxamento há aqui um conjunto de atividades que mesmo as pessoas tendo uma patologia mental podem ser podem utilizar essas estratégias para também promover a sua saúde mental e portanto se a pessoa tiver uma esquizofrenia e estiver numa fase totalmente compensada do ponto de vista sintomatológico da doença é possível trabalhar com esta pessoa os aspectos da saúde mental positiva sim claro que sim estar aqui também uma outra questão colocada penso eu pelo colega Leonel Fernandes na qual questiona se estará previsto a elaboração de um programa para a saúde mental penso eu positiva no trabalho o Sérgio Cunha pode responder a isso portanto ou seja o programa de saúde mental que a Siona Teixeira desenvolveu é um programa de saúde mental que faz parte também do grupo e que agora a Carmen vai utilizar nos cuidadores vou dizer a Carmen no grupo dos cuidadores e que outras pessoas podem utilizar é um programa de saúde mental genérico para o adulto e portanto ele pode ser aplicado em diferentes contextos o programa que o Sérgio que apresentou que está a ser aplicado na ULS é uma variante do programa da saúde mental positiva o que é que este programa tem de especial e que pode ser aplicado na saúde de qualquer trabalhador posso vos dizer em Espanha por exemplo em Madrid está a ser aplicado em duas fábricas neste momento estão a validar este programa portanto ele foi traduzido para espanhol e estão a aplicá-lo em duas fábricas que são duas fábricas de cerveja que tomaram conhecimento do programa e por sua iniciativa contratualizaram pessoas para a aplicação do programa portanto ele pode ser aplicado ao nível da saúde do trabalhador porque é um adulto sem patologia portanto é nisso que ele está e como ele a modular ou seja ele tem seis dimensões que concorrem para a saúde mental positiva permite-te construir permite-lhe adaptar às necessidades de cada um podendo ser trabalhado individual ou grupal mas sendo um programa modular muito importante na saúde mental que é aquilo que concorre para a minha saúde mental ou que a mais determinante parte da minha saúde mental pode não ser mesmo o que é para a Daniela ou o que é para a Iana e portanto eu posso valorizar mais o autoconceito mas posso ter muitas dificuldades por exemplo na relação de problemas porque vou adiando a relação de problemas e como este problema modular é possível eu trabalhar no meu caso o autocontrole e noutra pessoa trabalhar a relação de problemas e por isso ele é adaptável nos adultos o que é que é importante fazer se o que é que ele não está e precisa ser adaptado para grupos que tenham um conjunto de características específicas como por exemplo os cuidadores como por exemplo os adolescentes como eventualmente as crianças como eventualmente as pessoas mais velhas ele pode ter algumas adaptações mas o programa a estrutura do programa porque ele tem um modelo teórico que está por trás ele será quase digamos assim a base do programa ela é imutável o que pode ser pois adaptado são as estratégias que cada pessoa utiliza em cada contexto para promover a saúde mental das pessoas agora o programa ele tem aquela estrutura das seis dimensões e ela é baseada no modelo de Joda portanto nas seis dimensões e essas seis dimensões não podem ser alteradas porque senão estamos a desvirtuar este programa não é este programa é o outro programa agora ele pode perfeitamente ser adaptado para a saúde dos trabalhadores o Sérgio pode falar da experiência que as voces têm lá sim já tenho o sal obrigado pronto em relação à instituição onde eu trabalho o programa já existe e já funciona portanto existe um programa de promoção da saúde mental no trabalho o próprio programa nacional de saúde ocupacional o prevê toda a intervenção prevista dentro da saúde ocupacional prevê a promoção da saúde mental portanto é mesmo uma questão de nos diferentes contextos de trabalho replicarem um modelo que já existe exatamente como o professor Carlos falou é uma questão de adaptar as técnicas usadas naquela base dos seis fatores que nós utilizamos por exemplo e julgo que haverá também agora uma colega de Olinda Bessa portanto que está a pedir autorização para colocar a questão diretamente não sei se tem que ser o professor Carlos pode dizer que a de Olinda já pode já pode colocar a questão ainda está desativado é assim se calhar de Olinda vamos tentar desativar o mundo eu vou para o estrante e depois já está aqui de Olinda podes deixa eu ver se isto funciona ela não ativa o micro tens que ativar o micro de Olinda ok parece que ainda não está a funcionar se calhar colocaríamos também aqui uma outra questão que foi elaborada no bar de papo e quase para terminarmos também esta apresentação isto na sequência daquilo que o professor Carlos estava a mencionar quando abordou o tal programa de saúde mental positiva que está também em vigor em Espanha aplicado à população com doença mental que programa é este? pode ser o mesmo programa se há aqui alguma diferenciação julgo que a dúvida é essa desculpa Diogo eu não percebi não sei se eu volto a recapitular portanto a questão foi também da colega Sónia que tinha feito anteriormente e quando o professor Carlos abordou portanto o trabalho está a ser feito também no âmbito da saúde mental positiva no caso em Espanha aplicado diretamente à população com doença mental se haveria aqui penso eu alguma especificidade se há aqui alguma diferenciação na abordagem acho que é no sentido da questão claro que há uma diferenciação porque isso vocês sabem quer dizer fazer um programa destes para uma pessoa que tenha uma patologia de esquizofrenia ou que tenha uma depressão são coisas distintas não é? são coisas distintas porque vocês sabem tem muito a ver com a capacidade cognitiva e o estado de utilização que tem em função da doença o nível o estadio em que a pessoa se encontra face à patologia portanto ele tem as dimensões mantêm-se igual depois como eu vos disse tanto isto é imutável o que depois modifica são as estratégias não é? e isto também vos posso dizer é o que está a ser feito quando se faz a adaptação do programa para outros países por exemplo há uma colega do Brasil que está a fazer a adaptação do nosso manual para a realidade brasileira e claro que a estrutura mantém-se igual o que vai adaptar são as estratégias porque a realidade brasileira é diferente por exemplo quando tem uma música no programa português tem uma música da Marisa que invoca um conjunto de aspectos que nós queremos salientar no âmbito da saúde mental positiva cá tem um significado em Espanha não tem o significado e no Brasil não tem o significado portanto o que são adaptados são depois as estratégias dentro daquelas dimensões que permitem trabalhar as dimensões havia aqui alguém que estava descentrado que era o programa deve ter uma base explicativa bioquímica neurobiológica comportamental da doença mental é importante dizer isto este programa é um programa de capacitação das pessoas é um programa que ajuda as pessoas tal como se quiserem numa analogia simples ajudar uma pessoa que poderia fazer 100 metros a andar é fazer 100 metros a correr e depois a fazer uma mini maratona e a seguir fazer do ponto de vista físico e a fazer isto do ponto de vista mental é ajudar as pessoas a construírem a estarem atentos a si e a construir uma melhor saúde mental e portanto não é um programa clínico é um programa promotor do desenvolvimento pessoal por isso é que ele trabalha as questões da resolução de problemas da autonomia do autocontrolo ou seja como é que eu lido com as minhas emoções da satisfação pessoal é um programa que visa estas dimensões trabalhar a perspectiva salutogénica da nossa saúde mental e o grande desafio era este era sensibilizarmos todos nós podermos trabalhar a nossa saúde mental tem este aspecto de sensibilização e depois tem um aspecto de trabalho com as pessoas tanto não é um não é um programa de clínico para lidar ajudar a pessoa a lidar com determinados problemas concretos isso era era importante ficar isso ficar isso claro e que não invalida que outros programas se dirijam depois a esses problemas penso que era não sei se era a Patrícia se era a Palmeiras já que estava a falar penso que era o Tiago se nós virmos uma pessoa que está no programa e por exemplo que está com ideação suicida e carece de ajuda é obrigatório que se encaminhe esta pessoa para um profissional para um outro tipo de ajuda ou seja e é isto que às vezes as empresas pedem muito que as empresas estão muito centradas em que um programa vá lá e ajuda a resolver os problemas que as pessoas têm não é isso é um programa de capacitação da pessoa e não um programa dedicado para a ansiedade para o stress para o burnout para isso é claro que o resultado se for por curtir nisso mas a base de trabalho não é essa e por isso é que nós não necessitamos aqui dessa claro que há conceitos aqui o Tiago falou nisso há conceitos da pedagogia há conceitos das teorias do comportamento planeado há aqui muitos conceitos que depois estão dentro das várias sessões como é lógico não foi aqui apresentado e as sessões depois têm esta abordagem cognitiva comportamental também eu não consigo ela não consegue a tentativa com a Belinda certo se ela quiser colocar ou se não depois pode colocar a questão e depois responde-se na outra sim Belinda vamos então tentar ativar aqui o microfone e ver se conseguimos colocar a questão não muito bem então se calhar posto isto o professor Carlos aproveitaríamos também para encerrar esta mesa de apresentação dos trabalhos de investigação aproveito também para gratular todos os palestrantes foi sem dúvida mais um momento muito relevante para todos e agora vamos então recarregar energias com o almoço retornaremos pelas duas horas com mais mais informação mais conhecimento a ser partilhado um até já então continuação de um bom dia para todos até já a todos bom dia até já pelas vossas apresentações e pelos cumprimentos disto que foi excelente que assim permitiu aqui algum debate nós às 14 menos 5 retomaremos e portanto quem quiser ir almoçar quem quiser ficar na plataforma pode ficar que ela vai ficar ligada quem quiser sair pode sair e depois voltar a entrar sem problema nenhum está bem até já então muito obrigado tchau tchau Amém. Vou só pedir a, já está aqui, olá Beatriz. Olá, bom dia. Bom dia. Vou pedir aqui a, deixa eu ver se está aqui a Nicole também. E está aqui a Helena. Portanto, são 14, Diogo, quando quiseres começar, deixa só ver se a Nicole, vou pedir a Nicole para ativar o som. Isso, ok. E se pudéssemos, se quiser, ativar a câmera, Nicole. Olá, sim, eu vi-me aqui que não posso iniciar, pois o anfitrião interrompeu o vídeo. Espera aí, deixa-me ver aqui então, só. Agora já está. Já está? Ok. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Diogo, quando quiseres passar a palavra. Não me estava a permitir colocar com som, por isso é que ainda não me tinha pronunciado. Bem, uma muito boa tarde novamente a todos aqueles que ainda persistem connosco, certamente retornados com mais energia para aquilo que nos avizem ainda neste dia. Iremos então prosseguir com o nosso programa. Procedo desde já à introdução do próximo momento preparado, agora com um debate sobre a moderação de Helena Bento, jornalista do Jornal Expresso, e que se centra nos desafios para a evolução da vida, a ciência e saúde mental em Portugal. Então, chamo para compor os intervenientes deste momento também, uma vez mais, o professor doutor Carlos Chequeira, da Escola Superior de Enfermagem do Porto, Nicole Chaves, da Direção Geral de Saúde, e também por último a doutora Beatriz Lourenço, médica-psiquiatra, e aqui enquanto vice-presidente e co-fundadora da Associação Manifestamente. Boa tarde, vamos agora, como foi dito, dar início ao debate sobre os desafios da promoção da literacia em saúde mental em Portugal. O meu nome é Helena Bento, já fui aqui apresentada. Na primeira década deste século, com aquele grande estudo epidemiológico de saúde mental que foi realizado, ficámos a saber que Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de perturbações psiquiátricas. É verdade que já passaram 10 anos, desde então, mas também é difícil acreditar que se o estudo fosse feito hoje, os resultados seriam significativamente diferentes. De facto, a doença e o sofrimento psicológico estão muito presentes entre nós, mas não significa que nos sejam familiares. Pelo contrário, ainda os encaramos como estranhos, não sabemos exatamente quem são, nem ao que vem, e menos ainda sabemos como coiver com eles. Enfim, toda esta conversa serve para dizer que os níveis de literacia em saúde mental em Portugal estão longe da quantidade certa, também como foi aqui dito já de manhã. Esta meta parece, a meta aliás parece estar longe, embora se calhar com a pandemia tenha ficado um bocadinho mais próxima, é um assunto do qual também vamos falar, mas podemos chegar a essa meta. Mais do que acelerar, talvez seja preciso derrubar ou contornar alguns obstáculos, e é sobre esses obstáculos e desafios que vamos falar ao longo da próxima hora. Presentes neste debate, como também aqui já foi dito, estão os convidados Carlos Esqueira, que é pós-doutorado em saúde mental positiva e professor-coordenador na Escola Superior de Informagem do Porto. Temos também a Beatriz Lourenço, que é fundadora e vice-presidente da Associação Manifestamente, e é também médica-psiquiatra no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e temos ainda Nicole Chaves da Silva, que é técnica superior da Direção-Geral da Saúde, na Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar, sendo também coautora de publicações nacionais e internacionais na área da literacia em saúde. Digo desde já que, enfim, para tentar aqui uniformizar a forma de tratamento, também porque se pretende que seja um debate mais ou menos informal, vou optar por tratar os intervenientes pelo primeiro e último nome, se ninguém se opuser, claro, e aproveito também para referir que os últimos 30 minutos desta sessão são dedicados a questões do público. Sendo o tema deste debate da literacia em saúde mental, creio que seria útil também para enquadrar este assunto, falar sobre o trabalho e os projetos que os nossos intervenientes têm vindo a desenvolver no terreno. Começo com Carlos Sequeira, que junta ao seu currículo também o cargo de coordenador do grupo de investigação Nurse ID, Innovation and Development in Nursing, do Sintesis, e é também coordenador de um projeto de investigação em literacia em saúde mental positiva. Carlos Sequeira, que trabalho tem desenvolvido no âmbito destes vários projetos? Bom, mais uma vez boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a Helena, cumprimentar a Nicole e cumprimentar a Beatriz e, em nome da organização, agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje, não sei se está tarde, a partilhar aqui algumas ideias sobre a literacia em saúde mental com todos os participantes. Nós, este projeto já tem alguns anos. Inicialmente nós tínhamos um projeto que começamos em 2008 com os estudantes da informagem aqui da escola e, de uma forma sucinta, estes dados dos estudantes, o que nos diziam eram alguns dados preocupantes. Por exemplo, que mais de 40% tomava psicotrópicos, mais de 40% dos nossos estudantes. nos questionários que nós fizemos, muitos deles referiam muitas alterações ou dificuldades em lidar com algumas emoções, tristeza, dificuldades em ter esperança no futuro, tinham dificuldades em lidar com a ansiedade, e eu vou dizer a ansiedade entre comas, porque a literacia a gente depois os termos vamos, se calhar eventualmente vamos discutir a importância dos termos que nós utilizamos e a conotação que as pessoas dão aos termos. E em função disso, nós organizamos um projeto, um projeto de investigação que nasceu em 2018 e tinha por base estas três áreas. O primeiro era a literacia em saúde mental positiva e queremos aqui colocar, que às vezes as pessoas colocam muito a questão, porque a literacia em saúde mental positiva e não literacia em saúde mental. Quisemos aqui quase fazer um reforço da componente salutogénica da saúde mental, porque já foi hoje dito, e até na palestra da Kitchener de Manhã da Austrália, eles estão a nos luz de nós em termos da literacia em saúde mental, mas e uma das questões era, eles têm, apesar da designação ser literacia em saúde mental, depois muitos dos aspectos que se abordam têm a ver com a literacia das pessoas sobre as perturbações, algumas perturbações. E portanto, o que se procura é saber os conhecimentos que as pessoas têm sobre as perturbações mentais, quais são o tipo de ajuda que há para as perturbações mentais, como é que se promulguem as perturbações mentais. E eles têm um conjunto depois de manuais para a esquizofrenia, para a depressão, para o suicídio e para outras perturbações. E na altura a ideia era, ok, mas vamos introduzir uma variante no conceito, tentamos introduzir, e até foi publicado agora um artigo sobre isso, a operacionação do conceito de literacia em saúde mental positiva, mas no sentido de olharmos para este conceito e dizer quais são os conhecimentos que as pessoas têm, por exemplo, para o nível do autocuidado em saúde mental, ou se quiserem retomarmos um conceito que já era há muito tempo, de higiene mental, que é o que é que eu posso fazer para promover a minha saúde mental. Como é que eu identifico alguns sinais de sintomas, digamos assim, de stress intenso, ou seja, como é que nós podemos ter quase aqui alguns alertas de dizer quando eu sinto que eu posso estar entre o equilíbrio, mas posso estar já os sintomas, eu começo a ver que eles começam a ultrapassar a barreira deste equilíbrio. E portanto criamos este projeto, que tem por base este nome da literacia em saúde mental positiva, que tem depois uma outra linha que é, depois podemos também falar sobre isso, que é sobre a primeira ajuda em saúde mental e portanto a importância que a primeira ajuda em saúde mental poderia ter no nosso país se nós capacitarmos, como vimos pelos exemplos da Austrália que eles tinham mais de 4 milhões de pessoas já capacitadas ao nível da primeira ajuda em saúde mental e portanto a importância que a primeira ajuda poderá ter no âmbito de ajudar as pessoas a aumentar a sua própria literacia, não é? Porque a primeira ajuda visa que pelo menos as pessoas sejam capazes de reconhecer alguns sinais e sintomas, ou seja, quando começam esta questão, os sinais e sintomas começam a ultrapassar algumas barreiras do que é normal para aquilo que começa a ser preocupante, como é que elas podem ajudar uma pessoa que tem, que elas identificam que possa estar até algum problema de saúde mental e depois como é que elas possam recorrer a uma ajuda especializada, porque há situações onde não serve uma ajuda informal, é preciso mesmo uma ajuda especializada e é muito importante isso para quebrar muitas barreiras do estigma, porque se eu tiver, falámos nisso aqui há dias, se eu tiver uma dor cardíaca não vou pensar que isto vai passar, vou me preocupar e vou logo procurar ajuda e portanto na saúde mental isso acontecia. E depois tinha a outra área do projeto, que era a saúde mental positiva, que é um programa já não clínico, mas é um programa de capacitação, que é um programa direcionado para profissionais de saúde, com alguns conhecimentos e competências na área da saúde mental, para profissionais da área da saúde mental, que depois irão trabalhar com a comunidade, com determinados grupos, é promoção ou ajuda às pessoas na promoção da saúde mental. Portanto ele tem estas três, é um projeto que está desde 2018, como eu estava a dizer, e fizemos o primeiro encontro em 2020, agora estamos a fazer este encontro, que é um encontro da gente poder se reunir e partilhar coisas sobre este tema e esperamos fazer outro em 2024, já numa modalidade diferente, presencial, porque este me foi preparado ainda no passado e portanto foi preparado um pouco online e penso que também é uma outra forma de a gente partilhar muitas experiências e portanto de uma forma se o sinta era isso e depois podemos ir mais a um ponto, mais de fazer algum detalhe, porque a ideia era a gente também trazer aqui alguma coisa robusta sobre alguns aspectos que depois entendam. E a Beatriz Lourenço é, como foi já aqui referido, sócio-fundador e vice-presidente da Associação Manifestamente, que promove a literacia em saúde mental, precisamente. De que formas, Beatriz Lourenço, é que a Associação procura cumprir este propósito? Acho que vou ativar o som, a Beatriz acho que não consegue ativar o som, vou-te tornar com a FI. Já está. Já está. Já me ouvem. Ok, obrigada. Então, muito boa tarde, antes de mais também gostaria muito de ativar o convite de vir aqui a este encontro falar sobre este tema tão interessante que é a literacia em saúde mental, em particular os desafios que esta atividade encerra. Eu sou psiquiatra, trabalho no Centro Hospitalar Psiquiatra de Lisboa, no antigo Hospital Júlio de Matos, e estou aqui em particular a representar a minha associação, a Associação Manifestamente, uma associação de serviços lucrativos, da qual sou socio-fundadora e vice-presidente. De facto, esta é uma associação relativamente jovem. Nós estamos no terreno desde 2017, 2018, formalmente constituídas desde 2019, mas de facto uma das grandes áreas que nós nos temos debruçado é sobre a literacia em saúde mental e sobre o combate ao estigma. Portanto, acho que aqui, um bocadinho para abrir aqui a discussão, seria interessante só abordar aqui alguns dos projetos que nós temos feito. Eu destaco aqui dois projetos que estão, de certa forma, terminados. Quando começámos, nós fomos assim, essencialmente, só mulheres, não é de propósito, mas quem quiser se juntar junta, mas de facto as mulheres é que andam aqui interessadas nestas temáticas, também será um tema... Porque é que isto acontece, não é? Não é um desafio. Mas a verdade é que nós tínhamos assim uma lista enorme de coisas que gostaríamos de fazer e até fizemos um questionário que divulgámos nas redes sociais, também para perceber qual é que era a necessidade que existia da população em geral e chegámos à conclusão que, para iniciar a nossa atividade no terreno, de facto era importante criarmos um produto que reunisse aquela informação essencial que todos nós deveríamos saber sobre saúde mental. Eu estou aqui um bocadinho a ir ao encontro daquilo que o professor Carlos estava a dizer, não é? Rever um bocadinho os autocuidados, como é que nós podemos cuidar da nossa saúde mental. Muitas pessoas, às vezes, quando se fala de saúde mental, acham que estamos a falar de doença mental. Ainda às vezes estes dois termos parece que são difíceis de se distinguir. Mais uma vez, numa perspectiva muito salutogénica, não é? Centrada naqueles fatores que os mantêm saudáveis, não é? Portanto, os autocuidados, os sinais de alerta também, como cuidar de nós e como ajudar alguém próximo e também, muito importante, como procurar ajuda especializada, ou seja, como navegar nos serviços de saúde, que também é daquelas áreas que existem mais dúvidas e mais dificuldades. Pronto, isto nós começámos a fazer sessões presenciais, isto em 2018, antes da pandemia, portanto, outra vida, não é? Em que nós recrutávamos as pessoas nas redes sociais, eram sessões gratuitas, quem quiser se participava e duravam cerca de uma hora, uma hora e meia. Nós fizemos mais ou menos cinco pilotos, digamos assim, e ao longo destas sessões fomos afinando não só os conteúdos, mas também o formato da sessão, portanto, ou seja, tudo aquilo que era dito e não era dito foi muito pensado e refletido. E depois, em 2019, conseguimos financiamento pelo Programa Nacional de Saúde Mental, da Direção-Geral de Saúde, e íamos para o terreno em março de 2020, de certa forma, expandir este projeto a nível regional e, portanto, fomos apanhadas na curva, como todos nós, não é, pela pandemia a Covid-19, e tivemos que fazer uma reformulação profunda deste projeto, e, portanto, ao longo desse ano, reformulamos esta sessão, que era inicialmente presencial, para um minicurso online, portanto. Este minicurso é o kit básico de saúde mental, é uma ferramenta que está disponível na internet no nosso site, portanto, www.manifestamento.org, é gratuita, em língua portuguesa, e, de certa forma, reúne aquela informação que eu falei à pouco. É muito interessante que, ao longo do primeiro ano da sua implementação, cerca de 15 mil pessoas inscreveram-se na plataforma, portanto, eu acho que é muito interessante ver aqui este interesse pelo tema, cerca de 5 mil pessoas completaram o curso, este minicurso está organizado em capítulos, cada capítulo se subordinado a um tema, e é preciso fazê-lo de forma sequencial, de certa forma, para manter aqui a uniformidade dos contínuos. Outro projeto que nós também desenvolvemos e, de certa forma, agora também faz parte do meu projeto de investigação no âmbito da minha tese de doutoramento em saúde pública, é, que também toca no outro tema que o professor Carlos falou, que é esta capacitação de pessoas-chave na comunidade, ou seja, na realidade, digamos, a saúde doença mental é tão complexa, este espectro é tão complexo que nós não podemos deixar que as respostas que existam estejam exclusivamente nos serviços públicos, não é? E, portanto, há aqui esta profunda convicção da minha parte que, de certa forma, a promoção da saúde mental, não é? E a prevenção da doença, portanto, antes da doença ainda estar instalada, há muito trabalho a fazer. E, de certa forma, aqui a sociedade em geral, e certos setores em particular, têm um papel fundamental. Este projeto de capacitação de dinamizadores locais, porque é assim que nós lhe chamamos, o nome não é muito sexy, acho que temos que repensar um bocado nisto, foi um trabalho que nós desenvolvemos junto das autarquias, desenvolvemos também à distância, portanto, isto em plena pandemia, autarquias da área de Lisboa, Valdo Tejo, Alentejo e Algarve. Portanto, chegámos a 160 trabalhadores das autarquias, cerca de 45 autarquias distintas, muito diferentes umas das outras, não é? Tínhamos, por exemplo, Lisboa com cerca de 20 trabalhadores e tínhamos depois autarquias muito pequenas, por exemplo, no meio do Alentejo com um, dois trabalhadores, mas de certa forma, íamos um bocadinho além dos conteúdos do tipo básico de saúde mental e, de certa forma, procurávamos dar alguma capacitação, formação a pessoas sem formação básica em saúde, mas como é que elas podem promover a saúde mental das suas comunidades em segurança? E isto passa, essencialmente, por conhecer, por exemplo, muito bem os recursos que existem, conhecer como entaminhar pessoas que precisam de ajuda, por exemplo, para os serviços corretos, portanto, muitas vezes estas pessoas-chave acabam por representar a primeira ajuda, como estava a dizer o professor Carlos, e de certa forma também conseguirem depois dinamizar a sua própria comunidade e garantir que a comunidade, de facto, acaba por investir também na saúde mental. Manifestamente, a minha associação define-se como uma iniciativa cidadã pela saúde mental. Eu acho que isto é importante porque, de certa forma, ilustra esta necessidade que nós acreditamos de que a saúde mental não pode ficar restrita aos médicos, aos técnicos, às pessoas com a doença mental, aos familiares. Portanto, isto é um tema que interessa à população em geral, não é? A sociedade civil e, de certa forma, a saúde mental é um pilar fundamental de uma sociedade saudável, portanto, é assim aqui a grande nossa visão para a saúde mental. Portanto, se calhar agora, para abrir o debate, acho que chega, se calhar, esta introdução. Mas pronto, são assim os grandes projetos que nós tivemos no terreno e, de certa forma, já estão encerrados. Sim, obrigada. E a Nicole Chaves, que também já foi aqui referido, trabalha na Direção-Geral da Saúde, atualmente na Divisão de Literacia, Saúde e Bem-Estar. Pensando aqui na pandemia em concreto, acho que o site que a DGS criou durante a pandemia dedicada à saúde mental, suponho que não tenha passado, despercebido a praticamente ninguém, mas se calhar essa iniciativa é apenas o lado mais visível de um trabalho que não está tão à mostra. Por isso, perguntava a Nicole Chaves que trabalho é que a DGS tem desenvolvido nesta área da literacia em saúde mental e que, pronto, e que se calhar está assim mais escondido ou não é tão visível. Não sei se temos... Tem que se autorizar. Veja se já consegue. Agora já está. Boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. A começar por agradecer o convite que lhes foi endereçado aqui em nome da Direção-Geral da Saúde para participar nesta iniciativa. Bom, o nosso trabalho aqui na DGS e no âmbito da literacia, ainda hoje de manhã falávamos sobre isso, e a literacia em saúde ganha um espaço muito maior com a pandemia. E acho que se era um assunto que desde 2014, com o primeiro inquérito europeu, foi trazido à tona, acho que com a pandemia, então, a literacia ganhou um destaque muito grande. Só que, para fazer aqui um enquadramento, portanto, nós aqui na Divisão de Literacia regemos muito, temos aqui o nosso documento orientador, que é o nosso Plano de Ação para a Literacia em Saúde, de 2019-2021, que é um plano que pretende dar as linhas orientadoras e as ferramentas para que as pessoas consigam fazer a promoção da literacia nas mais diversas áreas. E, na sequência deste próprio estudo que eu acabei de referir, de 2014, nós focámos muito a nossa intervenção aqui na questão da promoção da adoção de estilos de vida saudável, a capacitação para a utilização adequada do sistema de saúde, promoção do bem-estar, mais particularmente no que se refere à doença crónica, e a promoção do conhecimento e investigação, que é também aquilo que nos traz aqui hoje. Mais especificamente no âmbito da saúde mental, e realmente aqui com a questão da pandemia, o impacto do confinamento e do isolamento foi muito grande para todos nós. Somos um povo muito afetuoso, muito de contato, muito de proximidade, e de repente vimos aqui as nossas rotinas completamente abaladas e houve uma disrupção aqui muito forte. e o site foi exatamente o seu objetivo, foi tentar aqui fazer uma aproximação às pessoas e tentar, de alguma forma, também dar aqui ferramentas que apoiem as pessoas durante este período. Outro documento também muito importante e que teve um impacto muito positivo a nível da comunidade foi também o manual para famílias, como lidar com o isolamento, que contou com a participação do Programa Nacional de Saúde Mental, com a divisão de sexo corporativo infantil e juvenil, e o Programa da Violência no Ciclo de Vida, e portanto também aqui uma perspectiva muito integradora de várias abordagens, e capacitar as famílias a lidar também com esta questão muito difícil, que é o isolamento, tentando dar algumas estratégias de coping para promover as relações saudáveis no seio familiar. Como eu te referi, o nosso plano de ação é 2019-2021, e portanto nós estamos agora aqui num ciclo final, estamos agora aqui a fechar um ciclo, e estamos efetivamente agora a fazer aqui um trabalho que é este de olhar para a pandemia e de ver aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós podemos tirar. E é incontornável falarmos a questão da saúde mental. E isto leva-nos muito aqui para a questão da importância que tem analisarmos as culturas e o comportamento das pessoas para a adoção de comportamentos saudáveis e para a promoção desses próprios comportamentos. No último estudo que foi feito no inquérito europeu, que foi publicado agora em 2021, há um aspecto bastante interessante que refere que a população portuguesa tem uma maior facilidade a interpretar informação que se refere à promoção da saúde. E eu acho que isto é um aspecto muito importante, pegando também naquilo que o Carlos e a Beatriz falaram, que é promover antes, fazermos aqui uma intervenção um bocadinho amontante, promover, dar aquelas que são as ferramentas necessárias e depois só numa outra fase, assim, aí sim podemos falar na doença e noutro tipo de intervenção. Mas se temos aqui esta oportunidade e temos aqui esta abertura para fazermos um bom trabalho de promoção, acho que deve ser o foco da nossa intervenção. E não me irei alargar muito, que é para também não dar já as cartas todas. Deve introdução. Sim, mas eu se calhar continuava aqui contigo, Nicole Chaves. De facto, eu tive a oportunidade de ver esse estudo que falou de 2021 e também o plano que falou da ação para a literacia de 2014, penso eu. Mas eu percebo que nunca é feita, ou seja, quando estão a avaliar a literacia em saúde, também está incluída a literacia em saúde mental? É feita algum tipo de distinção? E será que essa distinção seria importante fazer? Porque sabemos que são a literacia em saúde mental estará claramente mais abaixo, enfim, do que a literacia em saúde no geral. Há alguma preocupação em focar mais na saúde mental? Neste momento, portanto, àquela altura, portanto, o consórcio europeu teve que fazer aqui uma seleção criteriosa de dimensões muito macro. E, portanto, as dimensões que foram analisadas foram dimensões no âmbito da produção da saúde, da prevenção da doença e dos cuidados de saúde. Portanto, foram, sim, estas dimensões macro. O que não implica, claro está, que vai haver um novo inquérito, como é óbvio que isto tudo depois, a cada ciclo vai-se renovando, que não seja colocado na mesa esta questão da saúde mental. Portanto, é uma área bastante importante, sim, e tanto é que se vê o relevo que tem, tanto a nível do governo, de programas e de investimento que tem havido nesta área. E, portanto, não foi considerado naquele inquérito, mas certamente será um tema trazido à mesa para o próximo inquérito, sim. Beatriz Lourenço, numa conversa informal que eu tive com as três pessoas que estão a participar neste debate, a Beatriz Lourenço dizia que a psiquiatria ainda não faz parte do discurso da literacia em saúde mental. E eu gostaria de perceber um bocadinho melhor, e acho também seria importante que isso fosse explicado para as pessoas que nos estão a ouvir, o que é que significa exatamente isto, que implicações tem, e também que desafios é que isto coloca em termos de literacia em saúde mental. Pois, quando falamos em literacia em saúde, é importante também definirmos aqui três grandes dimensões. Ou seja, para ter literacia é preciso as pessoas conseguirem aceder à informação, compreender a informação e utilizarem essa informação. Portanto, ou seja, é uma coisa relativamente complexa. E se formos analisar cada uma destas dimensões, é interessante pensarmos que, em relação ao acesso à informação, é óbvio que nós sabemos que há populações mais excluídas, mas a verdade é que com a internet, de facto, a informação existe, aqui o desafio se calhar torna-se selecionar qual é que é a informação credível, porque isso seria um dos desafios aqui da literacia. Mas a informação está lá, e é claro que recursos, como o novo portal da Direção-Geral de Saúde, daí que de certa forma compilam muita informação distinta, são sem dúvida bastante úteis, mas eu diria que a questão do acesso não se coloca propriamente, o que se coloca aqui de facto é o acesso à informação credível. A questão da compreensão leva-nos depois ao tipo de linguagem que é utilizada, ao tipo de estratégias, etc. Mas depois a utilização desta informação, e aí que se calhar está um dos desafios que eu acho que a literacia em saúde mental acaba por se confrontar, é que na realidade, ou seja, apesar de tudo aquilo que foi dito até agora, a necessidade de promovermos a saúde mental, de prevenirmos a doença, desta importância dos autocuidados, desta perspectiva salutogénica, e refiro aqui um autor, Antonovski, que é um autor de saúde pública muito interessante que de certa forma trouxe aqui esta mudança de paradigma do habitat de saúde pública. A verdade é que a psiquiatria não entra muito neste discurso, a psiquiatria ainda continua a ser vista como uma especialidade que não é bem médica, é uma coisa um bocadinho diferente, as pessoas, isto toca muito com a questão do estigma, da doença mental, o que eu quero aqui dizer é que muitas vezes o que nós vemos da literacia em saúde mental, dentro do combate ao estigma, acaba por centrar muito o discurso nesta parte da promoção da saúde e dos autocuidados, como se isto fosse suficiente. E isto é a base, nós quando olhamos para a base daquela pirâmide da Organização Mundial de Saúde, que de certa forma sistematiza a organização dos cuidados de saúde mental e psiquiatria, nós vemos de facto que a base são os autocuidados, são aquelas pessoas-chave na comunidade, e depois é que entramos nos cuidados de saúde primários, nos cuidados psiquiátricos, mas para muitas pessoas os autocuidados não chegam, tem? Para pessoas com doença mental grave, não basta ir ao ginásio e ter uma alimentação saudável. E portanto, nesse sentido, talvez, pronto, eu tendo em conta que sou psiquiatra e trabalho num hospital psiquiátrico, trabalho num serviço de treinamentos de agudos, e portanto vejo doença mental muito grave, ainda sinto que, apesar de, ou seja, aqui este buzz da saúde mental, não é, que se fala da saúde mental, das autocuidados, e eu acho isto incrível, eu acho que estamos aqui numa janela temporal, ou seja, é uma oportunidade, porque a saúde mental está em cima da mesa, ainda não vejo isto a chegar à maneira como se olha para a psiquiatria e para os cuidados clínicos psiquiátricos, pronto. Eu acho que eventualmente vai demorar mais tempo, não é, mas nunca nos podemos esquecer disso, portanto eu acho que também há que esta, a literacia tem que acompanhar os vários níveis de cuidados e não pode ficar só aqui na promoção da saúde. Eu não sei se os meus colegas concordam com esta perspectiva, mas pronto, também se calhar é uma perspectiva muito enviesada pela minha profissão e pelo meu contacto, mas pronto, ou seja, isto é só para dizer que, de facto, ainda sinto que existe um destino em relação aos cuidados psiquiátricos, e isto nós sabemos que compromete o acesso à procura de ajuda. As pessoas, na tentativa de evitarem serem rotuladas, não é, como uma pessoa com doença mental, porque as pessoas vão achar que são fracas, que são religiosas, não é, que não se vão expressar o suficiente, ou que são perigosas, evitam procurar os cuidados clínicos especializados e ficam em sofrimento, não é, com o agravamento da sua doença. Eu ia perguntar precisamente isso, em que é que a falta de literacia em saúde mental e, por consequência, o estima se refletem no terreno, na sua prática clínica, ou com casos mais graves que lhes chegam às mãos, com um tratamento mais difícil, em que é que se refletem? A literacia e o estigma da doença mental estão muito relacionados, mas o estigma é um conceito muito complexo e há vários autores que o definem de maneiras diferentes. Uma das maneiras mais interessantes, eu penso que é como Torney Croft define, ou seja, problemas de conhecimento muito relacionados com a literacia, não é, ou seja, às vezes ideias erradas do que nós temos em relação ao que é a doença mental, questões relacionadas com as atitudes e depois aos comportamentos. A verdade é que o estigma e a falta de literacia, eu diria que aqui das coisas mais importantes que estão muito bem estudadas, que causam, é o protelar da procura de ajuda. Ou seja, era aquilo que eu estava a dizer, as pessoas na tentativa de não serem rotuladas com este rótulo que é um rótulo pejorativo, depreciativo, a doença mental ainda é vista não é uma doença como as outras pais querem, não é como ter uma diabetes ou ter atenção alta e, portanto, acabam por não procurar a ajuda especializada que deviam procurar. E isto tem impacto na sua vida e não só a nível da sua vida, da sua saúde mental, mas também a saúde física. Nós sabemos que as pessoas com doença mental acabam por ter, são mais excluídas, têm mais disseminação, têm menor acesso a trabalhos bem remunerados, até têm uma esperança média de vida inferior. Portanto, ou seja, há aqui um impacto a nível da saúde geral que está relativamente bem estudado. E também perguntava, enfim, enumerou aí alguns obstáculos e desafios, e esse em concreto da psiquiatria estar um bocadinho excluída, se calhar, aqui do discurso, não é da literacia em saúde mental, e acaba por ser interessante ouvi-la falar sobre isto, porque é um bocadinho contracorrente. Alguma leitura superficial poderia levar-nos a concluir isso, que é um bocadinho diferente, enfim, do que temos estado a ouvir, mas especificamente em relação a essa questão de integrar mais a psiquiatria neste discurso da literacia em saúde mental, o que é que, enfim, que estratégias ou cações concretas poderiam ser feitas, ou como é que isto se muda, ou se calhar, se eu teria hoje em dia notado, não é, mas a literacia, o que é que se poderia fazer para... Eu acho que a literacia tem que acompanhar os vários níveis de intervenção, não é, não ficar só respeito aos autocuidados, as pessoas saberem navegar nos serviços de saúde, isto também foi aqui que é fundamental, ou seja, os cuidados de saúde primários como a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde, não é, os cuidados de saúde primários bem capacitados, e com capacidade de tratarem aquelas perturbações mentais mais comuns, nomeadamente a depressão e a ansiedade, que tem uma prevalência enorme e que na maioria dos casos pode ser tratada nos cuidados de saúde primários, pelo médico de família, não é, haver depois uma boa referenciação, pronto, já estamos a falar aqui de coisas muito mais complexas que a literacia por si só não resolve, não é, já estamos a entrar aqui em organização de serviços, mas a literacia, ou seja, uma pessoa que conheça os serviços e as ajudas que existem no terreno, depois também se consegue navegar de uma forma mais eficaz, não é, é que vai se atingir para a alma. Carlos Esqueira, uma, agora para si, uma das componentes, pessoal, da literacia ensambiental é obviamente a comunicação, que enfim, que deve ser clara e eficaz e possivelmente, certamente também diferenciada. Durante os dois anos de pandemia, ouvimos vários especialistas falarem nos meios de comunicação social que a comunicação deveria ser adaptada, por exemplo, aos diferentes grupos populacionais, falava-se muito disso e penso que a DGS também fez esse esforço de criar canais próprios, específicos, para determinadas camadas da população. Começava por perguntar-lhe se a comunicação em saúde mental também é um desafio e se o sucesso desta comunicação também depende de adaptar a linguagem a diferentes públicos. Penso que conseguirá dar-me aqui uma resposta a isso, até porque falou desse programa ao início deste debate, que pelo que percebi tem públicos diferentes, portanto, certamente terão tido que fazer esse esforço. Gostava de ouvir-lhe sobre isso. Eleanor, eu iria aqui e já ia responder a isso em termos da comunicação, porque penso que é um aspecto central na forma como nós comunicamos, porque a forma como nós comunicamos está associada a isto que a Beatriz também estava a dizer, que era muitas das vezes a nossa comunicação e então às vezes na comunicação dos agentes, digamos assim, mais públicos, concorrem muito para o estigma. Por exemplo, quando dizem, e quando nós vimos no Parlamento ou noutro sítio qualquer, aquela pessoa parece um esquizofrénico. Ou seja, o que é que nós estamos a associar isto, estamos a contribuir para o maior estigma. E o estigma, por muito mais literacia que nós possamos ter, e vamos imaginar aqui um contexto concreto, em que uma comunidade, de uma universidade, uma comunidade de estudantes, que à partida até tem condições para ter uma boa literacia em saúde e em saúde mental em concreto. Se nós não combatermos o estigma, o que é que isto acarreta para este estudante? Vamos imaginar um estudante que se começa a sentir triste ao longo do tempo, que se começa a ter períodos de não tem prazer nas coisas, começa a isolar-se, começa a conviver menos com os amigos. E, portanto, se ela associar isto à depressão, e se tiver um estigma associado à depressão, e como não quer ser rotulada, vamos usar a palavra de louca, isto vai atrasar muito a procura de ajuda. E, reparem, isto é como um doente que se tivéssemos, às vezes, nós para descomplexificarmos isto, e, por exemplo, aquele programa do kit de saúde mental, que é manifestamente, é uma boa forma de descomplexificar, às vezes, assuntos complexos para facilitar, e é uma boa estratégia, por exemplo, de comunicação para públicos, para determinados públicos, pelo menos isso, porque é esta ideia, quando nós comunicamos, é importante nós sabermos para quem estamos a comunicar. E, por exemplo, aquele kit de saúde mental para públicos, não da área da saúde, da minha perspectiva, é excelente, porque ajuda, facilita a compreensão. E voltamos àquelas três, aceder à informação, compreender e utilizar a informação. Para eu aceder, mesmo hoje em dia, para eu aceder à informação, é fundamental a forma como nós comunicamos, porque este acesso, apesar do acesso hoje estar facilitado, o que é que nós notamos, e nós notamos aqui nos estudantes, que às vezes, se o acesso, se não houver aqui uma triagem da informação, esta triagem, e por isso é que os profissionais, se eu tenho um papel aqui muito positivo, é fundamental esta triagem, porque hoje a internet tem coisas muito positivas, mas também tem coisas negativas, está lá tudo. Está lá desde os insultos, está lá desde os nossos estigmas primários, é dizer que isto que a Beatriz estava a dizer, que a pessoa que está com depressão, que ela é preguiçosa, que não quer trabalhar, que não quer isto, isto vai ficando na cabeça das pessoas, vai criando o preconceito face à doença mental. E, portanto, o que é que é muito importante, e nós vimos isto de manhã, até pela conferência da Kitschner que eles tinham, que era nós não termos, e nós cá estamos um caminho muito longo para andar, que era termos estratégias, programas, adaptados para determinados públicos-alvos. Se a Helena esteve de manhã, viu que eles para cada grupo-alvo tinham um programa específico, porque é claro, se eu estou a falar com uma pessoa de 80 anos, eu não posso utilizar a mesma linguagem se estou a falar com uma pessoa com 12 anos, porque senão eu estou a falar o mesmo conceito, mas não estou a facilitar a compreensão desse conceito. E, portanto, este é um aspecto importante da forma como nós comunicamos. E a Helena estava aqui a falar na questão da pandemia, e, por exemplo, na pandemia notou-se isso muito, que era nós, isto não é uma crítica negativa, é uma crítica positiva, penso que foi uma aprendizagem. Em determinadas alturas, porquê que nós não conseguimos chegar aos jovens? Porque, eventualmente, a forma como nós comunicamos, em termos dos órgãos tomados a decisão, era da mesma forma para todos. E, ora, vejam o que é que isto tem na saúde mental. Há que há dias estava a ouvir uma, não sei se aquilo é uma palestra, se é um podcast sobre uma influencer a falar sobre depressão. E as coisas que eles diziam, e reparem, o que é que esta informação pode ter o impacto que esta influencer, que tem pessoas que seguem uma influencer cegamente, e o que ela disser o impacto vai ter nas pessoas. E, portanto, se esta pessoa não tiver informação nenhuma, e estiver a dizer coisas que nem sempre são as mais corretas, o impacto que isto possa ter. E, por isso, é muito importante nós termos... Eu vou dizer uma coisa nesta lógica um pouco informal, que é a saúde mental é quase como um jogo de futebol. Ou seja, porque, às vezes, parece que toda a gente percebe de saúde mental. Toda a gente dá habitat sobre a saúde mental. E precisamos distinguir aqui dois níveis, que era do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista do profissional, isto não pode ser assim, temos de ter algum cuidado, porque eu também não vou falar sobre uma patologia qualquer, estou a dizer diabetes, estou a dizer uma doença cardíaca, nós não vetamos estes bitaitos. Mas se você disser, no seu trabalho, que começa a sentir as sintomas que eu referi, toda a gente lhe diz qualquer coisa. Olha, não faças isso, olha, vai descansar, olha, não tomas mais, olha, precisas de dormir. E, portanto, por isso é que a literacia e a primeira ajuda era muito importante. E era muito importante, nesta perspectiva, que Portugal tivesse um plano consertado. Por exemplo, o que é que se está a fazer nas escolas? As escolas? Nas escolas, a partir do secundário, nós podíamos ter um programa estruturado nas escolas, onde tivéssemos, pelo menos, conceitos básicos do que é saúde mental, do que é doença mental, quais são estas estratégias que nós já falamos da autoajuda que eu posso utilizar em situações, quais são os alertas que eu devo ter, por exemplo, um jovem que esteja há três ou quatro dias sem dormir? Passar uma noite sem dormir, desculpa Helena, passar uma noite sem dormir, quatro dias? Não ia, não ia, ia concluir, ia complementar, a ideia que eu tenho é que alguns programas e projetos avulso nas escolas, também relacionados com a prevenção do suicídio, do pouco que eu sei, também do meu trabalho de jornalista que vou fazendo, vai havendo aqui uma coisa ou outra, mas não há propriamente um grande, de, enfim, um programa nacional, era só isto, pode continuar. Sim, há um programa excelente que eu conheço, há mais, mas o mais contigo que visa trabalhar a questão da prevenção do suicídio nas escolas e quebrar um bocadinho isto, mas por exemplo, hoje em dia, uma das áreas que é fundamental para a saúde mental, o sono e as competências socioemocionais, e portanto, podia haver um programa estruturado, reparem, porque quando nós falamos isto, para não banalizarmos nem toda a gente, porque qualquer pessoa vai lá e fala depois sobre isto, quer dizer, quem são os atores que podem fazer isto? De uma forma articulada, avaliada, monitorizada, para que depois nós pudéssemos ver os resultados dessa ação. Claro que, às vezes, aqui a saúde mental tem sempre um problema, ou, aqui era, e isto é um programa de conscienciização política que, que eu acho que, quer a DGS, quer a manifestamento, quer todos nós como cidadãos, devemos fazer, que é, os resultados, que se do investimento em saúde mental não se veem no mandato, nós, nós se investirmos agora na promoção da saúde mental não vamos ver os resultados amanhã, se nós investirmos noutras áreas, como foi na pandemia, nas máscaras, nas vacinas, nós conseguimos ver o resultado num curto espaço de tempo. Na saúde mental não, nós só vamos ver os resultados, se nós investirmos hoje nas escolas e na promoção da literacia em saúde mental nas escolas, não tenhamos dúvidas que os resultados não se vão ver já, vão se ver daqui a uns anos. Agora, é fundamental, é fundamental, num país como Portugal, com boa comida, bom clima, com pessoas divertidas, que se faça um investimento ao nível da promoção da saúde mental, porque senão, nós vamos ter o diagnóstico que nós todos já sabemos, e que nós nos devíamos questionar, porque é que nós somos o segundo país com a maior incidência de doença mental, porque nós somos um dos países com o maior consumo de psicofármacos, não é? Então, ou seja, e eu penso que se devia repensar de uma forma articulada entre os diferentes instituições, porque isto que a cara Nicole, a cara Beatriz, estava a dizer, parece-me excelente, que é, a saúde mental não é só, o trabalho na saúde mental não pode circunscrever às instituições de saúde, nem aos hospitais psiquiátricos, nem aos departamentos de saúde mental, portanto, ou seja, o trabalho precisa de ser feito em diferentes contextos, e, por exemplo, no âmbito também de uma sociedade, que eu coordeno, que é a Sociedade Portuguesa da Enfermagem de Saúde Mental, estamos, por exemplo, a trabalhar isso também com o município de Felgueiras, e o que é que isto era importante? Era, e isto eu penso que a DGST tem aqui um papel importante, que era articular todas estas coisas, porque às vezes o que nós verificamos é que em alguns contextos há uma duplicação de respostas, e depois noutros contextos não há qualquer resposta nenhuma, estejamos nós a falar de saúde mental, ou mesmo doença mental, por exemplo, como é que nós aumentamos a literacia dos jovens que têm uma esquizofrenia? Isto é fundamental, e há programas específicos para que estes jovens, jovens, estou a dizer os jovens, ou adultos, e os seus familiares, e portanto há programas hoje validados, cientificamente, que possam ser implementados nessa área. precisávamos ter quase que aqui uma estrutura que articulasse as instituições de saúde, as autarquias, as escolas, as empresas, porque assim... Tem que ser a DGS, tem que ser a DGS. Pois eu se calhar agora vamos cair tudo em cima da Nicole Chaves, mas... Não, mas eu concordo, eu concordo, ou seja, eu acho que muitas vezes, e vejo isso muito no campo do associativismo, há muitas associações no terreno, às vezes estão a fazer coisas muito semelhantes, e porque há um desconhecimento do que é que o outro está a fazer, e portanto, é importante haver aqui um plano mais integrado, não é, nacional, porque ganhamos todos, de facto, ou seja, isso sem dúvida, nem que seja uma plataforma onde estes programas todos são divulgados, e podem ser replicados, não é, com a devida autorização dos autores, mas sim, acho que sim, fiquei uma ideia. Se calhar passo então a bola... É que é isso? Está até quente para a Nicole Chaves, não é, que agora vai ter mesmo respondido. Já estava preparada e já tinha aqui tirado umas notas. Já pôs o escudo de protetor, já sabe. Não é Nicole, em termos da DGS, não é Nicole, não é nada é contra a Nicole. Já estava à espera disto, está a surpresas. No seguimento daquilo que tem vindo a ser dito, só que, dar aqui duas ou três notas de coisas que me pareceram muito interessantes, só que volta-te um bocadinho atrás, prometo ser breve, quando falaram aqui também muito nas questões das componentes da literacia, do aceder, do compreender, do aplicar, eu acho que há aqui uma também muito importante que é a avaliação. E o professor Carlos falou disso. E quando nós falamos então na questão da saúde mental, nós temos que ter esta capacidade de avaliação, se esta estratégia, se isto que eu estou a fazer, se esta ação serve para mim, se esta informação que me chegou é a mais adequada para mim, portanto, e nós temos que ter esta capacidade de conseguir fazer esta avaliação para aquilo que é o nosso próprio caso. E lá está, nós em saúde mental e infelizmente não há curas imediatas e não há curas milagrosas e não há efeitos imediatos. E isto é tudo um trabalho continuado. E se calhar esta falta de avaliação ou este déficit na avaliação é aquilo que também acaba por ter um impacto muito grande ao nível da adesão da terapêutica. Portanto, quer que seja ao nível da adesão de algum programa ou mesmo num outro nível de mais do nível da psiquiatria da própria medicação porque isto passou dois dias ou três dias e isto não está a resultar portanto, isto não é para mim. Portanto, esta avaliação e este acompanhamento muito próximo acho que também é muito importante. A avaliação desculpa, interromper, só para clarificar a avaliação que as pessoas conseguem fazer ou terem esta avaliação por parte de alguém externo? A avaliação que as próprias pessoas conseguem fazer. Portanto, aqui nas competências das próprias pessoas. Outro ponto que é muito importante aqui, tem a ver exatamente com a questão também aqui da criação da rede e a criação da rede em dois aspectos. Naquilo que já foi dito que é na não banalização da saúde mental. Portanto, nós queremos fazer promoção, nós queremos chegar às pessoas, queremos estar cada vez mais próximos para conseguir fazer uma intervenção precoce, mas não podemos banalizar. E a única maneira que nós temos efetivamente de não correr esse risco é de formar as pessoas. E nesse sentido, também aproveitava, só aqui também para dar aqui um bocadinho o nosso cunho, que nós durante a pandemia desenvolvemos um projeto de mobilização social. E então, nós formámos mais de quatro mil microinfluenciadores. E, portanto, esta foi uma rede que conseguimos montar, desde a proteção civil, às polícias, equipas de proximidade da comunidade e que receberam formação aqui para a questão da proteção contra a Covid. Portanto, isto eram pessoas que estavam junto à comunidade e que tinham já as competências para poder também passar essa mensagem. E este projeto, isto é um projeto que pode ser aplicado a qualquer área. Isto pode ser aplicado à atividade física, isto pode ser aplicado à alimentação e isto pode e deve ser aplicado à questão da saúde mental, muito à semelhança do projeto que a Beatriz que falou tem também na associação. Portanto, haver aqui uma maior proximidade. Por outro lado, quando nós queremos criar a rede, temos que pensar aqui também sempre numa ótica de rentabilização de recursos. Porque nós sabemos que os recursos não são infinitos, infelizmente. não só a nível de financiamento, mas também a nível de recursos humanos e de pessoas disponíveis para trabalhar. E nesse sentido, nós sabemos que o SNS tem graves problemas. Mas é muito importante conseguirmos analisar as estruturas também que podem dar apoio e perceber dentro da comunidade quais é que são as estruturas que também conseguem dar apoio à pessoa que precisa de ajuda no âmbito da saúde mental. quer sejam associações e até mesmo, como já foi referido aqui, a própria escola. Porque os professores também acabam por ter, principalmente junto dos jovens, um papel muito importante e muito interventivo de formadores e de educadores para todas estas questões. E, portanto, um dos trabalhos que nós temos estado a desenvolver e que temos vindo a desenvolver e que tem sido muito demorado e que esperemos que traga frutos brevemente, tem a ver exatamente com isto, que é a criação de uma plataforma para projetos onde as pessoas introduzem o seu projeto e, portanto, estão definidos critérios, já a periódico, foram definidos por outros projetos internacionais e, portanto, se aquele projeto for considerado uma boa prática, ele é incluído na plataforma. E o objetivo é exatamente isto, é potenciar a articulação, a parceria e os recursos. Porque se eu tenho um projeto de saúde mental, se eu quero desenvolver um projeto de saúde mental, mas eu sei que existe aqui ao lado um projeto de saúde mental que tem até um âmbito muito semelhante, por exemplo, o manifestamento, porque é que eu não vou falar com a Beatriz e dizer, olha, tenho aqui uma população, como é que podemos aplicar o teu projeto neste âmbito? e assim acabamos um bocadinho aqui com esta questão dos cogumelos, que é projetos que aparecem de todo lado e depois acaba por ser uma coisa muito desmedida e que também não é sustentável, porque depois acabam por ser projetos de muito curta duração que fazem aquela sua intervenção muito centrada, muito focada e se calhar muito restrita no tempo e depois acabam e aquelas pessoas ficam desamparadas. E, portanto, se nós conseguimos fazer aqui esta criação e esta articulação, conseguimos também garantir os projetos, podemos garantir o financiamento e, o mais importante conseguimos garantir o apoio às pessoas que necessitam daquele tipo de intervenção e de apoio. Eu também tinha uma questão para si, Nicole Chaves, precisamente, já estava aqui preparada, precisamente relacionada com essa questão da pandemia e estava a explicar que durante a pandemia foi criada esta rede de, enfim, de influencers, exatamente, e que esse modelo no fundo poderia ser aplicado quase a qualquer área. Eu perguntava se vão fazê-lo, se há esse compromisso e, de facto, o que é que pode, daquilo que foi implementado durante a pandemia, o que é que pode ser, enfim, readaptado e também aplicado à área da letra de ciência fundamental? Quais são os planos concretos? Portanto, nós, no âmbito deste projeto que nós temos dos microinfluenciadores, portanto, nós estamos já aqui a tentar preparar aqui o escalonamento do projeto, portanto, vamos começar aqui internamente com outros programas prioritários, portanto, temos já aqui este plano de que nós queremos que isto seja o projeto chamado Chave na Mão. Portanto, a estrutura é esta, o objetivo é este e, portanto, qualquer área pode-se integrar, aplicar este modelo consoante aqueles que são os seus princípios da sua área de intervenção e fazer a formação destes microinfluenciadores. Portanto, sim, é um trabalho que nós estamos, está já planeado para ser escalado para as outras áreas, já que no âmbito da COVID teve bastante sucesso. outras áreas e que para nós aqui mais do que desafios nós consideramos que são oportunidades têm a ver aqui muito com a mudança de paradigma que houve e, portanto, tudo muito focado numa perspectiva de ciclo de vida, muito focado nas doenças crónicas e que continua a ser uma questão de prioridade, mas temos que nos focar na qualidade e na acessibilidade de informação às pessoas, portanto, garantir que aquela informação é a melhor informação em saúde e é a melhor informação em saúde mental, perceber como é que nós conseguimos chegar às pessoas e é isto, como é que nós chegamos aos jovens, portanto, através dos professores, através aqui da criação desta rede da articulação entre a saúde e a escola, portanto, quer seja através das equipas, por exemplo, de saúde escolar, quer seja através de associações que têm também já parcerias desenvolvidas nestas áreas. Depois também, muita questão da comunicação e aqui a comunicação sim, não banalizar, estamos a falar de um assunto sério, é saúde mental, é a promoção da saúde mental e, portanto, como é que nós comunicamos isto com qualidade, com seriedade e de forma a que as pessoas compreendam esta informação e acho que mais do que tudo que é que é tentarmos as coisas não caírem no vazio, é, portanto, aprender com experiência e também conseguirmos olhar para todos este tempo que tem vindo a ser trabalhado, quer no âmbito da literacia em saúde, quer no âmbito da saúde mental, quer no âmbito da resposta à emergência, quer no âmbito da resposta à crise e tentarmos como é que step by step e como é que nós conseguimos integrar estas aprendizagens nas nossas intervenções futuras. Também estamos perto da hora final, mas gostava só aqui de fazer mais uma questão à Beatriz Lourenço. Uma coisa, enfim, quando a literacia em saúde mental também passa por explicar às pessoas e fazer com que elas saibam onde procurar ajuda, não sei se não acontecerá no terreno por vezes quererem explicar ou quererem que passe a mensagem de onde é que as pessoas podem procurar ajuda, mas essa ajuda enfim, nem sempre estar disponível. Sentem essa dificuldade de querer passar enfim, de querer passar essa mensagem de que as pessoas podem procurar ajuda ali ou ali, mas essa ajuda não estar, saberem que essa ajuda não está disponível se calhar e como é que também lidam enfim, com isso. Eu acho que o que a Helena quer aqui abordar é as deficiências do nosso SNS provavelmente. Não numa pergunta, a pergunta não chega, portanto sim. Não, ou seja, eu trabalho no SNS desde sempre e é óbvio que existem grandes deficiências e não só de recursos humanos mas também técnicos em determinadas áreas mas na realidade o nosso SNS presta cuidados de alta qualidade em todas as áreas no geral e na saúde mental em particular. Pronto, isso aí não tem muito cuidado. Aliás, se tiver uma doença mental grave tem que estar a ser seguido no público porque é aí que será melhor seguido. Agora, como? Se for moderada se não for assim tão grave porque no fundo é claro já é mais fácil se calhar no desistos. Agora, o que eu acho que é importante dizer é que na realidade as pessoas ou seja, se não houver uma pressão de vários atores da comunidade em exigir aquilo que está até por na Constituição definido como no seu direito depois também existe pouca pressão política para essas questões serem implementadas e portanto nós muitas vezes quando fazíamos o quito básico de saúde mental presencialmente acabávamos sempre a discutir o SNS e a falta de psicólogos nos cuidados de saúde primários e etc. E é um facto e não é algo que eu vou dizer que não existe porque eu sei que existe e compromete bastante os cuidados mas a verdade é que acho que ou seja a solução passa por criar mais pressão da população em geral para que o poder político depois alope os recursos necessários há aqui assim uma grande expectativa com o plano de recuperação e resiliência agora no futuro vamos ver se de facto as coisas vão mudar mas também acho mais uma vez que estamos numa janela temporal muito interessante em que a saúde mental está em cima da mesa há muita pressão também já da opinião pública que de certa forma depois obrigam os políticos a agir nesta área eu acredito que as coisas melhorem a médio prazo não sei se respondi à sua questão Helena sim levantou-lhe outro ponto que é de facto também cidadãos com mais informação em saúde mental também são capazes de fazer mais pressão e por essa via talvez possa haver um maior investimento também é interessante não tinha pensado nisso nessa parte é importante ou seja é importante as pessoas reclamarem exigirem dos seus direitos envolvirem-se na discussão das políticas de saúde mental ou seja termos aqui uma abordagem mais participativa da discussão das políticas de saúde mental porque acho que na realidade ou seja também agora olhando para recentrando aqui a discussão na questão do estigma aqui o grande problema ainda são as pessoas não procurarem ajuda necessária e terem muita dificuldade ou terem muito receio e vergonha que acho que a palavra-chave muitas vezes é a vergonha em assumir que precisam de ajuda especializada e procurar ajuda no seu médico de família ou numa consulta de psicologia ou psiquiátrica portanto acho que aí será que ainda é problema-chave Agradeço aos três participantes deste debate agora e a sugerir que dessemos início à fase da parte das questões que possam querer colocar eu reparei aqui durante a sessão que houve uma pessoa que levantou a mão não sei se é possível que ela participe e faça as pessoas foram colocando aqui uma série de questões no chat eu vi essas posso começar por se tu quiseres selecionar algumas sim havia aqui logo uma questão dirigida a Beatriz Lourenço que tinha acho que veio foi colocada precisamente quando não sei se conseguem ouvir-me penso que sim talvez teria algum problema técnico ok penso que foi colocada no momento em que estamos a falar da psiquiatria se quer não fazer aqui ainda muito parte da do discurso da literacia em saúde mental e a pergunta era ou enfim o desafio seria colocado pela Inês Batista e se a psiquiatria viesse à comunidade falar com as pessoas ver as pessoas observar as pessoas na comunidade será que isso fazia sentido não será que a própria psiquiatria se auto exclui quando tem dificuldades em integrar projetos na comunidade a psiquiatria a psiquiatria a história da psiquiatria é uma história interessante e que de certa forma nos mostra como as coisas foram envolvente e como a própria sociedade vai acomodando a loucura ao longo dos tempos nós neste momento desde os anos 70 e 80 que o paradigma vigente da psiquiatria é a psiquiatria comunitária é uma psiquiatria próxima da comunidade que privilegia a manutenção das pessoas na sua vida na sua comunidade e não em oposição a uma visão asilar de anos passados e portanto há esta tentativa é claro que isto não é bem sucedido em todos os sítios muitas vezes com falta de recursos é verdade mas existe este paradigma que é o paradigma consensual até consensual que a psiquiatria tem que ir para a comunidade e é na comunidade que deve desenvolver a sua ação e não no hospital psiquiátrico e só em serviços de psiquiatria em hospitais gerais quando de facto existe essa necessidade portanto concordo em absoluto com o comentário e com a questão que foi colocada não acho que a psiquiatria se auto exclui mas eventualmente quer dizer posso pensar sobre isto se calhar de facto há aqui alguma dificuldade eventualmente quase que um autoestigma da psiquiatria não é uma relação tem aqui também uma outra questão que penso que possivelmente foi quando ou seja não é dirigida a nenhuma das pessoas em concreta que está a participar mas penso que foi colocada quando estávamos a falar da comunicação e da capacitação dos vários atores para promover esta literacia em saúde mental há uma pergunta de Luís Gonzaga e enfim a questão é além dos médicos psiquiatras psicólogos clínicos enfermeiros especialistas quem mais pode ou deveria comunicar penso que a questão é precisamente o que Luís pretende saber é de facto quem é que pode fazer este trabalho da literacia não sei se Carlos quer responder ou mesmo depende muito dos públicos alvos e daquilo que se quer comunicar eu penso que os grandes desafios que nós estamos aqui até para algumas questões que também estava a tocar nisso era termos pelo menos um conjunto e eu penso que isso em Portugal espero que este encontro possa explotar ou sensibilizar algumas pessoas para se criar quase uma text force para isso que era um conjunto de orientações boas práticas em saúde mental que abordassem desde por exemplo a gravidez como é que se pode promover a literacia e a saúde mental durante a gravidez porque é aí que se começa tudo depois na primeira infância na adolescência e depois na fase adulta e depois na velhice não é? e portanto mas termos aquilo que eu penso e tem sido um dos aspectos que temos debatido com o Conselho Nacional da Saúde e com algumas pessoas com responsabilidade nesta área da saúde mental que é nós temos um plano que é um plano excelente mas depois faltam ações operativas orientações concretas vou lhe dar um exemplo se quiserem até como para os presentes aqui não sei quais são as profissões nem os sítios onde trabalham os presentes mas por exemplo nós temos um conjunto uma rede em Portugal de unidades de cuidados na comunidade as UCCs nas UCCs estão todas as pessoas a criar planos autonomamente autonomamente cada grupo de profissionais está a criar um plano ou um projeto que é próprio daquela UCC no âmbito por exemplo da promoção da saúde mental para inatal da parentalidade ou seja de muitas áreas que abordam a literacia e a saúde mental sem qualquer orientação precisa de uniformização ao longo do país e podia haver aqui um conjunto de guidelines básicas até por aquilo que há um bocado estamos a falar da questão da comunicação porque não podemos colocar as pessoas depois reféns dos profissionais isto não tem nada de 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 crítica mas a nós começarmos a pensar sobre isto porquê porque estas guidelines básicas facilitavam muito o processo e há um conjunto de orientações o que fazer como comunicar o que é que dizer quais são as matérias estruturantes que se devem que se devem introduzir por exemplo falar sobre os problemas da os problemas de saúde mental falar com as pessoas como é que se falar sobre isto e há por isso é que havia aqui um conjunto de desafios e esta questão que a Beatriz estava aqui a abordar que era sobre deste colega do autoestigma por exemplo do estigma nos profissionais que havia aqui uma pessoa também colocava uma questão que estava num processo oncológico e que estava a necessitar de apoio no âmbito da saúde mental e eram os próprios profissionais que estavam renitentes a dar esse apoio ora isto também tem a ver com a literacia dos profissionais então podíamos ter aqui um conjunto de boas práticas eu penso que se possa sair daqui uma tax force para isso que seria excelente que era um conjunto de boas práticas espera os profissionais sobre o que é que os profissionais devem saber desde os informeiros de cuidados gerais os médicos de família que são a primeira porta de entrada de muitos doentes que às vezes lhe apresentarem uma queixa e se eles não valorizarem a queixa porque basta não ouvir às vezes a queixa a não valorização da queixa implica isto que a Beatriz há pouco estava a dizer que é o atraso depois na resposta e o atraso na resposta pode ser no caso da saúde mental pode ser exatamente com a AVC há que às vezes o atraso na resposta pode implicar vidas pode implicar sofrimento nós às vezes na saúde mental pensamos que o atraso na resposta não tem um impacto que tem em outras áreas mas pode ter até um muito maior impacto do que em outras áreas e portanto do meu ponto de vista o que o que falta aqui era definir isto eu penso que não não conseguia muito recursos definir bem quem são os atores quem tem competências para quem são para não a Beatriz eu penso que a Nicole também falaram nisso que é se não qualquer alguém cria uma associação e vocês sabem que na saúde mental isto também acontece não é e que de repente está a prestar cuidados eu estou a dizer entre comas cuidados no âmbito da saúde mental sem qualquer monitorização e avaliação ou seja o cara está a fazer risco reparem que no atrasar isto não acontece porque na saúde mental nós temos um problema que tem a ver com a saúde e com a doença mental não é que ela afeta a capacidade cognitiva da pessoa e portanto a capacidade da pessoa perceber se o que estão a fazer é bem feito por isso é que as reivindicações relacionadas com a doença mental não se vê manifestações de doentes com depressão não há lobby não há lobby da doença mental como outros grupos têm eu invejo imenso a comunidade LGBT como é que conseguem não é ou seja de certa forma mobilizar a opinião pública e galvanizar assim as ações eu queria só pegar um comentário que o professor Carlos estava a dizer em relação à comunicação em saúde a comunicação em saúde é uma arte é uma arte e é uma ciência é uma ciência e uma arte portanto tem ou seja abordar estes temas de uma forma cientificamente robusta mas perceptível que as pessoas compreendam é de facto um desafio e é interessante ver também no título básico de saúde mental nós daquelas 5 mil pessoas que terminaram com metade eram profissionais de saúde e para aí 30% eram profissionais de saúde mental e não acho que fossem só pessoas que foram lá a ver o que é que estava a passar acho que e eu falo como psiquiatra muitas vezes é difícil ou seja é preciso termos estratégias específicas para abordar e para explicar determinadas situações e portanto a literacia em saúde mental faz todo o sentido não só para a população em geral mas nos vários níveis de intervenção portanto os próprios profissionais de saúde têm de ser treinados como comunicar em saúde de facto é mesmo assim isso Beatriz e por exemplo seria simples reparem e nós que eventualmente somos um país pequeno pouparia-me um monte de recursos por exemplo não sei quem não estou aqui a tentar são ideias mas que por exemplo alguém responsável pela saúde mental que criasse estes recursos que depois cada um pudesse adaptar e os disponibilizasse por exemplo no caso destas OCCs para os centros de saúde em vez de estarem todos os profissionais dos OCCs todos a fazer os mesmos powerpoints alguns powerpoints desatualizados com informação desatualizada e portanto era mais fácil não quer dizer que era uniformizar a informação mas pelo menos ter uma base da informação para depois cada um pudesse ter como tem o manual da literacia por exemplo na estratégia de comunicação já tem lá um conjunto de técnicas próprias para a gente poder comunicar em saúde podia-se fazer alguma coisa similar ou até mais estruturada na área de saúde eu acredito eu acredito que em Portugal estamos know-how estamos investigação estamos atores capazes disso eventualmente falta como aquilo que se dizia alguém que agregue é como aos programas é como aos instrumentos alguém que agregue isto e que depois tenha autoridade para poder distribuir e disseminar e não às vezes ficar cada um nas suas nas suas capelinhas não é? e depois andarmos todos a fazer as mesmas coisas e reparem o custo que às vezes isto tem eu tenho e até hoje estava aqui uma colega que está a fazer o doutoramento na saúde mental para ir Natal de manhã e ela está no meu CC e o custo que isto tem que era de darem todos os profissionais em todos os sítios a fazer a construir porque isto leva tempo consome recursos mas não corremos tinha uma questão não corremos não se corre o risco de estar a centralizar também demasiado o que vai contra enfim as comissões que foram esta reorganização dos serviços de saúde mental de haver comissões regionais e tudo mais ou seja essa centralização não pode ser a centralização era de orientações básicas para não corrermos o risco de estarmos a fazer coisas perniciosas eram as orientações básicas era dizer por exemplo se você quiser orientações o que é que nós devemos abordar na saúde mental para ir Natal ou seja quando eu tenho uma grávida às 28 semanas às 32 semanas quais são os conceitos básicos que eu devo abordar e não deixar isto ao critério dos profissionais eram orientações básicas claro não a dizer olha com esta grávida porque vocês sabem cada pessoa é uma pessoa e tem necessidades diferentes e compete depois ao profissional naquele contexto ver qual é a melhor estratégia agora para os programas teriam que um conjunto de orientações básicas como tem se vimos de manhã na Austrália o que é que eram aqueles manuais os manuais são um conjunto de orientações básicas que definem o que é boa prática do que não é boa prática do que é uma prática de qualidade e neste caso na saúde mental seria algo similar penso que não teria não teria claro teria ter uma equipa multidisciplinar com estas diferentes realidades do país porque nós não temos realidades nós não somos como os Estados Unidos ou como o Brasil que temos uma realidade que estão distintas do Porto para Lisboa ou para Coimbra as nossas realidades são muito próximas e portanto somos um país pequeno eu penso que facilmente conseguimos fazer fazer isso até utilizando muito da investigação que se faz utilizando muito os peritos que nós temos nas universidades nos hospitais nos centros de saúde temos hoje muita massa crítica e nós vimos nos debates e nisso ou seja as ideias estão depois falta eu acho que onde nós ficamos na estruturação e organização eu acho que aí temos um caminho grande a percorrer acho que um desafio seria esse não é Nicole? Espero que agora com a nova coordenação nacional das políticas de saúde mental que consigamos fazer exatamente este trabalho agregador porque realmente o que se pretende é isto é fazer aqui a reforma da saúde mental portanto aqui mesmo a nível da própria estruturação dos próprios mecanismos e eles têm um foco muito grande na questão aqui da articulação portanto acho que será um bom caminho para aquilo que tem dito eu me acrescentaria ou seja já me dá de ser começando a fazer isto professor Carlos completamente não me dá de dar ideias já criámos aqui uma task force hoje não tratem estou brincando não mas é que na realidade a existência destas normas orientadoras depois de certa forma também valida os produtos e de certa forma permite-nos distinguir o trigo do joio não é? ou pelo menos distinguir aqueles produtos que de facto são robustos cientificamente daqueles que se calhar não são e eu acho que isso é um problema é um dos desafios nós vamos falar ao longo desta sessão não é? muitas vezes do acesso àquela informação que é credível não é? portanto souber de facto se existirem normas orientadoras que validem quase que têm o selo não é? o selo da credibilidade seria seria bastante interessante e útil acho que sim tenho aqui há duas perguntas mais práticas mas no fundo querem a dúvida é a mesma que é sobre aquela plataforma que a Nicole Chaves falou agregadora de projetos de saúde mental as duas questões são a mesma é como se chama suponho que não tenho a nome ainda mas quando estará como a ceder e quando estará disponível no fundo então é assim só que óbvio que não não consigo dar aqui datas não é? nem um nome um definitivo mas é assim nós estamos agora a trabalhar no novo plano de ação lá está o nosso plano de ação acabou em 2021 e portanto também é boa aqui a participação neste debate porque acho que certamente que irei levar também muitas coisas novas para serem incluídas no novo plano de ação e portanto prevê-se que a plataforma seja esteja disponível ainda este ano portanto no seguimento da publicação do novo plano de ação portanto esperemos que seja ainda este semestre mas ainda sem garantias mas será divulgada por todos os parceiros e portanto já percebemos que temos aqui uma rede que é a rede das associações a rede da faculdade e portanto vamos assim que tiver iremos fazer aqui uma divulgação maciça para que toda a gente ou o máximo de pessoas que precisam tenha acesso Nicola havia uma biblioteca de literacia da DGS depois aquilo ficou assim a biblioteca de literacia esteve desativada e estamos agora também a tentar recuperar tinha materiais excelentes principalmente no âmbito dos e-books estou-me a lembrar das quedas havia um também que era sobre emoções relações e outras relações penso que era este o nome e ficava aqui também muito da questão da saúde mental e das relações saudáveis e portanto a biblioteca já voltou a estar disponível e nós estamos agora a fazer aqui o trabalho de atualizar portanto que as necessidades já são novas e portanto vamos ter que fazer aqui uma atualização da própria imagem do próprio acesso que as pessoas vão ter e depois obviamente fazer aqui alargar a parceria para conseguirmos também ter materiais para divulgarmos na biblioteca excelente excelente e outra ideia era que era também aqui até para o debate que era nós questionarmos e isto é vou fazer até uma autocrítica por exemplo nós temos uma série de instituições na área da saúde e eu estou a falar por exemplo numa numa população que é muito sensível e que é muito importante do ponto de vista da saúde mental que são os estudantes universitários nós podíamos fazer uma análise quais são o que é que as universidades em Portugal têm ao nível da promoção da saúde mental que programas é que tem eu vou-vos dizer eu falo pela minha escola e por culpa também minha porque também sou um ator ou seja o que nós fazemos não temos quase nada ao nível da promoção da saúde mental mais do que nas universidades e nas faculdades as próprias faculdades na área da saúde sim exato ou seja a escola de informagem é da área da saúde e nós temos muito pouco eu acho que é preciso também criar aquele não sei se será um incentivo poderia ser é que um selo uma distinção nós há uns tempos atrás no ano passado devemos discutir uma ideia que era criar-se por exemplo um selo das instituições amigas da saúde mental como se fez para as instituições amigas dos bebés quando se crie aquela questão do aleitamento materno eu acho que podíamos fazer isso no âmbito da saúde mental haver alguma distinção das instituições que são por exemplo nós temos as empresas e muitas empresas privadas é ter uma maior preocupação com a saúde mental do que propriamente as empresas públicas se nós virmos eu tive muitas vezes com alunos por exemplo no hospital Magalhães Lemos e nós perguntamos o que é que o que é que as instituições mesmo trabalhando na área da saúde mental fazem por exemplo para promover a saúde mental dos seus trabalhadores e isto podia ser podia ser interessante nós termos aqui uma intervenção pelo menos porque nas instituições públicas é mais fácil nós fazermos aqui um conjunto de orientações e eu penso que a Beatriz lá no hospital deve ser igual há muita coisa que se podia fazer no âmbito da promoção da saúde mental dos trabalhadores que se nós formos ver por exemplo as questões do absentismo hoje relacionar as questões do absentismo com a saúde mental a maior parte do absentismo não tenho dados concretos mas tenho 40-50% 40-50% devido a burnout andei a rever isso há pouco tempo a saúde mental do meu trabalho é assim um hot topic agora também ou seja e é interessante o que o professor Carlos estava a dizer porque de facto as empresas privadas é que estão mais preocupadas com isto em criar respostas para os seus trabalhadores ainda não vemos isso na função pública de facto só voltando à questão dos universitários é um público é uma população que foi particularmente afetada pela pandemia portanto vários estudos mostram que os jovens foram aqueles que tiveram maior impacto ou seja a sua vida mudou mais e de certa forma acabaram por ter mais queixas da linha da ansiedade e da depressão nós por acaso na nossa associação tem muitas universidades vêm ter connosco a pedir ações de formação workshops portanto eu até também vejo aqui algum interesse das universidades não há se calhar resposta não há uma resposta mais estruturada e uniforme mas mais uma vez estamos aqui naquela eu sou uma otimista estamos na janela da oportunidade para mudar alguma coisa que se calhar isto há 5 anos seria impenso a voltarmos a falar nestes termos sim sem dúvida por acaso acabamos por falar muito da questão das escolas e dos alunos e a questão do trabalho não se falou tanto e também era um tópico que seria interessante abordar houvesse mais tempo mas de facto também esta questão da literacia em saúde mental e os locais de trabalho que desafios é que isto pode levantar ou se de facto existem projetos ou não existem enfim pensando mais aqui no ambiente laboral A DGS tem um manual muito interessante da prevenção dos riscos psicossociais da avaliação e prevenção na realidade nós sabemos que existem algumas profissões mais vulneráveis especialmente aquelas com maior profissionais de saúde aqueles que têm maior responsabilidade mais pressão mas na realidade passa por não só literacia mas depois também a detecção precoce e o encaminhamento para respostas adequadas eu acho que é interessante pensarmos na saúde mental no trabalho que é uma área relativamente bem definida não só como o aumentar a produtividade a todo o custo portanto é aqui a saúde mental do trabalho é transformar o trabalho num local humanizado seguro que o seu trabalhador tenha um sentimento de pertença se sinta valorizado portanto isto toca no trabalhador como toca também no empregador portanto há aqui esta necessidade de olhar para as duas faces da mesma moeda não é? Sim e até interessante isso que era as instituições privadas trabalham mais na promoção da saúde as instituições públicas estão muito mais centradas na questão da doença quando a pessoa tem algum problema já que depois querece nós se formos olhar por exemplo as atividades que muitas instituições privadas têm de pausas de atividades em conjunto para de espaços para as pessoas resolverem problemas ou conflitos que possam estar agora é uma área em franco que precisa precisa que não seja isto que a Beatriz estava a dizer que não seja com propósito claro que vocês no propósito aumentar a produtividade não tenho dúvidas disso temos de ter atenção a isso temos de ter atenção a isso porque nós sabemos que há vários estudos que mostram que até o investimento eu penso que são dados da ordem dos psicólogos um euro investido na saúde mental do trabalho tem um retorno até 13 euros portanto é uma coisa que mais vale prevenir do que remediar acho que estava aqui também a comentar no chat mas a verdade é que não pode ser ou seja não pode ser um olhar exclusivo na produtividade mas sim no bem-estar do ambiente eu acho que o ambiente laboral a questão da pandemia mais uma vez estou sempre a bater aqui na mesma tecla mas a questão da pandemia a questão do teletrabalho também lançou luz a esta questão começou-se a falar mais sobre a saúde mental do trabalho de facto o teletrabalho para muitas pessoas em que a necessidade de conciliar o teletrabalho que os filhos não podiam ir à escola multitasking foi de certa forma é que um fator bastante estressante para a saúde mental e acabou por haver setores que foram mais fatigados não é e categorias profissionais que foram muito mais fatigadas aqui pela questão da pandemia e aqui na questão da promoção no trabalho acho que às vezes até medidas muito simples e iniciativas muito simples podem ser feitas sem grandes custos e que se promova aqui um bocadinho esta abertura de diálogo estou-me a lembrar de umas iniciativas que foram desenvolvidas aqui na DGS em tempos pré-pandemia isto agora uma pessoa tem que localizar situar-se no tempo pré-pandemia durante e pós-pandemia ainda estamos a atravessar e focava-se muito nisso que era atividades de promoção do bem-estar e eram feitas as breves sessões de atividade física eram feitas as breves sessões para promover a alimentação saudável breves sessões sobre a saúde mental nomeadamente no âmbito de redução do stress gestão do trabalho trabalho em equipa portanto coisas muito práticas e que acabavam por ser iniciativas muito simples são uns 15 minutos num dia uns 15 minutos no outro e a realidade é que acabou também por criar aqui um ambiente de partilha e de maior união entre os colegas portanto isto a ver que às vezes coisas relativamente simples tem impacto muito eu acho que sim eu concordo com a Nicole mas acho que também às vezes é preciso pensar e ir um bocadinho mais além ou seja claro isto quando estamos a falar de populações muito vulneráveis com pouca capacidade económica é muito importante também pensar mais condições de trabalho remuneração necessidade de gerir a vida familiar não é facilmente quando falamos da saúde mental entramos assim noutras dimensões mais sociais e também se coloca a questão se calhar nesses casos nos locais de trabalho se calhar enfim perante casos se calhar mais graves a questão do encaminhamento também como é que seguir a gente de garantir onde para cá de facilitar o retorno uma pessoa muitas vezes quando está num tempo prolongado de baixa ou quando está por exemplo com uma baixa com uma depressão pode ser difícil retornar às atividades exatamente com o funcionamento que tinha previamente uma pessoa quando parte uma perna depois tem dificuldade em andar e portanto também é preciso sensibilizar um bocadinho os empregadores as empresas para este período de adaptação porque essas medidas de facilitar o retorno de certa forma depois também ajudam a pessoa e ajudam a empresa a manter os seus trabalhadores mais uma vez isto tudo aqui em escala desde mais simples para mais complexo tenho uma ideia que a maioria ou pelo menos uma grande porcentagem acaba por não retornar depois de uma situação dessa esse é o objetivo enfim é difícil haver esse retorno é mesmo difícil na prática é a ideia que eu pelo menos que eu tenho depois de ter uma baixa depois de uma baixa por sim saúde mental não pode ser não pode ser claro que isso pode acontecer o que nós queremos é que a pessoa faça o seu tratamento não é? retorne-se boa funcionalidade e nós temos pessoas com depressão e que regressam e continuam a dar as armas não é? não tem essa perceção eu acho que no aspecto da doença está melhor no aspecto da promoção eu acho que nos falta é onde nos falta mais o caminho a procorrer por exemplo a questão da satisfação por exemplo sensibilizar muitos dos setores públicos para a questão do salário emocional às vezes às vezes o trabalho é fonte de muita gratificação mas também é fonte de muita doença e doença mental a insatisfação no trabalho às vezes esta quase loucura que é da procura da produtividade eu conheço mais o mundo académico mas se não houver aqui um bom senso dos setores uma sensibilidade dos setores facilmente uma pessoa consegue passar de um ponto facilmente à questão da doença e depois vem a questão das baixas e a questão do absentismo e a questão da insatisfação no trabalho agora é ver aqui algumas medidas concretas para promover a insatisfação no trabalho para conjugar alguns determinantes porque a saúde mental com a Beatriz e a Nicole estavam a dizer tem muitos determinantes que concorrem para a saúde mental não é só um agente biológico que se trata uma agente não é como a pandemia a pandemia a gente fez a vacina ok há muitas variáveis a formação é muito importante a formação é muito importante nas pessoas pessoas que que têm a responsabilidade no âmbito da saúde mental é muito importante esta formação para estarem atentas a isto porque senão podem estar a fazer uma coisa que não seja que não seja mais correta agora falta ainda da minha perspectiva e eu também sou muito otimista sempre fui otimista eu penso que que é um desafio para todos que era nos seus contextos começarem a reivindicar não só mais salário não só mais condições físicas mas também mais condições do âmbito da promoção da saúde mental acho que isso por exemplo aquilo que se falava de uma intervenção simples que é a primeira ajuda em saúde mental podia-se fazer aquilo que se fez para o suporte básico de vida podia-se fazer para a primeira ajuda em saúde mental um programa simples com três sessões onde se falava sobre o que é doença mental sobre quais são os sinais de alerta e sobre quais são os recursos que a comunidade é o que estão disponíveis portanto estão a ver ou seja podia-se facilmente capacitar diferentes comunidades para ficarem reparem não é que isto seja também não se passa a ideia que é uma panaceia que isto resolve tudo não resolve claro que se eu tiver melhor literacia fico mais protegido eu tenho mais recursos para poder lidar mas não me impede isto é muito importante não me impede de ter uma doença mental porque há aqui muitas não chega não chega voltamos àquela a literacia e a capacitação comunitária não chega depois temos de ter respostas especializadas e mais uma vez a questão da psiquiatria e da psicologia não é a importância das pessoas também não terem facilidade em aceder a este tipo de cuidados quando precisam e sem dramas não é Beatriz? e sem dramas ou seja e sem dramas se eu tiver não tenho que ter problemas ter que precisar fazer a medicação se eu tiver uma doença mental e tiver que fazer a medicação para toda a vida acontece como noutras doenças também fazem a medicação para toda a vida portanto às vezes as pessoas dizem mas agora eu vou ter que tomar este medicamento e isto agora vou ficar dependente vou ficar dependente da medicação pronto isso é outro nível de literacia também em relação ao estigma da doença crónica não é? é o estigma da doença crónica que toca com outras doenças também claro exatamente que é para a vida mas ninguém diz mas ninguém diz que vai ficar dependente da medicação da atenção não é? claro mas a medicação se calhar não vai e se calhar da outra pode ficar dependendo da medicação dependendo dos psicofármacos pode ficar efetivamente é essa diferença também não é? há uma classe há uma classe que são os calmantes que são os únicos são os mesodiazepinas os antidepressivos os antipsicóticos não causam dependência dependência clínica o corpo não se habitua sim mas pronto bate um bocadinho na questão que estávamos a falar eu acho que claramente a psiquiatria vai precisar de mais tempo para limpar um bocadinho essa imagem que as pessoas têm da medicação e cabem-nos a nós não é porque não é agora vai demorar vai demorar porque as pessoas têm essa ideia essa ideia há em alguns casos que me referiu com razão outros que não mas pronto é quase que como esgotaram-se todas as alternativas e a medicação é um fim de linha é uma coisa que é um bicho de sete cabeças e na realidade não é a medicação existe por alguma razão existe para ajudar qualquer que seja ela só porque depois lá está quando falamos aqui neste âmbito da doença mental é isto parece que é ai cheguei a este ponto de tomar a medicação falhei falhei não é não consegui resolver isto mas ninguém diz isto quando tem atenção alta ou quando tem um hipotiroidismo não é um falhamento vamos dar por encerrada esta conversa agradeço a Carlos Esqueira Beatriz Lourenço Nicole Chaves pela participação penso que nos pareceu bastante útil esta e interessante e portanto agradeço aos três e vamos dar seguimento a este encontro com novas com as próximas conferências obrigada obrigada até à próxima é um prazer e pelas 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 perguntas que aqui fizeram no bate-papo penso que as pessoas estão muito interessadas sim 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 temos aqui muito trabalho pelas mãos sim tá então um abraço a todos adeus adeus estou novamente com com voz portanto vamos precisamente pegando naquilo que foram as palavras da Helena de facto o nosso programa começa a aproximar-se do final no entanto restam-nos ainda dois momentos a assinalar durante esta tarde o primeiro a iniciar precisamente agora com as suas conferências de encerramento centrados mais uma vez na literacia e saúde mental e agora aqui com uma abordagem transtemporal focada no passado presente e nos desafios para o futuro chamo para o efeito o professor doutor Francisco Sampaio atual coordenador do curso de licenciatura em enfermagem na escola superior de saúde de Fernando Pessoa e que aqui constará então na função do moderador e enquanto principal coletor chamo o professor doutor Stan Kutcher médico psiquiatra professor e membro do senado do canadá então muito boa tarde a todos penso que me conseguem ouvir certo sim 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 então começo por cumprimentar todos os presentes dar início a esta que será a primeira conferência de encerramento deste encontro haverá ainda uma outra a ser esta como sabe por parabenizar embora aqui parece quase uma parabenização a interesse próprio até porque faço parte da organização para organizar no global quem teve a ideia de organizar este encontro pela iniciativa pela pertinência aliás acho que ao longo da manhã e até este momento a dinâmica do bate-papo mostra bem que este é um tema que interessa as pessoas e que faz sentido e sobretudo pela ideia de aproveitar estas ferramentas online que não apareceram com a pandemia mas começaram a ser mais usadas no contexto pandémico como forma de facilitar o acesso a proletores internacionais de referência neste mundo a questão também e porque se o deixares para o fim possivelmente vou-me esquecer e acho que devo fazê-lo é agradecer ao departamento de comunicação e imagem da escola superior de enfermagem do Porto em particular à Sandra e à Maria de Lampar que de facto estão no background mas é muito devido a elas que as coisas estão a ficar bem e que estamos aqui a ter um evento com alguma dinâmica passando agora para a introdução da conferência que se segue vamos ter então o senador Stan Kutcher tal como o Diogo disse a conferência é subordinada ao tema literacia em saúde mental passado presente e futuro e portanto o desafio que lançamos ao preleitor foi essencialmente abordar a evolução histórica do conceito de literacia em saúde mental falar um pouco acerca do estado da arte atual acerca do tema e fazer alguma reflexão acerca daquilo que são os desafios futuros tendo como meta a melhoria da literacia em saúde mental a nível global como seguramente já terão percebido o senador Stan Kutcher por razões de última hora acabou por não poder estar presente em direto portanto de qualquer forma gravou a sua apresentação e vamos ter a oportunidade de assistir a ela esta apresentação fazendo também aqui esta breve nota ela foi enviada com antecedência e portanto foi legendada para português pelo gabinete de comunicação da EZEP e portanto poderão ter acesso a essa legendagem enquanto o senador Stan Kutcher estiver a fazer a sua proleção passando para a apresentação do orador o senador Stan Kutcher é então médico psiquiatra é professor emérito do departamento de psiquiatria da Down House University no Canadá é um perito mundialmente reconhecido na área da saúde mental na adolescência particularmente no domínio da literacia em saúde mental e é também um investigador renomado na área da saúde mental contando já com mais de 400 artigos científicos publicados teve já vários cargos foi presidente da Sun Financial Share in Adolescent Mental Health e diretor do Collaborating Center in Mental Health Policy and Training da Organização Mundial de Saúde há uma mudança da sua carreira que colaborou com pessoas e organizações de mais de 20 países ao nível da formação e do desenvolvimento de políticas e desde 2009 está afastado da carreira clínica e académica sendo senador do Canadá integrado no grupo parlamentar dos senadores independentes e portanto o senador se tem que chegar a falar-nos um pouco acerca da evolução da literacia em saúde mental e peço então que seja colocado o vídeo com a sua proleção por favor sendo que ao longo da proleção podem ir fazer alguns comentários e depois no final podemos falar um pouco acerca de eles as a second choice unfortunately life sometimes gets in the way of the best plans and so this video of my remarks will have to do for now I have also shared a text of this intervention with the organizers of the conference and you are welcome to have a copy of that as well however let us not forget that getting together in person in the future may be a possibility and that any questions that you have following this presentation can be submitted to your organizing team they can collect them and forward them to me I will do my best to answer them and return those answers to your organizing committee in a timely matter since our topic is mental health literacy it may be a good idea to start with being clear about what mental health is as we all know over the last decade or so there's been quite a bit of time spent on mental health awareness and stigma reduction many programs have been created and deployed that address mental illness and sometimes other important areas such as stigma against treatments for mental illness but those are much less common however all those these awareness interventions may have had some positive impacts they sadly have had some negative outcomes as well one of these negative outcomes has been to confuse the language that is being used for example people often use the term mental health when they mean mental illness I don't know how it is in Portugal but in North America people frequently talk about the stigma against mental health this is a good example of that confusion let's be very clear there is no stigma against mental health there is however quite a bit of stigma around mental illness around people who live with a mental illness and against the treatments for mental illnesses another good example of this confusion is the use of the word depression in mental health awareness campaigns there has been quite a big emphasis on depression but what depression actually is it's usually never mentioned in those campaigns depression is the mental illness called depression not not just feelings of negative mood yet because awareness campaigns were not informed by mental health literacy they did not take the time to explain to people what depression was and because depression is also a popular synonym for sadness or unhappiness people have now begun to complain about having a depression when they are just feeling sad upset unhappy demoralized or pretty well any negative mood state and perhaps even more concerning is that many people now equate the normal appropriate and expected negative mood responses to life challenges as signs of pathology they consider the normal and appropriate emotional response to a negative life event as a mental health problem that needs treatment rather than part of the expected condition of being human that requires the support of others and the seeking other solutions to problems we all encounter in our lives being human does not mean we need treatment for example fado is not about mental illness it is about the the appropriate anguish that often harsh realities of life can cause sometimes these are met with resignation and sometimes in photo they're met with hope of resolution a similar anxiety occurs a similar issue occurs when the use of the word anxiety once again mental health awareness programs have used the term anxiety when they're talking about anxiety disorders which are inappropriate hyper arousal responses to normal environmental stimuli such as we see in generalized anxiety disorder or social anxiety disorder or they are acute hyper arousal in the absence of an environmental stimulus such as in panic disorder however these awareness discussions have never been clear about what anxiety is it is the inappropriate or over expression of an arousal state to an environmental stimulus or the experience of a hyper arousal state in the absence of an environmental stimulus instead the word anxiety has been used to mean any state of emotional arousal even if that state is normal and appropriate to the situation the word anxiety with its meaning of abnormal state of arousal has replaced the many words that signal an appropriate level of arousal such as concern worry perturbation distress and so on and normal situationally appropriate responses to life challenges and opportunities have thus become pathologized for example in young people the normal concerns worries and uncertainties when faced with writing an examination or going for a job interview these are all normal and appropriate responses to the challenges and opportunities that these life signals are now called exam anxiety or job search anxiety this not only creates a perception of pathology but it also negates the purpose of this emotional response that being to alert the young person that they have a challenge and opportunity that they need to prepare themselves for for example if they are concerned about writing an exam they may focus more of their attention on studying or getting additional help from their teacher if they label their emotional state as anxiety they are more likely to focus on alleviation of the emotion perhaps by seeking treatment distraction or even self-soothing techniques rather than focusing on the work that they need to do to be successful at their exam this kind of differential focus is not helpful to them instead of recognizing that the stress response the normal accepted and necessary brain and body response to every and any challenge or opportunity in the environment is there to alert a person to something that they need to be aware of and respond to it people now label that necessary driver of adaptation as pathology and instead of using that state of arousal to identify and effectively deal with the challenge or opportunity that is facing them they avoid the situation or focus instead on decreasing the arousal state instead of engaging in the work necessary to successfully deal with the challenge or opportunity that they are facing this illustrates a fundamental misunderstanding of the stress response often just shortened to stress misunderstanding that well-meaning awareness programs have promoted and that profit-seeking vendors of so-called anti-stress programs or products have exploited this has also muddied the difference between self-care and self-indulgence and has promoted the explosion of the wellness industry a multi-trillion behemoth that promises you a product or service that for a price will make you feel a bit better for a brief period of time but knows that you will soon want another boost and of course will have another product ready for you so you can spend your hard-earned cash on yet another product and then the cycle will repeat and repeat and repeat this is a perfect neoliberal capitalist model of unending profit derived from selling an unnecessary product to meet a never-ending want the wellness industry flourishes where scientific health and mental health literacy is poor so what is stress anyway it is the stress response the emotional cognitive and behavioral reaction to a stimulus from our environment that alerts us that we need to take action to address a life challenge or opportunity our experience of stress the stress response is the first step on our pathway to adaptation once we experience and properly identify the stress response the next step is to problem solve what is the challenge or opportunity that i am facing how will i successfully address this whom do i need to talk to who can help me what do i need to do then we plan and then we apply what we have planned if we're successful the stress response signal decreases or goes away and we have learned something perhaps developed a new skill the next time we are faced with a similar situation we apply what we have learned this process occurs over and over and over every day of our lives it is called adaptation and repeated successful adaptation creates in us the competencies we call resilience no stress means no adaptation means no resilience and it is important to remember that this stress response is the driver of everything that has improved the human condition since the beginning of time simply put if we are not feeling distress we have no reason to do anything that includes not bothering about racism not caring if there is social and economic economic equality or if we have clean drinking water or if our elected officials are stealing money from our taxes why should we bother about climate change if we are living in complete and utter comfort sometimes we need a bit of additional help to manage the intensity of the stress response such as well-known stress reduction techniques and that's fine but if we immediately resort to these techniques when we experience any stress instead of focusing on what we need to do to successfully address the challenge or opportunity we face we may well end up not developing the skills that we need to adapt and over time become less and less resilient similarly if we turn to self-soothing as soon as we feel distress we become distress intolerant and over time this also becomes a barrier to the building of resilience this reality may help explain some of our findings in mental health surveys on university campuses where students self-report extremely high levels of stress in a campus situation that 20 years ago would never have engendered the same evaluation some thinkers suggest that current post-secondary students are not facing substantially more challenging environments than they were 20 years ago indeed their environments may actually be more pleasant and supportive than ever before but the students themselves are much more distressed and tolerant when they arrive on campus and thus are ill-prepared to take on the normal challenges and opportunities that being at a university or college entails indeed it was this realization that led my team and i to create the life skills resource transitions a mental health literacy intervention that can help promote success in this situation so all this brings us back to the same issue that we started with what is mental health well as we have seen mental health is not about feeling good all the time it's about having normal situationally appropriate emotional cognitive and behavioral responses to the challenges that life provides us it's about embracing and engaging with the pains and sorrows as well as the joys and happiness that is all part of the human condition it is also about not expecting to feel good all the time it is about learning how to adapt how to become resilient and sometimes that learning can be painful but the presence of pain does not mean that you have poor mental health on the contrary it is often a signal that you have good mental health that does not mean that every stressful situation that causes pain is a step towards good mental health some stressful situations which we call toxic clearly are not indeed they are the opposite they can lead to maladaptive or harmful effects but we have become sloppy in our thinking about these things and we have taken on the reality that since some stressful situations can have negative impacts we've generalized that to the point that all stressful situations have negative impacts that's not true this also does not mean that good mental health is totally the responsibility of the individual there are structural and systemic issues at play that make it much more difficult for some people than for others for example poverty racism sexism homophobia physical or psychological abuse and so on create an uneven playing field good mental health requires us to effectively deal with these significant and unhealthy social determinants of health if we want to improve the mental health of the population we don't buy scented candles and tell people to go for a walk work hard to get rid of poverty also contrary to popular beliefs mental health is not on a spectrum with good mental health at one end and mental illness at the other people do not progress inevitably along a path from mental health to mental problem to mental illness most people with the mental illness also have good mental health concurrently with their illness just like people who have a chronic illness such as diabetes or hiv aids can have an illness and be healthy concurrently we need some good mental health literacy to put things back on track for example the information found on the website mentalhealthliteracy.org where the teacher training and school mental health interventions found on the university of british columbia site teachmentalhealth.org are good places to start and i highly recommend the harvard university center for the developing child resources that help us understand the difference between positive stress tolerable stress and toxic stress so we have actually been doing some mental health literacy since the beginning of my talk with you we're talking about mental health literacy so i thought that i would start this discussion by doing some mental health literacy now let's put this into context mental health literacy is part of health literacy which itself is based in part on scientific literacy taken together these three building blocks are the foundation upon which the house of good health at both population and individual levels and good health care including self-care is built good health literacy is considered by the world health organization to be as important as many of the social determinants of health in its 2013 monograph on health literacy the who notes and i quote it health literacy is a stronger predictor of an individual's health status than income employment status education and racial or ethnic group end of quote mental health literacy is comprised of four distinct but overlapping components these are one understanding how to obtain and maintain good mental health two understanding mental disorders and their treatments three decreasing stigma associated with mental disorders and their treatments and four enhancing help seeking efficacy which means knowing when and when not to seek care where to seek care having competencies to enhance care seeking experiences and having self-care understanding and self-care competencies while these are all necessary components of mental health literacy how these are achieved can vary but before continuing to address that it is necessary to comment on what mental health literacy is not one it's not having a flashy website with information about mental health and or mental illness on it remember information does not equal knowledge and knowledge does not equal understanding two it's not a collection of sound bites from celebrities three it's not a march along the street or a designated special day or special week four it's not a song a movie or a series of social media engagements and five it is not a classroom resource if it has not met research criteria for effectiveness and is not provided by teachers who have been trained using effective interventions mental health literacy also needs to be effective and all interventions that call themselves mental health literacy must be able to demonstrate effectiveness in each of those four domains of mental health literacy that i just mentioned they must use robust quantitative research preferably longitudinal applying cluster or random sampling techniques and comprehensive statistical analysis measurements must be valid and specific to each of the components and self-reports of satisfaction with an intervention are not acceptable they're not a substitute for rigorous analysis unfortunately when we apply these necessary criteria to both identify and evaluate mental health literacy impacts the scientific literature does not support many of the so-called mental health literacy interventions that use today this forces us to search for those resources that have met those standards and not rely on sales people or enthusiasts who sell the title mental health literacy to promote or sell their products in order to be successful a number of important considerations about the application of mental health literacy interventions that have already demonstrated effectiveness in robust research are necessary remember that all these that i'm going to talk about now are in addition to the interventions already having demonstrated robust evidence of effectiveness so one they need to be developmentally appropriate the focus and delivery of mental health literacy interventions must meet the developmental needs of its target audience they are not a one-size-fits-all how mental health literacy interventions are provided to primary schoolers is different from how they're provided to secondary schoolers and to post-secondary schoolers and for each group the necessary research needs to be done two they need to be culturally sensitive and contextually appropriate in canada we have a significant indigenous population as well as substantial numbers of those whose birth country was not canada mental health literacy interventions need to be developed together with members of the communities to which they are directed this can also apply to identity groups such as lbgtq plus or different religions those directed at parents or human services providers such as youth workers or police must be created to meet their contextual needs and for each group the necessary research needs to be done three they must be embedded into existing institutions because if they're not as soon as some funding leaves the literacy intervention will stop this means that for young people mental health literacy interventions must become part of the school curriculum and provided at different points during each student's educational journey pre-teacher training programs should also include mental health literacy training and teacher professional development courses should be regularly available four these interventions must be valued and funded by the institutions who have responsibility for education and health that means that bureaucrats and politicians in both these areas of responsibility must champion and ensure that mental health literacy interventions are robust and ongoing and that funding is secure and to ensure that they're up to date and continue to be relevant ideally this review could be built into funding cycles six funding for research into mental health literacy should be part of health and mental health research funding we should focus on improving mental health literacy interventions addressing gaps in these interventions improving evaluation of these interventions implementation science for scaling up demonstrated effective mental health literacy interventions and so on this is so important it does not take much money and i would argue that a small investment in this area now will save substantial amounts in health costs later seven mental health literacy interventions provided by groups or organizations must identify evidence of positive impact as we have already discussed but additionally must include conflict of interest declarations in any research conducted by that group or organization groups or organizations selling mental health literacy interventions must be transparent in where their revenue is going and no publicly funded education or health institution should stay pay for a specific intervention if better or similar interventions are available at similar less or at no cost eight health or education government bureaucracies should consider providing independent evaluation of mental health literacy interventions using best-in-class tools such as are found in the cochrane collaboration intervention and making those assessments publicly available that people will know what things work and what things just say that they work nine while there is much yet to study learn and develop in the field of mental health literacy there already exists a well-researched and demonstrated effective intervention particularly for schools for both students and teachers designed for grades age to post-secondary consideration should be given to adapting and evaluating what already has been demonstrated to work and then using implementation science-based frameworks to implement widely in portugal the why school initiative undertaken by the non-government organization euthemia is a good example of that and ten finally an obvious location for advancing mental health literacy that is however not often utilized is through collaboration with health care providers especially primary care and mental health care clinicians linking with existing clinical services to promote and distribute best available evidence-based mental health literacy resources can be a cost-effective method for reaching large numbers of people so there we have it and we are coming to the end of our time together thank you for your interest in mental health literacy and i would like once again to thank the organizing committee for inviting me i look forward to a time when i can visit in person with you i have provided the organizing committee with the website informations that i spoke about in this talk in addition to that there are two individuals in portugal who have had some experience in the development and delivery of best available evidence-based mental health literacy interventions in the school setting and the material is all in portuguese they are dr susana costa from lisbon and dr richard guasmo from porto and i have given the organizers their contact details so if you're interested you can reach out to them once again obrigado e adios ok ok muito embora não esteja aqui conosco agradecemos naturalmente ao professor stand catcher pela sua pela sua pela sua tão interessante preleção eu vou fazer aqui um um breve comentário àquilo que foi dito e depois poderemos abrir aqui um espaço em que em que os interessados possam também participar e para ter algumas algumas ideias relativamente àquilo que foi dito e portanto na sua na sua preleção o professor stand catcher começa por por abordar a questão da linguagem do uso da terminologia psiquiátrica digamos assim e em relação a isto há aqui um aspecto que me parece fundamental que é isto é um papel de todos nós no nosso cotidiano ou seja todos nós ou muitos de nós temos muito enraizado muito enraizado ainda no nosso nossa linguagem uso algumas expressões e aliás o professor carlos sequeira há pouco até no debate anterior dava o exemplo de quando no parlamento alguém diz que uma determinada ideia esquizofrénica é o tipo de determinologia que está muito enraizado ainda em nós e usamos esses termos de forma de forma francamente errada e esse é um trabalho que passa é um trabalho de todos não é um trabalho apenas dos profissionais de saúde é um trabalho de cada um de nós no seu dia a dia enquanto cidadão melhorar a forma como utilizamos esses termos aliás se nós pensarmos um pouco existe um conjunto de termos como imbecil e idiota portanto que nós utilizamos como como insulto a outra pessoa e que tem como e que tem base na oligofrenia ou atualmente chamamos de debilidade intelectual e portanto usamos alguma terminologia de natureza psiquiátrica para nos referirmos de forma injuriosa a outras pessoas e esse é de facto um aspecto a questão da linguagem que devemos trabalhar não apenas nós no nosso dia a dia mas também por exemplo a comunicação social existem manuais feitos a nível mundial e também manuais feitos em Portugal sobre por exemplo a comunicação do suicídio como é que deve ser abordada uma notícia de suicídio por parte da comunicação social e vemos ainda muito mais práticas a esse nível não vemos ainda uma informação francamente passada de uma forma francamente negativa francamente errada e com potenciais consequências até mesmo para todas as pessoas que estão a assistir e para a forma como vão interpretar aquele acontecimento depois o professor Stan Kutcher aborda aqui uma questão que tem a ver com as emoções e com alguma psiquiatrização que tende a haver ou começa a tender a haver das emoções ou seja eu diria que a pandemia costumo sempre dizer que a pandemia tem alguma coisa de bom sobretudo quando do outro lado deste deste ecrã podem estar pessoas que até perderam familiares e amigos no contexto pandémico mas se houve coisa que a pandemia nos trouxe no ponto foi a universalização da experiência de sofrimento ou seja todos nós de uma forma ou de outra sentimos algum sofrimento no contexto no contexto pandémico o que não quero dizer é que tínhamos passado por uma experiência de doença mental e aquilo que se verificou no início da pandemia aliás houve uma tendência muito grande de passar a ideia de que queríamos todos sair de ali como no fim da pandemia sairíamos de ali todos com uma doença mental portanto que iria haver ali um fenómeno, fenómenos psiquiátricos a aparecer em Catadupa quando atualmente, claro que não podemos fazer ainda um rescaldo final da pandemia aquilo que verificamos é que de facto houve muitas pessoas que sofreram, houve muitas pessoas que tiveram ali experiências negativas algumas dessas pessoas de facto desenvolveram doença mental mas na grande maioria dos casos isso não aconteceu ou seja, para a grande maioria das pessoas aquela experiência de sofrimento foi negativa naquele momento naturalmente mas aquilo que lhes trouxe foi algumas capacidades, algumas competências, uma resiliência adicional para no futuro conseguiria enfrentar situações semelhantes e portanto eu fico muitas vezes com a ideia que às vezes há um antes e um após ou seja, aqui há uns anos olhava-se para as questões ligadas ao doençamento de alguma forma altamente estigmatizada portanto era um assunto quase tabu atualmente fala-se muito mas também se psiquiatriza demasiado ou seja, também existe uma tendência demasiado grande em dizer que uma experiência de stress por exemplo e o professor Stan Kutcher falava até da questão do stress antes de um exame por exemplo é uma experiência negativa em termos de saúde mental não, é uma experiência normal na vida de uma pessoa e que faz com que qualquer pessoa se mobilize realize aquela tarefa e que possivelmente até tenha mais sucesso no desempenho dessa mesma tarefa agora, aquilo que a investigação nos diz e também é importante ser claro em relação a isso é que as pessoas que passam por stress intenso durante muito tempo têm mais risco de desenvolver doença mental e portanto é essencial que distinguamos estas duas componentes que é o que é passar por uma situação de stress pontual num determinado momento e que nos faz crescer e o que é passar por um stress intenso durante muito tempo que pode eventualmente concorrer para o surgimento de uma doença mental embora o stress em si mesmo não seja uma alteração psiquiátrica digamos assim dizer também até porque o professor Stan Kutcher falou das componentes de literacia em saúde mental portanto falou de quatro componentes e a última delas fez muito muito sentido até porque estamos em Portugal e é uma questão que parece muito típica no contexto nacional que tem a ver com o conhecimento acerca dos comportamentos de procura de saúde ou seja, com o conhecimento que as pessoas têm sobre quando devem procurar ajuda e onde é que podem procurar essa ajuda e esse é um problema claramente nós temos em Portugal é um problema muito substancial e na área da psiquiatria de forma muito particular e que se reflete por algo muito simples que é o uso excessivo dos serviços de urgência no caso concreto dos serviços de psiquiatria ou seja, as pessoas recorrem em demasia à urgência psiquiátrica mesmo quando até são acompanhadas por exemplo já por um médico psiquiátrico em relação a isto importa distinguir duas situações que é as pessoas que vão a uma urgência psiquiátrica por falta de conhecimento ou seja, porque não sabem que aqui é uma questão de vivenciar não justifica uma ida a uma urgência psiquiátrica mas também a questão da falta de recursos ou seja, aqui há umas pessoas que vão a uma urgência de psiquiatria porque tendo um problema já identificado ou em surgimento não tem outro sítio onde ir ou seja, não conseguem marcar uma consulta de psiquiatria ou esperam demasiado tempo para uma consulta de psiquiatria num serviço público ou então não tem recursos económicos por exemplo para aceder a uma consulta num contexto privado depois, a última ideia que o professor Stemketscher nos trouxe e que me parece também uma ideia interessante tem a ver com a questão dos programas de promoção da literacia em saúde mental e no fundo ele diz-nos que nós não temos que inventar a roda ou seja, já existem alguns programas criados existem alguns programas validados importa agora abrir espaço para a sua implementação e às vezes também existe esta questão muito permanente que é nós andamos sempre à procura do programa de intervenção de mais um programa de mais uma estratégia quando muitas vezes elas já existem estas, onde acho que o professor Stemketscher abordou estão validadas no que diz respeito à sua eficácia e portanto aquilo que nos resta neste momento é acima de tudo pegar nelas e transpô-las para a prática utilizá-las no nosso dia a dia isso é que é o fundamental até porque nós e na área da saúde mental isto é uma coisa muito evidente nós produzimos muita investigação produzimos muito conhecimento mas depois existe pouca translação desse conhecimento que é produzido para o dia a dia das pessoas para a sociedade e para os contextos da prática clínica portanto o exercício a fazer é acima de tudo isso é portanto tornar tudo isto uma realidade e pronto temos aqui ainda ensego aqui o meu comentário temos aqui cerca de 14 minutos ainda para para algum para algum debate portanto se calhar haveria aqui a possibilidade não dá para Francisco se calhar se calhar nós podemos passar à seguinte porquê? porque eu ia falar não dá para ativar os participantes e portanto estarem aqui a fazer questões onde não está aqui o conferencista principal eu queria só aqui alertar dois aspectos que me parecem importantes até porque foram aqui alguns discutidos no bate-papo e o primeiro resulta desta desta questão que o Stan Ketcher falava que era a excessiva patologização de aspectos normais da nossa vida esse é um aspecto que eu acho que é fundamental e daí a importância dos profissionais de saúde a importância dos profissionais de saúde no sentido de fazer essa diferenciação e de contribuírem para a literacia de informarem às pessoas por exemplo que se eu tenho uma determinada situação se eu estou triste pelo evento negativo que isso é uma emoção normal é normal que eu esteja triste se tenho um evento negativo é normal que eu esteja contente no Porto eu ter ganho ontem porque isso é um evento positivo não é? desculpa era aqui uma parte mas hoje há aqui duas destas variáveis que são muito importantes e eu penso que por exemplo é que os enfermeiros especialistas em saúde mental têm um papel fundamental nos cuidados de saúde primários e nos cuidados diferenciados têm um papel fundamental os enfermeiros especialistas de saúde mental na ajuda às pessoas no âmbito delas conseguirem diferenciar quando algo faz parte é o que está até adequado aquilo que é promotor aquilo que é indicador de saúde mental e quando há algo que está desadequado e aí sim necessita de ajuda tem a ver com as questões da gravidade da intensidade das repercussões na funcionalidade etc etc depois um outro dado que me parece importante que é este que é as necessidades o tempo o tempo o tempo é uma variável muito importante do ponto de vista da saúde mental e é as pessoas querem que as respostas sejam para já ou seja se eu tenho uma dor se eu estou ansioso se eu estou triste quero que esta manifestação mude já e isto na saúde mental a questão do tempo é um aspecto importante é preciso que as pessoas sejam expostas a alguma adversidade para poderem encontrar estratégias para poder esta adaptação que o Cetano Kecher fazia tornar as pessoas mais resilientes e isto às vezes até é algo que é difícil de explicar e que é difícil depois de concretizar em termos em termos práticos mas é importante esta consciencialização e portanto penso que esta conferência foi muito muito importante para que nós não estejamos às vezes aqui com uma excessiva intervenção estarmos a criar pessoas mais frágeis e menos preparadas para o futuro e por isso aqueles dados que nós tínhamos tanto da da incidência e da prevalência da patologia psicátrica do consumo de psicofármicos ser desta desta magnitude não é? E portanto eram estes dois dados que eu gostaria aqui o nosso grupo não tem tanto a ver com o nosso grupo de investigação portanto da literacia e saúde mental positiva não tem tanto a ver com a questão da patologia mas claro que a fronteira entre a patologia e a patologia mental e a saúde mental é tênua não é? Portanto não se pode falar em saúde mental sem patologia mental nem vice-versa portanto nós incluímos aqui estes dois estas duas vertentes mas volto a dizer aquilo que nós tínhamos portanto esta questão da literacia e aquele dado que ele nos disse da influência que a literacia tem ou da relação que existe entre os níveis de literacia e depois o aparecimento da doença mental portanto a relação que existe entre a literacia e eu estar ou não protegido face à doença mental e depois aqueles dois tópicos que nós estamos trabalhando no grupo que a questão é a primeira ajuda visa essencialmente capacitar as pessoas para elas perceberem quando esta é uma emoção que elas estão a surgir se ela é anormal se não é normal se está adequado ao contexto se não está adequado ao contexto se precisam de ajuda ou não precisam de ajuda e de que tipo de ajuda precisam e portanto penso que esta intervenção é uma intervenção fundamental e que precisamos começar a trabalhar mais nos diferentes contextos de saúde Professor Carlos deixe-me só eu estava aqui a olhar para o bate-papo há aqui uma questão que não é para nós não é para o professor que quer dizer mas do Xavier da roada embora o professor Ricardo Guzmão já tenha respondido de forma bastante clara mas tem a ver com aqui o Xavier da roada pergunta se existem ferramentas portanto instrumentos para avaliar a ansiedade no fundo para distinguir se ela é natural ou patológica e depois pergunta se haverá sobrevalorização da ansiedade mesmo no local de trabalho não sei se o Xavier é por sinal de saúde não faço não faço ideia mas agora só tentar aqui esclarecer o que é nós é importante os dois fatores que o professor Carlos já falou que é a questão temporal ou seja se nós nos sentimos hoje ansiosos por exemplo em relação ao exame que vamos fazer amanhã isto até muito no caso dos estudantes se eu me sinto hoje ansioso porque amanhã vão ter uma entrevista de emprego isso por si só não é uma coisa patológica como é evidente se as manifestações de ansiedade se agastam no tempo ou seja se eu vou percebendo que há vários momentos da minha vida quase no dia a dia em que estou quase de forma antecipatória a pensar no que vai acontecer a seguir e isso me provoca sofrimento que é a segunda vertente que aliás o professor Ricardo Guzmão também já referiu ou seja me provoca desfuncionalidade aí sim poderemos estar a entrar num domínio patológico da ansiedade de qualquer forma nós os instrumentos de avaliação são muito úteis para nos permitir para permitir perceber se existem ou não alterações em termos de saúde mental mas quando queremos distinguir se há doença ou não há doença importa procurar naturalmente um profissional especializado nesta área e aí sim ser avaliado por essa pessoa e depois há aqui este ponto sobrevalorização da ansiedade eu acho não se pode dizer que existe sobrevalorização da ansiedade sobretudo num país como o nosso em que temos até tantas pessoas com perturbações de ansiedade portanto sobrevalorização não parece que exista de forma alguma existe em alguns casos eventualmente alguma psiquiatrização do fenómeno embora também acredito que exista muito o contrário que é pessoas que vivem com muita ansiedade no seu dia a dia e que por vergonha por um estigma não é associado à condição de potencial doença mental não procuram ajuda e preferem viver com esse sofrimento contínuo e constante e francamente disfuncional por entenderem que aquilo faz parte do dia a dia e é normal e portanto não procuram essa ajuda portanto acho que também não devemos dizer que existe sobrevalorização não há de facto casos de perturbação de ansiedade e as pessoas devem procurar ajuda se sentirem que precisam de ajuda nesse sentido Diogo Bem, posto então este momento culminávamos este segundo encontro internacional de literacia e saúde mental positiva com este último instante agora designado para a introdução de um novo paradigma o conceito integrado de literacia e saúde mental positiva e para isso chamo a primária coleção da professora Ana Nissen Bjornsson portanto da Norwegian University of Science and Technology sendo que este momento dispõe também igualmente de uma moderação concretizada pela enfermeira Tânia Morgado portanto enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica no hospital pediátrico do centro hospitalar universitário de Coimbra Então muito boa tarde a todos antes de mais quero agradecer à Comissão Organizadora e Científica por este evento e quero agradecer a todos os colegas que estão aqui ainda presentes a esta hora do dia neste dia que já vai longo muito obrigada então mais uma vez cumprimento realmente a professora Ana Nissen e nós temos aqui o privilégio de ter realmente aqui a professora connosco vou dirigir-lhe apenas algumas palavras e depois também farei aqui uma breve introdução a nossa professora Ana Nissen que é norueguesa que vem partilhar connosco a sua experiência ela é enfermeira de saúde pública mestre em ciências de enfermagem na área da educação mestre em saúde pública com doutoramento em ciências da saúde na área da saúde pública é professora associada no departamento de saúde pública e enfermagem da Universidade de Tecnologia e Ciência na Noruega a professora Ana apresentou o primeiro artigo sobre o conceito da literacia e saúde mental positiva em 2017 partindo realmente deste conhecimento desenvolvido anteriormente nomeadamente pelo professor Ketscher por isso há aqui realmente um trabalho anterior que também ajudou ao seu trabalho desde essa data ela e os seus colaboradores têm várias publicações nesta área e nomeadamente na fase desenvolvimental da adolescência ela vai então falarmos um pouco sobre esta evolução do conceito da literacia e saúde mental nesta visão e dimensão mais positiva reforçando a primeira componente do conceito como nós já vimos até agora nesta conferência denominada e literacia em saúde mental positiva um novo paradigma Dear Professor Anne you have several publications about the positive mental health literacy concept it's a great honor to us have you in this conference so we can't wait to hear you the floor is yours and you can share your screen thank you thank you so much I will share my screen in a few seconds here we go does it look like you're seeing what you're supposed to see well we need if you can put it in the big in the big in the what so you don't you don't see my screen now you see my presenter view but just all the slides and not the one that you can talk about I don't know if you can put it in the bigger mode okay that's okay it's okay now thank you that better yes okay it's excellent thank you let's see here and thank you so much for inviting me I didn't understand much of the introduction but I trust that it's all good so but I would really like to thank you Tanya for the excellent organization preceding this session and I highly appreciate your cordial and very useful management of the process leading us up to today and I would like to truly thank you for the invitation to speak at this second international meeting on literacy and positive mental health because I think it's absolutely fantastic that this meeting is held gathering professionals dedicated to literacy and positive mental health because that's both to me remarkable and equally important it makes me happy and it makes me hopeful happy to see the movement towards positive mental health currently taking place across university across nations and hopeful that we in the near future can remove the question mark that I've added to today's talk's title positive mental health literacy a new paradigm with the aim of actually removing the question mark already at the aim of this presentation this is the agenda for the next 20 minutes or so I'll talk you through what I think about a paradigm shift in mental health literacy focusing on childhood and adolescence with a specific focus on adolescent mental health the concept of positive mental health literacy will be covered from my perspective grounded in the basic psychological needs theory before we sum it up and hopefully share some future thoughts I added the question mark to the title because I think about positive mental health literacy as an integral part of mental literacy that has not received the attention that it deserves more than a big shift in paradigm and giving a talk about a new paradigm it commits because a new paradigm is a new way of thinking or doing things that replaces the old way and in my dictionary when I looked it up it's defined as a set of beliefs that replaces another set of beliefs that is believed to no longer apply a shift or change of paradigm in healthcare that should lead us to better practice leaving behind something we don't want anymore for better knowledge for a better world and guiding best practice for healthcare professionals and before moving forward I would like to introduce you all to my brother this is a picture of my little brother he finds diagnostic criteria for depression on TikTok and he talks about normal emotional variation and mental health diagnosis as two sides of the exact same story like professor Kutcher says a feeling of sadness for a few days it's described as depression all natural ups and downs in quite an ordinary adolescent life are self diagnosed as depression anxiety or ADHD and my brother he is not alone because this confusion concerning the overload of health information that we all are receiving on a regular basis how we use it and how we relate it to our everyday lives that are related to mental health literacy so the confusion my brother experiences on how to handle this information found on both social and traditional media it transcends other characteristics well known to affect health like race income gender and geography and that I find very interesting because where people come from their background their previous history their income we as healthcare professional we can't change or do very much about but a population's health or mental health literacy are factors possible to change with a potential great benefit for the health of the population so this is what inspires me to focus my work on positive mental health literacy as a concept and as a working strategy for school health services in Norway because school health services main aim is to promote good health in the child and adolescent population because I strongly believe like Whitney Houston that our children are our future in a public health perspective I find it very reasonable to invest in the young aiming at growing a happy healthy and productive adult population because it's our responsibility where I find nurses and especially school nurses in a crucial position to teach the future generation well because previous research on adolescent mental health have mainly been focused on mental disorders like anxiety and depression which are common alignments among adolescents my work and this talk however focuses on mental well-being and the positive aspects of mental authority as a contribution to maybe not change the world but to add on an important aspect to the traditions of mental health research and clinical practice represented and inspired by the beauty that all people especially the young possess inside and it's not only the beauty of the rising generation that argues for investing in young people's health Nobel Memorial Prize winner in economics James Heckman he states that the greater investments in young children will give greater returns in education and health and productivity so from a public health perspective children and adolescents constitute a core target group for mental health literacy research and intervention because during childhood and youth fundamental cognitive physical and emotional development processes take place and in addition health related behaviors and skills are developing as a natural consequence of growing up as a result these early stages of life are regarded as crucial for healthy development as well as for personal health and well being throughout adulthood so the importance of childhood and adolescence for the development of mental health skills health related knowledge and healthy behaviors is well established in science but then research is in this phase is very important but childhood and adolescence is a diverse period in life as illustrated on this slide from the very young children in diapers to the adolescence soon entering early adulthood and this diversity requires diverse approaches to mental literacy as a concept in measuring mental literacy and interventions targeting this group and a shift in focus from mental ill health to good mental health is in my opinion essential in order to promote good mental health in this population because adolescence is known to be a critical and transitional period in life it's often associated with challenges but it also represents a window of opportunities opportunities for health education for growth and development and the adolescence they are sensitive to influence in the process of finding independency and assuming their adult roles in society and a focus on mental ill health in this critical period in life compared to a focus on good mental health was a very important question and a food for thought for me working on mental health literacy important questions that we asked was what aspects are we focusing on teaching adolescents about mental health and the answer was in both research and clinical practice the main focus was mental ill health and the second question then was what results does it provide us with this focus that we had over the years on mental ill health because we know that adolescent health in Norway Europe United States Canada it's generally good however mental health problems are reaching historic all-time highs and receiving considerable attention as a public health issue to address we have ongoing discussions speculating if these high rates represent a true increase or if it's primarily an expression of increased attention to or the openness about mental health problems or a lower threshold for reporting mental problems and considering symptoms problematic but no matter the reason we need to understand and we need to act on the fact that the adolescence they are experiencing and reporting issues with their mental health and a key concept in the understanding is positive mental health literacy but then what is positive mental literacy exactly I utilize a definition by our previous presenter Professor Kutcher which is for me a big star so it was very lovely to sit here and listen to his talk very inspiring talk because professor Kutcher and his colleagues they outlined four key components that he mentioned himself too understanding how to obtain and maintain good mental health understanding mental disorders and their treatments decreasing stigma related to mental disorders and also enhancing help seeking efficacy traditionally mental health literacy and all its measures have focused on the three ladder boxes knowledge and beliefs about mental ill health rather than on the whole concept of mental health literacy fortunately in the past years mental health literacy has evolved from a focus on mental ill health and being just a risk factor to providing actually an asset for health that can be strengthened through educational initiatives but yet including the understanding of how to obtain and maintain good mental health was not prominent in mental health literacy literature as I started my work with my PhD in 2016 I wanted to focus among healthy children and healthy adolescents to be mainly in the red box focusing on assets and knowledge of how to obtain and maintain good mental health rather than teaching the kids about mental ill health and having them to the literature and how to measure mental health literacy a gap between this conceptualization and available measures was identified because there measures out there but no consistent measure of mental health literacy measuring all four components and no available measure for positive mental health literacy could be found in the literature at that point the measures that were identified for child and adolescent health and health literacy included the myride of components ranging from measuring reading word recognition pronunciation behaviors knowledge empowerment attitudes but most common of all the recognition of mental disorders so the focus on mental disorders in ill health was notable and the fact that the positive aspects of mental health literacy was missing bothered me so further I would like to address the artificial distinction between health and mental health because I do believe that we have one health as humans and talking about health and good health includes all aspects of health however for research and focus purposes I see the benefits of this division and further I would like to strike a blow for the UN development goal number three good health and well-being talking about good health and well-being where we have professor Peter Yort elegantly sums it up good health has the one who has the ability and capacity to master and adapt the inevitable difficulties of life and everyday demands yet what it takes to obtain and maintain good mental health can be highly individual in order to further expand the paradigm shift towards including positive mental health literacy there was a need for a measure and in order to measure the definition needs to be operationalized and preferably theory driven so that is where the basic psychological needs theory enters the picture because across cultures research has found that there are three basic psychological needs that needs to be satisfied in order to promote well-being the three dimensions of the basic psychological needs theory competence to cope autonomy and relatedness was therefore used to develop and classify items for measuring positive mental literacy among adolescents competence refers to the ability to cope with normal challenges in life and experiencing mastery and effectively managing one's environment autonomy refers to the importance of sense of a free will and to act and make choices out of one's own interests and values while the final dimension relatedness refers to the social support and address the desire to interact with and feel a connection to other people and also the caring brothers so we use the theory expert groups and focus group discussions with adolescents to develop a measure for positive mental literacy because in order to change the focus of research and practice measures are needed so the mental health promoting knowledge scale or the MHPK10 is a one-dimensional scale measuring the knowledge level of how to obtain and maintain good mental health among adolescents so it's found to be a reliable and valid scale in our population however there are areas for further development the variations detected by the scale is small and there is also a ceiling effect in the measure that is important to consider if it's used when interpreting the results but it is a scale that I feel confident using and I consider it a solid step towards a sound valid measure for mental health literacy but the work is definitely not done and on that note there are currently ongoing studies in more than 12 countries that I'm aware of using the measure and testing it and it's translated to several languages including Portuguese and validation studies are published so even though the scale has its flaws and it needs further development the interest for the scale has been above all expectations and I think it indicates that more people than us see the need to include the positive parts of mental health literacy working with mental health so I'm not saying that by shifting our focus from mental ill health to positive mental health all problems will be solved because there obviously still a need for knowledge about mental ill health too but I do believe a shift in focus will benefit adolescent mental health because let's say that I as a school nurse I visit a class for two hours for health education purposes which we do in Norway often and I will use those two hours to talk about signs and symptoms of cancer what will happen a whole lot of those kids will be scared they'll feel symptoms of cancer and they'll worry and why do we think that we should do health education of signs and symptoms of depression anxiety and self harm the focus should be on positive mental literacy how to obtain how to maintain good mental health not on recognizing diagnostic criteria and ill health in order to promote good health in the population thus I believe that positive mental health literacy is part of the solution in addressing the increasing adolescent mental health issues and this is supported by research findings here you can clearly see the association between mental well-being and positive mental health literacy we found that the adolescents who scored low on positive mental literacy they scored lower on mental well-being and those who scored high scored higher so it's the form of this though we know that the variations are small so you may notice that the y-axis here it's shrunk and considering the ceiling effect found in the measure of both positive mental literacy and mental well-being in this model the relationship and association might be even stronger than we are able to detect in this model so simply put learning about how to obtain and maintain good mental health probably affect the experience mental health and that is important in the discussion concerning the historic all-time high numbers of self-reported mental ill health among adolescents perhaps having this knowledge of normal variations and good mental health can make it easier to cope with life's normal ups and downs and maybe the adolescents with this knowledge not necessarily report mental discomfort that we all experience every now and then as mental ill health with that I'm ready to remove the question mark of today's talk because a new paradigm is a new way of thinking or doing things that replaces the old way and I'm confident that a change on how we work on promoting child and adolescent mental health on the population level is ready to be renewed with a shift from preventing mental ill health to promoting good mental health by including positive mental health literacy in our work both in research and in clinical practice so thank you so much for listening and any questions or discussions are welcome and please don't hesitate to shoot me an email if you think about something later because I'm always happy to discuss when it comes to mental health literacy thank you thank you professor and we want to thank you very much for your fantastic presentation and after this long day we will have some time for one or two questions or comments from the audience we can see the chat and maybe we have one or two while someone will thinking I can I can do one question eu vou partilhar aqui uma questão com a professora Han aposentou nos aqui uma visão muito interessante da importância da literacia em saúde mental positiva nomeadamente nesta fase da adolescência e até mais cedo e da importância de intervirmos precocemente ao nível da promoção da saúde mental e da literacia em saúde mental neste caso ainda mais positiva numa visão cada vez mais positiva falou-nos aqui realmente deste enquadramento teórico das necessidades nomeadamente ao nível da competência da autonomia da relação e ao mesmo tempo apresentou-nos um instrumento da avaliação que tal como também nos dizia aqui o doutor Ricardo naturalmente tem todo o interesse quando avaliamos o impacto de uma intervenção e a minha questão vai um pouco nesse sentido os desafios que nos trazem agora também este conceito para a intervenção o que é necessário ainda fazer em termos de intervenção e na verdade é isso que eu vou agora partilhar aqui com a professora Han Professor Han I have one question you and your colleagues gave us a great contribution to the theoretical framework of the concept of positive mental health literacy and at the same time to develop of a positive mental health literacy assessment instrument so for now I have one question is what are the challenges of for intervention in the promotion of positive mental health literacy and if you can share with us your experience in this area for instance with the adolescence I don't know what interventions have you done for now in Nore we can hear you there you go okay okay now you can hear me yes okay yeah thank you for that question because in Norway as I tried to describe we previously have had interventions or education health education going out from the school health services talking a lot about depression anxiety self harm how to deal with mental ill health and a new intervention that was developed concurrently with the research that we did was actually trying to promote positive mental health literacy grounded in what the adolescents wanted to know something about so we were talking and discussing friendship with the adolescents okay how to be a good friend what does it mean to you and the adolescents were very talkative about oh yeah we know that it's important to have one good friend but what if I don't have that friend and then we talked about okay what do we do about that you might be that friend yourself like very practical and down to earth like saying hi to someone that you really don't know trying to go out there and make friends not by like being crazy or anything but yeah the easy part of saying hello to someone you don't know and also we were practicing how to stand in front of your class and doing a presentation we were talking about eating habits we were talking about how to handle an exam like professor Kutcher we're talking about we're not focusing on the stress but focusing on the good of the stress it helps you actually perform on your exam it's nothing bad and the same thing which you're if you're feeling sad or overwhelmed it's something good that helps you deal with your life it's nothing that we should treat or go see a psychologist because we feel sad that's part of so normal emotional variation was a big thing in the intervention which I believe is very important for the adolescent to learn about but life is not you think it logs on Instagram or TikTok or whatever they find their inspiration thank you thank you your intervention it's about the development of competence autonomy and relatedness isn't it so focus on it thank you a professora Anna partilhou aqui connosco realmente a intervenção que estão a desenvolver na Noruega é muito centrada nas dimensões que apresentou na sua comunicação de competência de autonomia de relação com os outros deu aqui alguns exemplos como por exemplo trabalhar as relações de amizade mas na verdade se não houver um amigo podemos ser amigos de nós mesmos trabalhar aqui um bocadinho autoestima ao mesmo tempo aqui as questões da capacidade na relação com os outros também na apresentação de trabalhos deu-nos aqui alguns exemplos eu eventualmente até lhe vou pedir se pode partilhar connosco o artigo onde divulga a sua intervenção professor I don't know if we can ask you the article the manuscript where you describe your intervention maybe it's interesting for us you sharing the chat if you can do it for us the link to the message or the article where message described yes thank you thank you I don't know if we I don't know if we I don't know if I don't know if I don't know if they have any program formalized in institutions of promotion of mental positive if you have a question he asked if you have some program of that intervention in the schools how are you organizing in Norway do you have the implementation of the program in several schools how do that articulation how we implement the working strategy yes yeah because in Norway we have school health services on each school so every school has a school nurse and a school what do you call it physical therapists and we work together with the teachers so you can access the classrooms with health education and also in the MESS working strategy we ask the adolescents once a year what are they thinking about what are the issues they're dealing with right now when we try to address those in the health education that we give in each class so if there are specific issues in one school we address that like if one class reports we're not eating breakfast okay then we go to that class and talk about the importance of eating breakfast or why they don't feel like eating or instead of dealing with one in one students coming to our office we try to go out there and talk to everybody about building the positive mental health literacy so it's been hard work to be able to work together with the schools and be able to come into the classrooms but after starting doing that questionnaire in the beginning of the school year it was so much easier because then we could go to the teacher and say you know in this class we see that you struggle with the autonomy students are frustrated because they can't decide when they have their tests and then we can go in there and talk to them yeah no we can't decide you have to do the test whenever the teacher tells you to do the test but you have other things in life you can decide about so trying to help them to see what aspects of life they do have autonomy because no one has autonomy over everything we have to go to work you know but there are different things and focus on what they can decide instead of focusing on what they cannot decide okay thank you do you have the program in all the schools of your country with the protocol with the government of is okay okay that's that's our next project where because we have national guidelines for our school health services and now our department or division of health are included in the next project and wanting to rewrite the national guidelines if and we're going to do more research and if this actually because there indicates that it's effective but we need more research and they're really into working with us as a research group to see if this is something that we should actually update the national guidelines so for now it's in mid-Norway so maybe one-tenth of Norway okay thank you a professora Ana partilhou connosco então que ainda não é um programa generalizado ainda estão a fazer investigação para chegar a resultados efetivos e poderem generalizar diz que é o próximo passo é o próximo projeto aqui no seu percurso professor we have another question here professor Maria Nogueira asks if that's one of the biggest problems for teenagers is their relationship with their parents how is this dimension addressed in Norway and what is what your experience about this yeah thank you for a good question um we are as a school health services present at the parent teacher conferences not for the individual ones but for when they meet the classes every autumn um but it's something that we really should work more on definitely and because but also then I think it's a hard because the relationship should kind of be hard with a teenager it's part of growing up it's part of the normal pain of growing up both for the parents and for the adolescents I think so we shouldn't kind of think that we should take it away because then we have we take away the possibility to grow by fighting and fighting your independency finding your own place in this world and I think that is important for the adolescents even though it's painful for parents but we do a collaboration and try to talk to the parents also about this that it's normal it's all about normal emotional variations for parents and teenagers yeah thank you your program is only with adults and so or have also the parents and school community it's during school hours so the school community is involved as I mentioned it was harder before we have this questionnaire so we could go to the teachers and tell them this is how it is in your class because then we're like health is not our responsibility you do the health thing and I do the teaching thing but that helped really to see the connection between health and teaching for the teachers too and for the whole community the only thing we involve is the parents once a year in those meetings probably not enough but yeah thank you it's a great honor to have you here so we wait in the next years you can share with us the results and all your work so thank you again thank you nós concluímos esta mesa realmente a professora Anne fala aqui desta necessidade também de trabalhar com os pais e a relação parental são aqui vários desafios que ficam aqui agradecemos imenso mais uma vez a todos e passo a palavra agora ao professor Carlos muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade obrigado Ana obrigado Tânia nós estamos mesmo no final era só mesmo agora para finalizar portanto em nome da organização quero agradecer a todos os palestrantes que nos brindaram com o seu saber e com a sua experiência e isso para nós é muito importante quero também agradecer à comissão organizadora e científica deste evento portanto às pessoas que trabalharam mais neste evento e que permitiram que se realizasse este encontro este segundo encontro internacional de literacia e saúde mental quero também agradecer aqui aos serviços de imagem na pessoa da Sandra e da Maria do Amparo e do Alexandre na Informática que nos deram aqui o apoio e com esta logística tudo ocorreu bem foi para nós também muito gratificante e depois quero expressar a minha a minha satisfação pela forma participada como este evento decorreu portanto foi evento muito participado e dizer que nós somos um grupo um grupo de investigação que eu tenho orgulho em coordenar mas somos um grupo um grupo vasto e que estamos disponíveis para em conjunto ajudar a construir um caminho no âmbito da literacia da literacia da saúde mental positiva e portanto ajudar aqui a construir um caminho com mais literacia com mais saúde mental positiva deixar uma nota que era e que também já foi aqui dito que era a literacia e saúde mental ajuda a salvar vidas isto é um aspecto importante ajuda a tornar as vidas mais significativas também é um aspecto importante e ajuda a tornar as vidas mais satisfatórias quer as próprias vidas quer as vidas dos outros e portanto o investimento na literacia e na saúde mental positiva é um investimento em nós um investimento nos outros por isso bem-haja a todos e pelas horas que partilhamos juntos e esperamos que daqui a dois anos voltaremos a estar aqui a partilhar os resultados do nosso projeto e de outros projetos eu podia só agora aos membros do grupo que saíssem depois deste link e nós vamos entrar no outro link quando vamos fazer a reunião do nosso grupo a quem não é do grupo desejar um bom fim de semana a todos e um bom fim de semana prolongado e aí e aí Obrigado.